Atacadão com muito mais economia. São muitos produtos de diversos setores com preços ainda mais baixos. Tá esperando o que para reabastecer o seu negócio ou a sua casa no seu parceirão? Você tem a comodidade de parcelar suas compras em três vezes sem juros com os cartões. Mastercard, Visa, Elo, Cartão Atacadão, Diners, Amex e Hipercard. Fim de mês imbatível é até 31 de março. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte condições nas lojas. A Opus transformou a Reserva Ibiti em realidade. Um polo de alto padrão com a vizinhança seleta 100% Opus. As margens desse cinturão verde surge o Opus Ibaté. As maiores residências da Reserva com metragens de 170 a 207 metros quadrados e penthouses de 297 a 419 metros quadrados. O ponto mais alto para a família prosperar. Visite o decorado no showroom Opus ou acesse opusibaté.com.br Goiás acelera com o maior programa de infraestrutura da sua história. Dezessete bilhões de investimentos até dois mil e vinte e seis. É obra pra todo lado. E já tem muita obra sendo entregue. Pavimentação da GO 239 no distrito de Bandeirantes. Asfalto da GO 156 de Mundo Novo ao Irapuru. A GO 180 em Jatai, jata pronta e inaugurada. A GO 080 entre Goianésia e Barro Alto foi reconstruída. As rodovias 306 e 341 na região de Mineiros também já foram entregues. A duplicação da saída de Goiânia para Bonfinópolis e o Viaduto da Fé em Trindade estão em ritmo acelerado. E a duplicação de Morrinhos para Caldas Novas já foi iniciada. E vem muito mais por aí. Goiás, o estado que dá certo e tem o melhor governo do Brasil. O seu Caterpillar está parado por problema de injeção? Eurodiesel tem a solução. Seu parceiro especialista em toda a linha Cate. Dispomos de conjuntos de bombas de alta pressão. Unidades e injetores novos e remanufaturados à pronta entrega. Atendimento em campo, com agilidade e confiança. Eurodiesel, pioneira no Centro-Oeste em injeção Caterpillar. Tecnologia a seu serviço. Três cinco sete meia, três meia quatro meia. Três cinco sete meia, três meia quatro meia. Todo dia, toda hora é hora de notícia atualizada. Aqui na Band News FM Goiás. Sintonize noventa ponto sete FM. Ou nos aplicativos Band Play e Rádios Net. Também estamos nas redes sociais e no YouTube. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Onésio, brasileiro Alvarenga. A casa colorada. A casa do Vila Nova. Agora, exatamente cinco horas três minutos da tarde. Daqui a pouquinho, sete e meia da noite tem bola rolando. Decisão de Copa do Mundo para o time colorado. O Vila, com o apoio da sua torcida maravilhosa. A torcida mais fiel. A torcida mais fanática. A torcida mais espetacular do futebol goiano. Entra em campo, buscando uma reviravolta histórica. Primeira partida. Vitória do time da Aparecida em Aparecida. 2 a 0. Hoje o Vila precisa vencer. E precisa de uma vitória com muitos gols de diferença. Dois gols de diferença vão levar a decisão para as penalidades máximas. Três ou mais. O Vila vai chegar a mais uma decisão na sua história. Vila Nova e Aparecidense. Aparecidense e Vila Nova. A partir de agora, com carga máxima de emoção. Você da torcida colorada. Você do time da Cedinha querida. Você está na casa do futebol goiano. Aumente o volume do seu rádio. Na maior audiência proporcional do rádio brasileiro. Na mais bairrista do seu rádio. Começando mais uma edição do Futebol Band News. Vem comigo nessa torcida brasileira. Cedro Esporte. Vila. Mais um, hein. Mais um, hein. Tigrão, oh, oh. Tigrão, oh, oh. Tigrão, oh, oh, oh. Tigrão, oh, oh. Tigrão, oh, oh. Tem que lutar Até morrer Tigrão, oh, oh, oh. Tigrão, oh, oh, oh. Tigrão, oh, oh, oh. Vila. Vila. Amém. Amém. Vai começar o melhor futebol de todos os tempos. Futebol Band News FM. A emoção do jogo, o comentário certeiro, a informação precisa. Com o padrão das feras do esporte. Futebol Band News FM. Diabo Menezes. Fala, família. Boa tarde pra você de Gugânia. Boa tarde pra você de Gugás. Boa tarde, meu Brasil querido. Brasil. Alô você, meu ouvinte amigo. Alô você, meu ouvinte fiel. Tá tudo bem, né, fã de futebol? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Super Futebol do Povo. Em FM 90.7. No canal do YouTube da Rádio Mais Bairrista do Brasil. Alô você do radiosnet.com. Alô você de todas as plataformas de vídeo, de áudio. Band News Gugânia comunicando com você. Aqui é o microfone mais ouvido, mais aplaudido. O microfone do povo. O microfone do futebol goiano. Hoje uma quarta-feira chuvosa. Quarta-feira fria. Aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Neste momento, aqui no termômetro Band News Gugânia. Sendo marcados exatamente 25 graus de temperatura. Mas à noite, às sete e meia da noite, o clima vai esquentar demais da conta. Hoje vai sair o segundo finalista do Campeonato Goiano 2024. O Atlético já está de camarote. Tranquilo. Esperando apenas a confirmação do seu adversário. Finaiza a partir já do final de semana. O primeiro jogo, independentemente de quem passar. Não importa o adversário de hoje, ou Vila Nova ou Aparecidense. Quem passar para a final, vai fazer o primeiro jogo em casa. Ou no Onésio Brasileiro Alvarenga, no caso do Vila Nova. Ou no Aníbal Batista de Toledo, no caso do time da Aparecidense. O segundo jogo, a grande finalíssima, é no estádio Antônio Bacioli. No tradicionalíssimo bairro de Campinas. Agora, cinco horas, oito minutos da tarde. Hora certa, frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. Vem comigo nessa nação vermelha. Vem comigo nessa torcida brasileira. Futebol Band News começando agora. Oferecimento das maiores, melhores, mais consumidas marcas brasileiras. Futebol Band News oferecimento. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Vem a economizar na papelaria tributária. Vedasil especializada em uma ampla gama de serviços hidráulicos. Mais informações pelo nosso site vedasil.com.br Center Pisos anuncia argamassa sem um quartizolite apenas 12 reais e 90 centavos. E Primeira Mão by Saga, a mega plataforma para você trocar de carro. Primeira Mão, exclusividade do Grupo Saga. Agora tem futebol na Band News FM. Tiago Mendes. Alô minha gente, sou o Goiano. Meu time também há 5 horas e 10 minutos da tarde. 5 e 10 agora. Alô você nação colorada que está ligada no canal do YouTube. Vai deixando o teu like, vai deixando a tua curtida. Oferecimento Like Móveis, a principal imobiliária de loteamento de Goiás. Deixe o like agora. Deixe a curtida neste momento. Com mil likes no canal do YouTube. Tem camisa oficial do Vila Nova. Apresentaço da nossa Albino Construtora. Marca forte em Goiás. Campeoníssima em tecnologia e também entrega. E também tem, é claro, uma caixa de ferramentas maravilhosa. Tem furadeira de impacto também. Apresentaços da nossa casa do barcelero precisou lá tem. Então vai deixando o teu like, vai deixando a tua curtida, vai deixando a tua participação. Aqui no microfone do povo, na rádio Band News Goiânia. Muitos prêmios, muitas coisas boas para você nesta transmissão de quarta-feira que está começando agora. Cinco horas, onze minutos da tarde. Imagens para você do gramado santo. O gramado sagrado aqui do Onésio Brasileiro Alfarenga. A Casa Colorada. A Casa do Vila Nova. Tudo ao vivo para você. No trabalho do nosso grande J.V. Barros, o melhor produtor do Brasil. E também na imagem do nosso grande Ronaldo Alves. Alô, Ronaldinho. Tudo pronto? Sete e meia da noite. Alô, Nação Vermelha. Alô, torcida colorada. Alô, torcida do meu Vila Nova. Alô, torcida mais apaixonada. Alô, torcida mais fiel. Alô, torcida mais fanática. Torcida do Vila. Hoje é dia do milagre acontecer aqui no Onésio Brasileiro Alfarenga. Uma quarta-feira que será lembrada pela história. Uma quarta-feira que daqui 10, 20, 30 anos será comemorada. Será relembrada com carinho como o dia em que o Vila Nova fez história. Em que o Vila Nova conseguiu reverter uma vantagem fantástica da Aparecidense. Nada pra você, Vila Nova, é fácil. Tudo pro Vila é mais difícil. Sempre foi assim na história, colorada. Uma história de superação. Uma história de conquistas. Uma história de paixão incondicional. De amor incondicional. O sentimento pelo Vila Nova é diferente. O Vila é como se fosse o seu filho, né, meu querido ouvinte? É como se fosse o seu pai. É como se fosse a sua mãe. É um sentimento que rasga o peito. É um sentimento que domina. É um sentimento que toma conta. Esse Vila Nova é porreta demais. Esse Vila Nova é maravilhoso demais. Esse Vila Nova é apaixonante demais. Ei, Vila Nova. Ei, Vila Nova. O teu povo te ama, meu Vila. O teu povo é apaixonado em você, meu Vila Nova. A tua camisa vermelha, o vermelho do sangue, o vermelho da superação, o vermelho da paixão, o vermelho acima de tudo do impossível. Hoje é dia de milagre. Hoje eu vou presenciar com os meus olhos o milagre aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. O milagre da multiplicação dos gols. O milagre da reviravolta. Hoje o Vila Nova vai provar para o Brasil porque é um dos times mais queridos. Mais amados do Centro-Omeste Brasileiro. Mas para isso acontecer, o Vila precisa de você. O Vila precisa da tua certeza, torcedor colorado. Você que está nesse momento desanimado em casa. Você que está em dúvida. Eu não sei se eu vou para o Oba. Está chovendo. Que chova canivete. Que chova pedra. Que chova pedaço de pau hoje aqui no Oba. Larga tudo o que você está fazendo agora. Pega a tua família. Pega a pessoa que você ama. Pega seus amigos. Mete essa camisa vermelha. Mete esse manto colorado. Coloque essa camisa do Vila. E vem para o Onésio Brasileiro Alvarenga. Cantar durante os 90 minutos. Cantar durante toda a partida. Não importa o começo do jogo. Não importa se o gol demorar. Você tem que acreditar, Vila Novense. Nada é impossível. E para o Vila Nova. Muito menos. O Vila é o time do impossível. O Vila é o time da virada. O Vila é o time da glória. O Vila é o time do povo. Pelo povo. Para o povo. Vem para o Oba. Vem para a sua casa, torcedor do Vila. Enfrenta o frio. Enfrenta a chuva. Prepara essa garganta. E cante durante os 90 minutos. Uma coisa eu te peço. Joga com raça e paixão. Honra essa camisa. Meu poderoso Tigrão. Eu já estou arrepiado agora. Faltando pouco mais de duas horas para o jogo. Eu já estou imaginando essa torcida pulando. Essa torcida cantando. Essa torcida emocionando. Essa torcida fazendo a diferença. Essa torcida jogando junto. Alô, esquadrão. Alô, esquadrão. Você é tão sensacional. Que você tem uma estrofe completa. Uma participação completa no hino do Vila Nova. Tua torcida é fenomenal. Sua torcida é fenomenal. Sua torcida é fenomenal. E da esquadrão legal. Não importa a tua região. Não importa se você está em Aparecida de Goiânia. Me ouvindo nesse momento. Não importa se você está na Vila Brasília. Se você está na Vila Mutirão. Se você está no centro de Goiânia. Pega o carro agora. Pega o ônibus agora. Chama o aplicativo agora. Peita a chuva. Tudo pelo Vila Nova. Tudo pela classificação do Vila. O Vila merece. O Vila merece o teu apoio. O Vila Nova do presidente Hugo Jorge Bravo. O grande presidente da história do Vila. Um novo presidente. Um novo João Carneiro. Que está fazendo a diferença pelo Vila. Que tem feito o Vila Nova um time grande. Um time organizado. Um time respeitado. Esse é o Vila Nova. Essa é a paixão vermelha. É por você, meu Vila. Que o Oba vai lotar. Que o Oba vai cantar. O Oba hoje vai ser o décimo segundo jogador vila-novense. Vem pro Oba. Vem pro Oba. Cante. Grite. Se emocione. Empurgue o Vila Nova. Eu repito. Hoje eu vim aqui preparado. Pra comunicar com você. Pra contar a história. De uma virada espetacular. O Vila vai pra final do campeonato goiano. O Vila vai pra final do campeonato goiano. O Vila vai ser finalista do Goianão. Na base da luta. Do sacrifício. Da persistência. O Vila é isso. O Vila luta. E às sete e meia da noite. Decisão de Copa do Mundo pra Band News Goiania. A emissora mais barrista do Brasil. A rádio mais amada. A rádio mais ouvida. Faz uma cobertura de Copa pra Nação Vermelha. Essa torcida merece. Esse clube merece. Esse manto merece. Onésio Brasileiro Alvarenga. Sete e meia da noite. O milagre da multiplicação dos gols vai acontecer. E quando a bola rolar. Eu vou passar toda a audiência. Eu vou passar o microfone do povo. O microfone da rádio mais barrista do Brasil. Pra ele. Imbatível. Insuperável. Não tem pra ninguém na bola rolando. Disparado. Longe do segundo. Principal locutor esportivo do rádio brasileiro. Gol maravilha. Pai do gol. Pai da emoção. Vila 9 aparecidense com o melhor locutor esportivo do rádio brasileiro. É, é, é maravilha. Romy Xavier. Aqui a bola sobrou no ar. Essa é uma beleza de bola pro gol. É do Vila. Bruno bate. Essa é uma bola beleza. Senta pelo Alisson. Ele tirou no goleiro. Madeu. Bateu de cima. Sebrou para o gol. É com... É com... Agora tem futebol na Band News FM. Diago Mendes. Está ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Essa virada será tipo 5x3. É isso aí, Marcinho. Alô, meu querido Ademis Gomes. Também está ligado com a gente. Hugo Jorge Brava vai colocar o Vila na Série A do Campeonato Brasileiro. Alô, Zé Bernardo. Está ligado com a gente também. Alô, José João da Silva. Obrigado pela audiência. Obrigado pela moral. Está curtindo o futebol. Alband News Gugânia. Felipe Levindo. Para cima deles, meu tigrão querido. Esse é o pensamento, minha gente. Esse é o pensamento, torcida vila novense. Vem para o Oba. Vem para o Onésio Brasileiro Alvarenga. Você também. Agora, 5 horas, 20 minutos da tarde, 5 e 20. Recuperação de cilindros, bombas, rotores e comandos hidráulicos. VEDACIL, equipe altamente qualificada. Atendimento diferenciado e 19 anos do mercado brasileiro. VEDACIL de Goiás para todo o Brasil. VEDACIL.com.br. VEDACIL, orgulho do povo goiano. Gente, a super frango é maravilhosa, né? Corte de frango, linguiças recheadas, empanados, produzidos sem óleo. E muito mais, super frango. A marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é super frango. E Prefeitura de Goiânia, Programa Centraliza. É a prefeitura revitalizando o coração da nossa capital. Melhora na infraestrutura, mobilidade, segurança, incentivos para a economia. Programa Centraliza, Prefeitura de Goiânia, trabalhando para você. Sim, minha gente, de imediato, eu quero o hino do Vila Nova. O hino do poderoso Tigrão. Para cima deles, meu Vila. Para cima deles, meu Vila. Para cima deles, meu Vila Nova. Para cima deles, time mais popular do Brasil. O clima do Nova hoje é desse jeito, ó. É cantando assim, ó. Soltando a voz, soltando a garganta, empurrando Vila. Solta a voz da ação colorada. Vamos, Vila Nova. Vamos, Vila Nova. Que beleza, torcida vermelha. Que beleza, nação vila-novese. Que beleza. Torcida mais fiel. Torcida mais fanática. Torcida mais vibrante do futebol brasileiro. A torcida do Vila Nova é um som à parte. A parecidência hoje vai sofrer aqui no OBA. O caldeirão vai pulsar. O caldeirão vai pulsar. O caldeirão vai tremer. Torcedor do Vila. Não pare de cantar durante nenhum minuto do jogo. Pule. Incentive o Vila Nova. O Vila precisa do teu apoio. O Vila mais do que nunca. Precisa do teu calor. Precisa da tua paixão. Cinco e vinte e dois. Cinco e vinte e dois. Primeira informação do Vila Nova. Primeira informação do vermelho mais querido. O vermelho mais amado. O vermelho da paixão. O vermelho do impossível. O vermelho do milagre da multiplicação dos gols. Ele tá chegando. O maior setorista. O maior repórter esportivo que já pisou aqui no anésio brasileiro. O Alvarenga. Respeitado por essa torcida maravilhosa. Querido pela massa vermelha. Querido pela torcida vila-novense. Primeira informação do Vila. O Vila que despachou o Goiás. O Vila Nova que castigou o Goiás. O Vila Nova que fez da Serrinha um verdadeiro salão de festas. Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar, minha gente! Sete e meia da noite. O Vila precisa de uma goleada. O Vila precisa do milagre da multiplicação dos gols. Como vem o poderoso Tigrão. Como vem o vermelho mais querido. O vermelho mais amado do centro-oeste brasileiro. Vestear um onésio brasileiro Alvarenga. Vem aí o principal setorista da história colorada. Paulo Massad. Microfone emoção do rádio brasileiro. Ele o mais vibrante do Brasil. Lado a lado com o Vila. Ô Massad, são tantos anos. São tantas décadas de cobertura. Você já movimentou? Você já viveu momentos maravilhosos do Vila Nova? Momentos de superação. Momentos em que o Vila Nova fez o milagre acontecer. Momentos em que a gente pensava que não dava. E o Vila Nova foi lá e provou que dava. O Vila calou a boca de muita gente. Hoje é mais um capítulo desse. É o jogo do improvável. É o jogo do impossível. O Vila precisa do resultado. E eu tenho certeza que o Vila sairá aqui do onésio brasileiro Alvarenga. Como finalista do campeonato goiano. Como vem o Tigrão. Como vem o time mais amado do Brasil. Saudações coloradas pra você. O Vila nos une. Nada nos separa. Alô Paulo Massad. Abraço. Boa tarde. Pra cima deles, meu Vila Nova. Pra cima deles, Paulo Massad. Boa tarde mais vibrante do Rádio Brasileiro. Aquele abraço pra você, Tiago Menezes. O mais bairrista do Rádio Brasileiro. Valeu, Tiagão, pela deferência. Abração. Pra todo mundo ligado em mais uma edição do Futebol da Band News. Muito boa tarde. É isso mesmo, Tiago. É um jogo muito complicado. É um jogo muito difícil para o Vila Nova. E você falou aí do tempo que a gente tá mexendo com cobertura de futebol. Com cobertura do Vila Nova. Próximo dia 14. Completarão 16 anos mexendo com bola. É isso aí, Tiagão. E o Vila tem pela frente, mais uma vez, um jogo complicadíssimo. Semifinal, campeonato goiano, primeiro jogo. Ainda Igor Magalhães sendo técnico do Vila. O Vila acabou sendo derrotado por 2 a 0. Jogando no Aníbal Batista de Toledo. Agora com nova comissão técnica. Com Márcio Fernandes à frente do time. Que já levou o Vila para a semifinal da Copa Verde. Eliminando seu maior rival, o Goiás. Jogando pelas quartas de final. Venceu aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga. Por 1 a 0 no último domingo. Empatou 1 a 1 jogando no estádio Aile Pinheiro. E depois daquela derrota amarga para a Paracidense. O Vila vem embalado após eliminar o seu rival. Para tentar reverter essa situação. Fácil. Para o Vila nunca é. Para o Vila sempre são fortes emoções. Torcedor do Vila é acostumado com isso. E até por conta da eliminação diante do Goiás. O torcedor deu a resposta. A última prévia que a gente teve. Ontem pela manhã. 24 horas apenas. De vendas de ingressos. Mais de 3 mil ingressos. Já tinham sido comercializados. Vale lembrar. Onésio Brasileiro Alvarenga. Cabe 10 mil torcedores. É o que é liberado pelo corpo de bombeiros. 10 mil torcedores. Então ontem. Mais de 3 mil ingressos vendidos. Vale lembrar que o Vila hoje tem pouco mais. De 4 mil sócios. Então. Tendência de Onésio Brasileiro Alvarenga. Lotado. E como a gente destacava. Tiago pro Vila as coisas nunca são tão fáceis assim. Ou nunca são fáceis. A notícia que nós trouxemos hoje. Pouco antes das 10 da manhã. Nas nossas redes sociais. E depois confirmamos também. Na nossa programação. Na grande jogada. Luciano Naninho. Que tinha a expectativa de voltar a atuar com a camisa do Vila. Já que estava se recuperando de uma contratura. Ontem à tarde. No último treino. Voltou a sentir um incômodo. E a informação que nós trouxemos. É que ele está fora. Luciano Naninho segue fora do time do Vila. Para essa decisão contra a Aparecidência. O Vila que precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Para levar a decisão da vaga para a final do Goianão. Para as cobranças de pênaltis. Ou então se o Vila vencer por 3 ou mais gols de diferença. Aí o Vila passa de forma direta. Escalação do Vila. Uma incógnita. A gente não sabe por exemplo. Se na lateral direita. Vai seguir o Juan Santos. Ou se entra o Matheus Pivô. Mas. Vamos tentar então aqui. Montar um Vila Nova. Para esse jogo. De acordo com o que o Márcio Fernandes. Já veio trabalhando nas duas últimas partidas. Denis Júnior no gol. Na direita. Ou o Juan Santos. Ou o Matheus Pivô. A zaga com o Quinteiro. E Anderson Conceição. Na lateral esquerda. O Roberto. Com a ausência do Naninho. Penso que estão garantidos. Os 3 volantes. No time do Vila. O Ralf. O Bruno Matias. E o João Vitor. Agora. Resta saber. Se o Vila. Vai com 3 atacantes. Com o Igor Bolt. Ou o próprio Juan Christian. O Fernandão. E também. O Alisson. Penso. Que não deve ser diferente. Desses jogadores aí. O 11. Inicial do Vila. As primeiras do Tigrão. Aqui no futebol da Band News. Em nome de Naveza. Citroën. Peugeot Aparecida. Avenida Rio Verde. Logo após o Buriti Shopping. E Clínica Ato. Agora com o Hospital Ato Tempo Integral. Em Senador Canedo Tiago. Tá falado. O principal setorista da história do Vila Nova. Gigante. Paulo Bassati. A torcida colorada tá ligado nele. A torcida colorada. Tá deixando o like. Tá deixando a curtida aqui no canal do YouTube. Da Rádio Mais Barrista do Brasil. Alô meu querido. Nostradamus. Tá ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Alô Zé João da Silva. A Demis Gomes tá ligado também. O Fabrício Floriano. Pra cima deles. Valeu demais. Etervaldo Rock da Silva. Tá ligado com a gente também. Vai deixando o teu like. Alô Galvão Júnior. 3x0 para o time do Vila. É o povo deixando o like. É o povo curtindo. Combi o like. Tem camisa oficial do Vila Nova. Presentaço da nossa Albino Construtora. Com 500 curtidas. Tem furadeira de impacto. Presentaço da nossa Casa do Marceleiro. Precisou. Lá tem. Agora. 5 horas 30 minutos da tarde. 5 e 30 em Goiânia. Gente. A Like Móveis traz mais uma grande novidade pra você. Lançamento do condomínio de Chacras Alto Imperial. Pertinho do Salto do Corumbá. E pertinho também de Pirinópolis. Lazer Natureza. E o investimento com volta garantida. Viu. Investiu. Pegou de volta praticamente na mesma hora. É sensacional. Ligue agora. 629-8260-4001. Mais um sucesso exclusivo da Like Móveis. A principal imobiliária de loteamento de Goiás. Vai de Like Móveis. Óticas Lume. Lojas maravilhosas prontas pra atender você. Óticas Lume. Tem loja no Alto da Glória. Setor Oeste. Garavelo. E também na Vila Brasília. Em Aparecida de Goiânia. Ótica Lume. Luz para os seus olhos. E Saga Volkswagen. Atenção Brasil. Última chance pra você garantir o seu Vox Zero Kilômetro. Na nossa operação de vendas. Banos exclusivos. De até 64 mil reais. Para o departamento de venda direta. Supervalorização do seu usado em toda a nossa linha de veículos. Taxas a partir de zero. E condições exclusivas de polo, track, virtus e ticross. Visite o nosso site. Venha para a Saga Volkswagen. Na Avenida T7. Sim, minha gente. Vem aí também a primeira informação do representante da segunda maior cidade de Goiás. A maravilhosa cidade de Aparecida de Goiânia. Alô, Aparecida. O Camaleão da Grande Goiânia. Fez bonito no jogo de ida. Venceu Vila Nova pelo placar de 2 a 0. Hoje vai ser difícil aqui, viu, Cidinha? Hoje vai ser difícil aqui. Porque a torcida do Vila vai com tudo. O Vila vai com tudo. Mas a Aparecidense merece nosso respeito. Merece nosso carinho. Merece nossa consideração acima de tudo. É a Aparecidense. O Camaleão da Grande Goiânia. Olha o som do representante goiano na Série C do Campeonato Brasileiro. É a Cidinha querida. É a Cidinha de Aparecida de Goiânia. Como vem o time que tem a vantagem dos 2 a 0. A situação da Aparecidense é muito mais confortável. Pode empatar a partida. Pode perder por até um gol de diferença. Que mesmo assim vai para a final do Campeonato Goiânia. Pela terceira vez na sua história. A Aparecidense vem com tudo para o jogo do Oba. Sete e meia da noite tem bola rolando para você. É decisão do microfone Band News. Se tem decisão. Chama as feras. Chama o Tibasso Band News Goiânia. Lado a lado com a Aparecidense. Lado a lado com o Camaleão da Grande Goiânia. Ele o principal setorista da história do dragão querido. Hoje está emprestada a Cidinha. É o melhor setorista da nova geração. Uma grande revelação do rádio brasileiro. Ele é nosso. Ele é Band News Goiânia. Ele é fera da informação. Ele é fera da notícia. Alô, alô Henrique Alcaraz. Fala da Cidinha. Fala do Camaleão. Fala da Aparecidense Alcaraz. Boa tarde meu querido. Muito boa tarde para você, Thiago Menezes. Você também é fera. Muito boa tarde para todo mundo sintonizado nos 90.7 FM da Band News. No nosso canal do YouTube. A gente chega com o noticiário do Camaleão que busca chegar a final do Goianão pela terceira vez. As outras foram nos anos de 2015 e 2018, né, Thiago? O Camaleão que deu o primeiro passo vencendo o Vila Nova com gols de Robert e Igor Torres na primeira partida jogando em Aparecida de Goiânia. E agora pode perder por até um gol de diferença que garante vaga para enfrentar o Atlético na final do Campeonato Goiano de 2024. Para hoje, inclusive, o treinador Lúcio Flávio, ele terá quatro desfalques, Thiago. Ele não deve contar, não vai contar com o zagueiro Vanderlei e com o lateral esquerdo Rodrigues que estão suspensos por conta do terceiro cartão amarelo. Além disso, Alan James e Da Silva seguem se recuperando de lesão e são dúvidas para a partida de hoje. Para a vaga de Vanderlei na zaga, Robinho deve ser o substituto. Já na lateral esquerda, existe a dúvida entre Emanuel e Guilherme Nunes que volta de suspensão, Thiago. Com isso, a provável escalação da Cidinha para hoje deve ter Pedro Henrique no gol, Luan Sales na lateral direita, Robinho e Maurício na zaga, Emanuel ou Guilherme Nunes na lateral esquerda. No meio de campo, com Diego, Genilson e Robert. No ataque, Dudu, Igor Torres e Ezequiel. Thiago, esse é o provável time comandado por Lúcio Flávio para tentar a vaga na final do Campeonato Goiano de 2024. As primeiras do Camaleão são em nome de Vedacil, de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho goiana. Sim, meu querido Henrique Alcaraz, às 5h35 da tarde. Valeu demais, meu querido, valeu demais, Alcaraz. 5h35 em Goiânia. Estou abraçando nos Estados Unidos o grande Leandro Godoy. Thiago, estou te ouvindo aqui direto de Washington. Ligadaço. Hoje estaremos joelho no apito. Alô, Etevaldo Roque da Silva está ligado com a gente também. Obrigado pela audiência. Daniel Fortunato está torcendo aqui para a parecidência. Goiás e está secando o Vila Nova. Alô, Joel Pereira. Todo mundo está ligado. Todo mundo está curtindo a Rádio Mais Barrista do Brasil. Abraço para você do FM 90.7. Alô, você do canal do YouTube. Alô, você do radiosnet.com. Vamos juntos. Precisa transportar a sua mercadoria pelas estradas brasileiras? Vá de Centro-Beste Express. Marca 100% Goiana. Mais qualidade, mais segurança. Centro-Beste Express. De Goiás para todo o Brasil. Alô, Goiânia e região. A Unitintas tem os melhores produtos e soluções quando o assunto é pintura imobiliária automotiva. Seis lojas em Goiânia com atendimento especializado e preços maravilhosos. Unitintas, sempre pintando as cores da vida. Lanchonete do Reginaldo. Lá você encontra uma grande variedade de salgados, quitandas, sucos e cremes. Lanchonete do Reginaldo. 30 anos do Seasa. Especialista em sabor. E Ferrobras. Produzimos perfis, tubos, telhas, chapas de aço em geral. Fata-se a tua cotação agora pelo nosso telefone. O WhatsApp 6232371010. 6232371010. Siga a gente nas redes sociais. Instagram e Facebook. Fique por dentro das novidades. Ferrobras, a sua fornecedora de aço em Goiás. 5h37 da tarde. Você ouviu o Paulo Massadi lado a lado com o Vila Nova. Você ouviu também Henrique Alcaraz da cobertura da Aparecidense. Agora, a Seleção Brasileira da Opinião. Os principais comentaristas do Rádio Brasileiro. Essa turma joga demais. Rádio Esporte. Sim, minha gente. Vem aí, Opinião. Decisão sete e meia da noite aqui direto do Oba. Aqui direto do Caldeirão Colorado. Só a vitória interessa para o Vila. Só a vitória e com dois gols de diferença no mínimo. Para levar a decisão para as penalidades máximas. Ele está comigo. Ídolo da história vilanovense. Um dos maiores meio campistas. Habilidoso. Fantástico com a bola nos pés. E hoje com o microfone na mão. Imbatível. Um dos comentaristas que mais crescem no Brasil. Ele é nosso. Ele é mais uma fera do esporte. Ele é gigante. Vai analisar tudo de Vila Nova e Aparecidense. Jogo difícil. Jogo complicado. Mas você, Maestro Tim. Já participou de momentos históricos. De viradas sensacionais. Relevantes da história do Vila. Nada para o Vila Nova foi fácil. São quase 100 anos de história. E desde a fundação do Vila na década de 40. Que o Vila tem dificuldade. Que o Vila passa por problemas. Mas o Vila se supera. O Vila vai dar a volta na mesa. Como foi naquele 5x3 para cima do Goiás em 99. Um jogo histórico. Jamais esquecido pela torcida colorada. Jamais esquecido pela massa vermelha. Qual o segredo da vitória? Qual o segredo da classificação? Qual a estratégia mais adequada para o Vila? Cumprir o milagre da multiplicação dos gols. E deixar o Anésio Brasileiro Alvarenga na final do Campeonato Goiano 2024. Abraço para você. Alô, meu querido Maestro. Fala, meu Camisa 10. Mais gigante, Tim. Boa tarde. Boa tarde, Tiagão. Você é espetacular. Que abertura. A toa que você é um dos maiores âncoras desse país na comunicação esportiva. Um forte abraço para você. Um abraço especial para o meu amigo Marcelo Borges. Para o Borginho. Para o Paulo Massad. Para o Henrique Alcaraz. Para o Ronaldo. Para a Dona Ellen. Que está aqui mais uma vez. Pé quente. Já esteve aqui no jogo do Tigrão. Contra o Goiás. Foi pé quente. O Vila conseguiu vencer. Tomara que a Dona Ellen continue assim. Mas hoje a gente tem uma partida muito difícil para o Vila. A Aparecidense tem uma boa equipe. Conseguiu uma ótima vantagem. Então o Vila realmente está em uma situação bem complicada, Tiagão. Só que o Vila vem embalado. Os jogos contra o Goiás na Copa Verde fez o torcedor do Vila acreditar que hoje é possível. O time teve evolução. O Márcio Fernandes chegou muito contestado pela torcida. Por nós da imprensa. Eu mesmo fui um que contestei a volta do Márcio Fernandes por tudo. Ele tem uma história bacana dentro do Vila Nova. Mas pensando no Campeonato Brasileiro. Ele ainda deixa muito adesejado uma Série B. Mas é um treinador que chegou e mudou o foco do Vila Nova. Mudou o Vila Nova. Mesmo jogando de forma reativa conseguiu passar pelo seu maior rival na Copa Verde. E vem muito forte. Agora hoje é diferente. Hoje a postura do Vila tem que ser diferente. O Vila tem que ser um time bem mais agressivo. O Vila tem que ser um time que propor o jogo. Ir para cima da equipe da Aparecidense. É óbvio que tem que ir de forma organizada. Porque tem um time do outro lado muito competente. E o Vila vai ter que correr risco. Porque o forte da Aparecidense é os contra-ataques. E hoje o Vila vai dar essa oportunidade. Para a Aparecidense jogar dessa forma. Jogar de forma reativa. Porque o Vila tem que reverter uma situação de 2x0. O Vila já começa o jogo perdendo. Então a situação é difícil. Mas o time vem empolgado. E um resultado, Thiago. Com a diferença de dois gols no futebol. Por mais que seja uma boa equipe da Aparecidense. Ela é possível. Ela é muito normal. Lógico que depende de como o Vila vai adotar. Como vai ser a postura do Vila aqui. E dentro do OBA tem uma situação que é muito favorável ao Vila. O Vila é muito forte aqui. Porque tem uma torcida muito participante. Já são aí 12, 13 jovens de vitórias dentro do OBA de forma consecutiva. E hoje vai buscar mais uma. Só que uma vitória simples hoje de 1x0 não dá. Tem que ser mais. Então tem que ser um time mais guerreiro. Mais vibrante. E mais agressivo. Tim Maestro 5 horas 41 minutos da tarde. Valeu demais o Boa Tarde de um dos principais comentaristas do Rádio Brasileiro. O gigante Carlos Eduardo Pereira. O nosso maestro Tim. O Tim da Torcida Colorada. O Tim do Futebol Goiano. O Tim da Band News. Agora 5 horas 42 minutos da tarde. Alô professor William Mendes. Está mandando mensagem aqui na live do YouTube. Partiu Onésio Brasileira Varenga. Ouvindo o melhor âncora do centro-oeste brasileiro. Ô professor, obrigado aí pela distinção. Pelo carinho. Obrigado pela parceria. Pela companhia. Você faz um trabalho maravilhoso. Diretor de Esportes Olímpicos do Vila. Sempre ativo. Sempre participante. Sensacional. Obrigado professor. Junto e misturado sempre, viu? 5h42 da tarde. A Camargo tem o maior estoque de peças MWM de motores a diesel do centro-oeste brasileiro. A Camargo. Agora seu distribuidor autorizado. MWM. A Camargo. Parceira de quem produz. A sua saúde começa pela boca. Cuide bem do seu sorriso. Faça todo tipo de tratamento dentário. Conte maço da Clínica Dentária Anhanguera. São 39 anos com você. Melhores odontólogos para todo tipo de tratamento. Clínica Dentária Anhanguera. Venha para a Avenida Tocantins 450 Centro de Goiânia. 3225-0500-629-9459-125. Clínica Dentária Anhanguera. E Drogaria Atlântica. Sempre com aquele preço maravilhoso. Preço baixo, qualidade, atendimento diferenciado. Precisou de medicamentos e perfumaria em geral? Drogaria Atlântica. 3289-4040. Vale com o Timarço da Drogaria Atlântica. 3289-4040. Xime Agente 5 e 43. Vem aí. Mais um campeoníssimo de audiência na hora da opinião. A Vantiris Goiânia tem orgulho em falar que tem ele, Marcelo Borges, o nosso MB10. Um camisa 10 espetacular, fantástico, de uma qualidade simplesmente inquestionável. E como comentarista, esse homem faz história. Esse homem é gigante. Esse homem é fantástico. Ele é fabuloso. O filho mais querido, mais conhecido. Carrega no peito com muito orgulho a cidade de Guapó. Alô, Guapó! Cidade maravilhosa que deu para o mundo o nosso Marcelo Borges. O filho do seu Ivan. O papai da Maria Luíza. O papai da Marcela. O esposo da Dona Luciana. Ele está chegando para dar o seu boa tarde. É Vila Nova e Aparecidense. É Aparecidense e Vila Nova. É decisão. É o jogo mais importante da temporada para o time do Vila Nova. Ei, Borginho. É difícil. É demais. Mas o Vila Nova se acostumou com as coisas improváveis. Com as coisas difíceis. Com as coisas complicadas. Quais as chances do Vila Nova daqui a pouco. Com o Onésio Brasileira Varenga totalmente lotado. A festa aqui do lado de fora, mesmo debaixo de chuva, já é gigantesca. Já tem muita gente aqui do lado de fora. E daqui a pouquinho vai ser um caldeirão. Vai ser uma festa histórica. Dá para acreditar na virada. Dá para acreditar que o Vila fará história na noite desta quarta-feira. Aqui no Onésio Brasileira Varenga. Abraço para você. Alô, meu ídolo. Alô, mito. Alô, meu camisa 10. Gigante Marcelo Borges. Boa tarde, Borginho. Ótima tarde para você também, Tiago. Como é bom trabalhar ao seu lado. Para massagear o ego do ser humano. Um abraço para você. Ronaldinho Gaúcho da comunicação. O malabarista. O homem trabalha como ninguém. Um dos melhores desse país. Um abraço a você. para o Maestro Tim. Que orgulho comentar um jogo do Vila novamente. Ao lado do Maestro Tim. Aumenta a minha responsabilidade. E nós temos que levar o profissionalismo da Bande News. Dos profissionais que aqui estamos, né? Com mais essa oportunidade. De comentar um jogo. Um abraço para todos os companheiros de trabalho. E em especial os ouvintes da Bande News. A responsabilidade é muito grande, né Tiago? Porque temos uma gama de ouvintes fiéis. Pessoas que gostam do nosso trabalho. Então a expectativa de um grande jogo. O Vila vive um grande momento. Existe o tabu. Ainda não perdeu no seu estádio. Acredito que vai continuar com esse tabu. Acho difícil o Vila reverter a vantagem da Aparecidense. Que é um baita de um time. Um time bem treinado. Porque a Aparecidense chega ao Onés Brasileiro daqui a pouco. Com a vantagem de dois gols. Até acho que o Vila ganha o jogo. Agora difícil. Coloca um obstáculo maior. A vantagem de dois gols. A gente sabe que isso mexe muito no emocional do jogador de futebol. O Vila tem que manter o equilíbrio emocional. Nós sabemos que o torcedor do Vila. Ele é o décimo segundo jogador. É um torcedor maravilhoso. Extraordinário. E com certeza vai fazer uma festa mais uma vez. Como fora feita nos últimos jogos. Em especial no jogo diante do Goiás. Que eu tive o privilégio de estar no estádio. Então tendência de um grande jogo. Porque o Vila vive um grande momento. Um momento especial. Tem um novo treinador. Já está aqui há dois jogos. Venceu todo o poderoso Goiás. Que um dia foi o maior do Centro-Oeste. Venceu com uma vitória. Passou pelo Goiás com uma vitória. E um empate na casa do Goiás. Isso eleva a moral. Traz uma segurança maior para o sistema defensivo. Que tem trabalhado muito bem. E sem dúvida nenhuma. Deixa a autoestima dos jogadores lá em cima. Jogadores confiantes para arriscar uma jogada individual. E a gente sabe que quando você corre o risco. Te traz uma segurança muito maior. Porque te tira daquela zona de conforto. De tocar a bolinha de um lado para o outro. Deixar o tempo passar. E com a necessidade do Vila. De buscar dois gols nos 90 minutos. A expectativa de um grande jogo de futebol. Um jogo aberto. Eu coloco o Vila favorito para vencer. Passar de fase. Eu coloco a Aparecidense. Perfeito. Meu queridíssimo Marcelo Borges. O nosso MB10. Ele. O comentarista do povo. Aqui na Bandilhas Gugânia. Agora 5 horas 48 minutos da tarde. 5 e 48. Gente. Eu tenho aqui. 5 caixas de ferramenta da casa do Marcelero. Hoje é um show de prêmio para você. Show de prêmio para você. Meu amigo ouvinte de Bandilhas. 5 caixas de ferramentas. E uma já sai daqui a pouquinho. Com 200 likes no canal do Youtube. A gente já sorteou uma camisa oficial. Né? Para você. E também uma caixa de ferramentas. Então deixa o teu like. Deixa a tua mensagem. Deixa também a tua participação. É caixa de ferramentas. Para você guardar aí as suas ferramentas preferidas. Hoje eu tenho também duas furadeiras Stanley. Presentaços da casa do Marcelero. E uma camisa oficial do Vila Nova. Presentaço da Albino Construtor. Então vai deixando o teu like. Vai deixando também a tua participação. Aqui no canal do Youtube. Da Rádio Mais Barrista do Brasil. Mais de 300 aparelhos conectados. Abraço você também do FM 90.7. Alô Nação Vermelha. Alô Torcida Colorado. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de cantar durante os 90 minutos. O Vila precisa de você. Para cima deles, meu Vila Nova. Futebol Bandirios. Oferecimento. Primeira mão vai saga. A mega plataforma para você trocar de carro. Primeira mão. Exclusividade da saga. Programa Centralize. A Prefeitura de Goiânia trabalhando para você. Like Móveis. A principal imobiliária de loteamentos de Goiás. Vai de Like Móveis. Mude de vida. E Bruxelas Gastro Bar. Hoje é dia de promoção. Rodízio de petiscos por R$ 49,99. Dez opções de petiscos. Não perca. Rodízio por este preço só no Bruxelas Gastro Bar. Acesse o nosso Instagram e conheça. Bruxelas Gastro Bar. Venha para o bar de todas as torcidas. Sim, minha gente. 5h49 da tarde agora. Hora certa. Frutos de Goiás. A fruta do pé direto para o seu picolé. 5h49 da tarde. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária. São 40 anos de tradição. Oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho. Papelaria tributária. Grande estoque à pronta entrega. Tudo em material para o escritório, escolar e informática. Decorações, presentes. Utensílios e utilidades para a sua casa. Papelaria tributária. Onde cada um tem o seu papel. O centro de Goiânia está se transformando. Com o programa Centraliza, a Prefeitura de Goiânia começou a revitalização do coração da nossa capital. Espaços públicos, ruas mais seguras, melhorias como nova iluminação, novos abrigos de ônibus e reconstrução asfáltica. Além disso tudo, também vai ter requalificação dos mercados municipais. Programa Dote, uma abraça e benefícios fiscais para incentivo econômico e de conservação de imóveis. Programa Centraliza. É a Prefeitura de Goiânia trabalhando para você. Quer fazer um investimento seguro e rentável? Invista em um imóvel. Aproveite as últimas unidades do loteamento residencial Porto Seguro. Parcelas a partir de R$ 520,00. Lotes residenciais e comerciais. Metragem de 250 metros quadrados e 300 metros quadrados. Imóvel continua sendo o melhor investimento para você e sua família. Aproveite esta oportunidade em Senador Canedo. Loteamento com 95% das unidades vendidas. Garanta já o seu loteamento Porto Seguro em Senador Canedo. Ligue 629-8304-1812. Condições facilitadas. Casa do Marceneiro Tem o que você precisa Pro seu dia a dia Na marcenaria Você sabe muito bem Precisou, aqui tem E você pode comprar pela internet também Casa do Marceneiro Precisou, aqui tem Casa do Marceneiro Ponto com ponto BR Está com parcelas do seu veículo em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia sua dívida E oferece a melhor condição A Nacional G3 não cobra valores à vista Tem unidade física para atendimento presencial Assistência jurídica garantida Possibilidade de quitação antecipada E grandes descontos na quitação Há mais de 10 anos no mercado Está presente nas maiores cidades do Brasil Com mais de 300 mil atendimentos por ano Agende seu horário sem compromisso Não é revisional Educação financeira é com a Nacional G3 0800-888-3211 A Máquina parou Precisou consertar Vedacinho, entrecanto Está resolvido, rapá Opa, comando, mangueira, conexão O Vedacinho na jogada É só ligar que está na mão Serviço do bom Solução e vedação Vedacinho, Vedacinho De Goiás para o Brasil Vedacinho, Vedacinho De Goiás para o Brasil Componentes hidráulicos é na Vedacinho Vedacinho, Vedacinho De Goiás para o Brasil A sua saúde começa pela boca Venha fazer o seu tratamento dentário Na Clínica Dentária Anhanguera Há 39 anos com você Os melhores odontólogos Para todo tipo de tratamento Que você necessitar Clínica Dentária Anhanguera Administração Doutor Raul Avenida Tocantins 450 Centro Telefone 32250500 E 994509125 Clínica Dentária Anhanguera Agricultura, construção civil Coleta de lixo, distribuição de bebidas Mercados, móveis O que esses setores têm em comum? É ser fácil Todos eles têm um atego O caminhão pronto para qualquer negócio O caminhão mais versátil da Mercedes-Benz Está ainda melhor Ainda mais robusto Menor custo de manutenção E um novo visual Vá até uma concessionária Mercedes-Benz E conheça de perto Mercedes-Benz Faz o trânsito começa por você Grande News FM Em um segundo Tudo pode Tiago Mendes 5h54 da tarde Tiago Hora certa a fruta O giguigas a fruta do pé Direto para o seu picolé Pintou o chamado Pintou de tinta Tiago, aqui do gramado Do Onésio Brasileiro Alvarenga Deixa eu pegar aqui uma palavrinha ao vivo Do Leandro Bittar Vice-presidente do Vila Momentos antes de rolar a bola aqui A bola rola 7h30 da noite Agora são exatamente 5h55 da tarde E o Vila Sofreu aquele reverso contra a Aparecidense Mas deu uma reembalada Após eliminar o seu rival Na Copa Verde Agora volta a viver aqui A semifinal do Campeonato Goiano Antes de mais nada Bom falar contigo aqui na Bande News Com as férias do esporte Boa tarde Tudo bem Leandro? Você de férias de novo Para variar esses dias, né? Como é que está? Boa tarde, Massad Um abraço para todos os amigos aí da Bande News Prazer falar com vocês Nada de férias Só trabalho mesmo Estava trabalhando em São Paulo, né? Exatamente Ganhando dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro É isso aí Ô Leandro, bora falar do Vila aqui E é isso mesmo A gente, pelo menos do lado de fora Percebe isso Vocês do lado de dentro Percebem também Que depois daquele 2x0 Que o Vila perdeu A eliminação do rival O Vila eliminando o rival Eliminando o Goiás A confiança volta O ambiente fica mais tranquilo Pra fazer um jogo complicado Igual este hoje à noite? Bom, Massad Com certeza, né? A gente vem num momento De confiança, né? O resultado lá No final de semana, né? Contra o nosso rival Foi favorável Isso também traz Um pouco de tranquilidade Mas a gente sabe que É um jogo totalmente diferente, né? Lá a gente tinha uma vantagem E aqui nós precisamos correr atrás Pra poder reverter a vantagem Que a precedência tem Então, são circunstâncias diferentes Mas eu acredito muito Que a gente tem condições De fazer um grande jogo Espero que os jogadores aqui Possam estar com Com esse espírito, né? De luta Tenho certeza O torcedor vai nos ajudar Empurrar E tomara que a gente consiga Essa classificação E acima de tudo Paciência, né, Leandro? Porque assim, às vezes Com um resultado adverso De dois gols O jogador pode Por mais que seja experiente Pode ficar ansioso Dentro de campo Querendo buscar logo o resultado Penso, né? Até conversando com o pessoal Que foi passado isso Essa questão da paciência Pra galera Pra conseguir buscar o resultado, né? Sem dúvida É o que eu disse, né? O final de semana Foi muito isso, né? Nós fomos pra um jogo Onde a gente tinha vantagem E a gente Também acha aqui Que a Paracidense Ela vai fazer um jogo Que Com a vantagem, né? Favoreça E a questão principalmente De jogar nos nossos erros No contra-ataque A gente precisa ter paciência E minimizar Qualquer tipo de erro E quando tiver oportunidade A gente precisa fazer Os gols A gente No último jogo Criou bastante Poderíamos ter feito Mais gols lá E aqui A gente não pode Perder As chances Que nós criamos lá Então a gente precisa ser efetivo Porque eles têm uma boa vantagem E a gente sabe que É um time perigoso também Gosta de jogar Em transição E a gente tem que estar atento Em relação à arbitragem do Hilton É um árbitro extremamente experiente É FIFA Isso dá até uma tranquilidade Pra vocês Pensando naquele quesito Antijogo Aquela coisa Por ter a vantagem A catimba Tentar desacelerar Fazer cera Eu particularmente gosto muito Do Hilton Eu sempre que Que converso com o pessoal Aqui da arbitragem Procuro valorizar O trabalho da arbitragem Aqui Eu acho que A gente tem Bons quadros aqui Bons profissionais E O Hilton Eu acho que é Sem dúvida O mais experiente E Pra um jogo Dessa envergadura Pela importância que tem Como você falou Um árbitro também Que vai Não cair nessa Nessa pilha aí Diante do jogo Espero que ele possa fazer Uma arbitragem segura Tranquila E Transmita isso também Pros atletas Pra que Os atletas Fiquem só por conta De jogar futebol Algumas questões Que chamam a atenção Voltando a falar Do Vila Principalmente Aquele lado técnico O Juan Christian Teve uma queda de rendimento Nos últimos jogos Tentou O pessoal até cobrou Que ele tentou Fazer lambreta Na Copa Verde Não foi tão objetivo Tentando muito mais Fazer jogada plástica E um jogo Em cima do outro Né Leandro Isso acaba Que não dá pra treinar Tanto Cobrar tanto Assim No campo Nos treinos Mas você percebe Que a nova comissão técnica O Márcio Fernandes Cobra essa questão Da objetividade E também tenta Passar tranquilidade Pro centroavantes Que não tem feito gols Não Eu acho Que assim É natural O torcedor Fica às vezes Chateado Com um ou outro atleta Mas como você falou Uma sequência Muito grande A gente vem Numa batida Muito forte Com pouco tempo De treino Pra encaixar Algumas coisas Então o Márcio Nesses dias Que ele teve Foi muito mais Na base da conversa O Juan Não teve no último jogo Teve um Um tempo maior Isso Pra poder Também Se aprimorar Pra treinar Com o G2 Então Espero que ele Reencontre O seu futebol Porque foi muito importante O ano passado E vai ser muito importante Durante a temporada também Mudando de pato Pra ganso Aqui Leandro Saindo um pouquinho Da questão do Goianão E falando da Copa Verde As datas Pra enfrentar o Cuiabá Estão marcadas Pra dia 3 E dia 10 Mas O Cuiabá Tem Sul-Americana No dia 3 E no dia 11 Ou seja No mesmo dia Do primeiro jogo E um dia após O que seria o segundo O CBF já comunicou Vocês Vocês já conversaram Com a federação Com o próprio André Que trabalha Na federação E na CBF Sobre isso Pra quando Serão esses jogos? Não Ainda Não Não tem uma definição A gente vai aguardar Também o jogo de hoje Pra gente saber Como que vai Que vai ficar Mas como você falou Já existe aí Um conflito De datas Por parte ali Do Cuiabá Vamos esperar Essa semana A CBF deve Já definir isso daí Pra que a gente Também se programe E se organize Pra Pra essa semifinal Leandro Brigadão Bom jogo pra você Bom jogo pro Vila E que vocês conquistem o objetivo Obrigado Espero que o torcedor Possa vir aí Encher o OBA Fazer uma festa Com a gente aqui Nos apoiar Empurrar o time Independente de qualquer coisa Que cante os 90 minutos Apoie os 90 minutos E que a gente possa sair daqui Vitorioso Com a classificação Muito obrigado Valeu Leandro Bittar Vice-presidente do Vila Falando ao vivo Conosco aqui No microfone Da Band News Aqui Em mais uma edição Do futebol Da Band News Cumprimentando Uma turma boa Toda vida O Alexandre Dantas O Fabinho Seu Barros Todo mundo por aqui Chegando Pro jogo Das sete e meia da noite Rola a bola O Vila tem que tirar Essa desvantagem A parecidência E quando rolar a bola Já sai vencendo Por 2 a 0 Querendo encaminhar A sua vaga Na final Do Goianão E o Vila querendo reverter isso Pra chegar A decisão Do Goianão 2024 Informando Fricó Receita de deliciosos Momentos E unitintas Pintando as cores Da vida Perfeito Obrigado então Paulo Massad Microfone Emoção Do Rádio Brasileiro Henrique Alcaraz Já tem um convidado Também Ele está chegando Aqui no Futebol Band News Shopping do Escritório Seu espaço merece o melhor Então conheça o Shopping do Escritório Combinação perfeita Entre praticidade E personalização Entregamos em todo o Brasil Quem busca conforto Exclusividade Em cada detalhe Encontra no Shopping do Escritório O móvel Na sua medida Em 2 minutos Henrique Alcaraz Com convidado especial Na parecidência Aqui na Band News A maior audiência Proporcional do Brasil Hora certa Fruto de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé 6 horas 3 minutos Da noite Prefeitura de Goiânia Trabalhando pra você Um salve pra toda Goiânia Agora vem comigo Pra gente acompanhar Os principais destaques Da prefeitura Que trabalha pra você O nosso último mutirão Realizado na região sul Segue dando o que falar É que um dos espaços Que mais chamaram a atenção Foi o espaço Para nós mulheres O espaço mulher É uma inovação Do mutirão E além de contar Com equipe especializada E ambiente acolhedor Ainda conta com serviços Exclusivos Pra mulher goianiense A nossa amiga Maria Conceição Esteve lá E aprovou a novidade Nossa Vou falar pra você Eu já fiz particular Já fiz Pro plano de saúde Foi um dos melhores exames Que eu já fiz Muito específico Não demorou Foi rápido Melhor que eu já vi E o que eu vi também na fila O pessoal esperando Todo mundo só elogiando Foi maravilhoso Prefeitura de Goiânia Trabalhando pra você Agora uma ótima notícia Na educação A prefeitura de Goiânia Convoca mais 248 professores Aprovados em concurso Pra rede de educação de Goiânia Bom chamamento A cidade cumpre sua palavra Com a educação E além de atender A todo o edital Ainda convocou Novos 179 candidatos Do cadastro de reserva É mais um compromisso Da prefeitura de Goiânia Pra garantir o nosso bem estar Com educação de qualidade Prefeitura de Goiânia Agora vamos com ele Jota Sobrinho Pessoal Nosso destaque de hoje É uma boa notícia Para os frequentadores Do Parque Ambiental Macambira A prefeitura de Goiânia Finalizou a reconstrução Da ponte Que já está disponível Para a população O trabalho foi feito De forma sustentável Assim todos teremos Mais segurança E conforto Para curtir o nosso Parque Ambiental Até amanhã pessoal Prefeitura de Goiânia Trabalhando pra você Diago Menezes Sim minha gente querida Sou goiano Meu time também Ao vivo Aqui do Onésio Brasileiro Alvarenga Sete e meia decisão O jogo mais importante Da temporada Para o Vila Nova É a decisão de Copa Vila Nova E Aparecidense Henrique Alcaraz Um convidado importante Convidado relevante No gramado Do Onésio Brasileiro Alvarenga Ex-jogador fantástico Comandou o futebol Também da equipe Do Goiás Quem é o teu convidado Aqui no futebol Band News Ao vivo Alcaraz Exatamente Tiago Menezes Um convidado de peso No futebol brasileiro A gente está aqui Com o diretor de futebol Da Aparecidense Túlio Lustosa Agradecer pela Participar aqui com a gente Conversar com a gente aqui A gente estava falando Aqui nos bastidores Túlio Como que a Cidinha Chega pra essa decisão Depois de ter vencido A primeira partida Por 2x0 Jogando em casa Bom Boa noite Prazer é meu Sempre falar com vocês A gente está confiante É uma Continuação do jogo Que começou em Aparecida A gente sabe que Condições bem diferentes Do jogo de lá A começar pelo Pelo astral que vive O adversário Pela eliminação Da Copa Verde do Goiás Em cima do Goiás A vitória que tiveram Em cima do Goiás Então o astral mudou Completamente A confiança A gente sabe que retorna O trabalho de um novo treinador Isso tudo tem um peso grande Mas O trabalho nosso Vem sendo muito bem feito E a gente vem confiante Também a jogar A gente não pode Colocar uma vantagem De dois gols Embaixo do braço E deixar de jogar Porque o nosso time Tem condições De chegar aqui E jogar futebol Assim como jogou Em Aparecida A Aparecidense ficou Dez dias sem jogar Desde aquela última partida E o Vila Teve duas decisões Contra o Goiás Pela Copa Verde Você acha que isso pode Interferir de alguma maneira No jogo Enfim Na forma de jogar Das duas equipes Eu acho que foi bom Para os dois times Nós porque a gente Vinha de uma sequência Também pesada E precisávamos Desses dez dias Talvez De recuperação De alguns atletas Que estavam Sentindo micro lesões E o Vila Nova Sem dúvida Que na parte mental Dos atletas Foi excelente Porque conseguiu Passar de fase Na Copa Verde Diante de um adversário Forte também Adversário Historicamente O maior rival Do Vila E isso Para eles Foi importantíssimo Importantíssimo Agora a gente Pensa do nosso lado Pensa que A gente chega forte também Apesar de Ter perdido Dois jogadores Importantes lá Nós temos o retorno De outros também Que são muito importantes E mais um motivo Para a gente Mostrar a força Do grupo nosso E como é que é a expectativa Para chegar Numa possível final De campeonato Depois de seis anos A última final Da Aparecidência Foi em 2018 Foram duas finais 2015 e 2018 Como é que é a expectativa Para chegar nessa final Em 2024 Bom A gente nem Pensa muito Em questão de expectativa De final A gente pensa Fazer um Excelente jogo Aqui A gente tem que viver Um momento Que a gente está vivendo Que é muito importante Para o clube Por tudo que a gente Passou no ano passado Lá Da perda Do presidente Do clube Do Elvis Que vinha fazendo Um trabalho muito Consistente aqui também Pelo início de ano Muito complicado Que nós tivemos Que o presidente Do conselho Que é o atual Presidente executivo Teve que chamar A eleição Dia 2 de janeiro Então O planejamento Da temporada Ficou um pouquinho Prejudicado E nós conseguimos Reverter isso Durante o campeonato Goiano Momento nosso É especial A gente vive Um grande Momento técnico Com nível bom Dos jogadores Comissão técnica Sabendo lidar Individualmente Com cada atleta Isso é que vale Para a gente Vamos pensar Primeiro Nessa partida De hoje Tentar passar Do Vila E assim A partir de amanhã Se Deus quiser A gente pensa Numa possível final Se ela vier Tiago Se você me permite Sair um pouquinho Do assunto Do jogo de hoje Queria saber de você Como você vê A situação do Goiás Hoje Você que teve Uma passagem Por lá Na diretoria Enfim Foi um tanto Quanto criticado Inclusive Enquanto estava lá Como é que você vê A situação do time Esmeraldino hoje Com a saída Do treinador Enfim Como é que você vê isso Bom, primeiro Queria dizer Que eu considero Minha passagem Pelo Goiás Muito positiva Muito vitoriosa Nós chegamos Num ano Que tinha acabado De conquistar O acesso Para a Série A Não, aliás Tinha conquistado A permanência Com a L dos Anjos No ano de 2017 E começamos a fazer Eu cheguei em dezembro De 2017 Para fazer um planejamento Para 2018 Conseguimos o acesso 2019 Fizemos uma excelente Campanha Em 2020 Com três jogos Assim como Aconteceu agora Com Com o Zé Ricardo Nós fomos Precocemente Demitidos Acho que eu O Ney Principalmente o Ney Que comanda Comandava o time Dentro de campo Eu tenho certeza Que 2020 Seria uma campanha Vitoriosa também E acabou Desfazendo Todo o trabalho De planejamento Então Isso Acontece Nos grandes clubes O Goiás Não é diferente Eu acho que O trabalho Do Zé Não teve nem tempo De ser mostrado O Zé Ricardo É uma grande pessoa Um grande treinador Já mostrou em outros clubes E infelizmente Precocemente Foi desfeito Eu Eu sou Eu tenho Muitos anos De Goiás Eu joguei Dez anos No Goiás Meu carinho Pelo Goiás Sempre vai ser Muito grande Sempre vou desejar Coisas boas Para o Goiás Mas hoje Eu estou na Aparecidência Muito feliz Não pretendo Não pretendo sair Da Aparecidência Tão cedo Aqui a gente tem Um respaldo Muito grande Do presidente Da diretoria Do conselho E eu espero Que esse trabalho Seja longevo A gente conquiste Os objetivos maiores Que claro Que passa Pelo Campeonato Goiano Que é importantíssimo Para qualquer Qualquer clube Principalmente Para um clube do interior Que nunca Nunca conquistou o título Mas sobretudo Para o Campeonato Presidencial da Série C Esse é o principal Objetivo da Aparecidência Todos os atletas Sabem disso Eu acho Que o elenco nosso Vai ainda se fortalecer Mais para chegar Para uma Série C E fazer um grande campeonato Existe já algum Planejamento Pensando em jogadores Enfim Para a Série C Existe Existe A gente monitorou Muitos jogadores Durante os estaduais E a gente Deve trazer Três a quatro jogadores Para reforçar Nosso time ainda Tem as posições específicas Que a Aparecidência procura Nós já até achamos Um está contratado Dois estão contratados Ainda não vamos divulgar agora Porque ainda Estão em atividade Estão disputando os estaduais Mas são dois atacantes De beirada Nós já estamos certo Com ele Mas um zagueiro também Além de outra posição Que a gente está à procura Está aí Tiago 300 curtidas A gente na Frutos de Goiás Mais Saga Coloca você na cara Muita facilidade As seis primeiras parcelas Está ligado Está ligado com a gente Abraço para o Marinho Tem que produzir De fundamental importância Porque o Vila Está com dois atacantes Ele deu uma conotação Ele deu uma conotação Ele deu uma conotação diferenciada Jogando com três volantes Ah o Vila vai ser inoperante Ah o Vila vai fortalecer a marcação Encaixar Marcar atrás da linha da bola E objetivar depois Os contra-ataques Não O Vila ele conseguiu Propor jogo para o Goiás No primeiro jogo Praticamente o tempo todo No primeiro tempo Jogando com três volantes E com três zagueiros O menino Juan Improvisado na lateral direita E por sinal Jogando enormidade Nesses dois jogos Contra o Goiás Então é muito relativo Se você analisar Na teoria Faz muita falta Pelo que vinha jogando Mas na prática Pela capacidade Do Márcio Fernandes Nesses dois jogos Contra o Goiás É expectativa Que dê continuidade Nesse jogo de hoje A ausência do Naninho Vila Não vai sentir a falta Sem dúvida nenhuma Seis e dezessete agora Seis e dezessete Atenção meu Brasil querido Proboção da semana Center Pisos Arga Massa AC1 Quartizulite Apenas 12,90 Aproveite Você está esperando o que? Venha Para uma empresa Que tem mais de 600 modelos À sua disposição Center Pisos O Magor Sohum Do Brasil O Magor Sohum De piso Porcelanato Acabamento E revestimento Em Goiás Sabe qual é a bola da vez? Produção e material Para escritório Da papelaria tributária Preços maravilhosos Atendimento fantástico Não perca tempo A papelaria tributária Lojas em Goiânia E também na cidade De Anápolis Onde cada um Tem o seu papel E Rainha da Borracha Agressivo Como ser um time Agressivo Agressivo O Vila O Vila Criou boas oportunidades Acabou desperdiçando Hoje tem que ser letal Hoje a parte ofensiva Do Vila Fernandão Alisson Se jogar Juan Se jogar Igor Bolt Henrique Almeida Tem que ter um acerto Maior nas finalizações Fazer com que o Vila Faça um jogo Mais propositivo E que consiga reverter O mais rápido possível Essa situação Ou pelo menos diminuir Que seria fazer um gol Logo no início do jogo Pra trazer Pra trazer a atmosfera Toda a favor do Vila Nova Porque agora Antes do jogo Tá muito mais favorável Pro lado da Aparecidência A Aparecidência Com a vantagem de dois gols Começa o jogo Com essa grande vantagem E o Vila precisa diminuir E quanto mais o Vila Jogar dentro do campo Da Aparecidência Melhor vai ser pro Vila Nova Óbvio que tem que ter Atenção nos contra-ataques Não pode ter Aqueles espaços Que o Vila deu Lá no Aníbal Batista de Toledo Porque lá o Igor Torres Deitou e rolou Hoje a marcação Tem que ser mais conjunta Mais próxima Pra evitar Os contra-ataques Da equipe da Aparecidência Sim minha gente Seis horas com dezenove minutos Seis e dezenove agora Faltando menos de trinta likes Pra primeira caixa de ferramentas Presentaço da casa do Marceneiro Deixa o teu like agora Na sequência A gente já faz aqui O primeiro sorteio do futebol Band News Desta quarta-feira Imagens do lado de fora A torcida do Vila vai chegando Você do FM 90.7 Manda também a tua mensagem 629-9980-8807 Pintou Abraço Pintou Lidintas Abraço Pra essa turma maravilhosa Da Veda A Sil de Gugas Para todo o Brasil Todo mundo a caminho Do Onésio Brasileiro Alvarenga Alô Tales Grande Tales Esse é maravilhoso Vila Novence De quatro costados Alô Ebert Alô Gustavo Alô Guilherme Turma maravilhosa Da nossa Veda Brasil de Gugas Para todo o Brasil Estou abraçando também O rei do sorvete No Brasil O homem que tem Um picolé Mais gostoso Do país Essa família Maravilhosa Frutos de Gugas A fruta do pé Direto para o seu picolé Alô Claudilei Empresário de sucesso Nosso amigo Nosso irmão Que orgulho ter essa parceria Viu Claudilei Você é maravilhoso Você é fantástico E a gente tem muita alegria Em divulgar aqui A fruta de Gugas A fruta do pé Direto para o nosso picolé Alô Dona Vera Dona Vera Também maravilhosa Essa grande mulher empreendedora Essa referência no Brasil E o nosso Bruninho Grande Bruno Que cuida Né Lá do marketing Da nossa fruta de Gugas A fruta do pé Também direto para o seu picolé Seis horas Vinte e dois minutos Da noite Seis e vinte e dois Band News A rádio mais bairrista Do seu rádio Olá, eu sou Altair Tavares E este é o Minuto Goiás O governo de Goiás Entregou uma obra histórica Para as cidades do Vale do Araguaia Com a pavimentação De mais de sessenta e seis Quilômetros de asfalto Ligando a GO trezentos e trinta e seis A BR cento e cinquenta e três O investimento acima dos Sessenta e nove milhões de reais Beneficia cidades como Crixás e Nova Crixás E seu entorno Permitindo o escoamento da produção E dando muito mais segurança Aos condutores Por onde você passa em Goiás Tem uma obra Olha que maravilha Que ficou essa estrada Aí é tabete, moço É assim que se faz O governo de Goiás Também atende as cidades De Bonópolis, Uirapuru E Mundo Novo Com a entrega de cento e trinta e três Quilômetros de trechos Pavimentados A ligação do Vale do Araguaia Com a BR cento e cinquenta e três Cria uma nova dinâmica De desenvolvimento regional Evidenciando o potencial Econômico de Goiás Vem muito mais por aí Goiás, o estado que dá certo Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac No Brasil inteiro tem Lá em casa tem Italac Tem sempre algo acontecendo ao seu redor Por isso encontre a excelência Nos pequenos detalhes Que fazem a diferença Com o BTG você investe na excelência Que está em você Conte com a assessoria especializada Atendimento humanizado 24 por 7 E mais de mil opções de investimento BTG Pactual Dê um BTG na sua vida Você está ouvindo na Band News FM O É da Coisa Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida Você ouviu O É da Coisa Na Band News FM Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida Se o problema é injeção Deurotiza ou não te deixa na mão Reparos, ajustes, calibragens Em sistemas de motor a diesel Máquinas, motores, geradores Eurodísel Há mais de 20 anos Atendendo no campo e na cidade Em todo o Brasil Se o problema é injeção Eurodísel não te deixa na mão Agora tem futebol na Band News FM Alô meu povo Boa noite Pra você ligado no microfone Band News Goiânia A rádio mais barrista do Brasil Na cobertura do campeonato goiano A nossa Copa do Mundo O principal estadual Da região centro-oeste do Brasil Imagens pra você Na tela do canal do Youtube Você tá vendo aí acima A torcida do Vila Nova Chegando aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Abaixo também Do lado de fora do OBA A Band News Goiânia Espalhada Com vários profissionais Trazendo todos os detalhes Desta grande partida Desta decisão Jogo da volta Fase semifinal Do campeonato goiano 2024 Jogo de ida Aníbal Batista de Toledo Vitória da Aparecidense Pelo placar de 2 a 0 O Vila precisa de uma vitória Por 3 gols de diferença Pra se classificar de forma direta Ou 2 gols Pra levar a decisão Para as penalidades máximas 7 e meia da noite Decisão pra você Alô Nação Vermelha Alô Torcida Colorado Vem pro Anésio Brasileiro Alvarenga Quando a bola rolar A emoção do jogo A vibração da partida Com o principal locutor esportivo do Brasil O mais ouvido O mais aplaudido O mais amado O gol Maravilha do Brasileiro É É É Homem Xavier 6 horas com 25 minutos 6 e 25 agora Hora certa A fruta do gigoigás A fruta do pé Direto para o seu picolé Alô Luiz Vicente Boa noite Feras 2 a 1 Pra Cidinha Frederico Madi Velasco Tá ligado com a gente Também obrigado pelo carinho da audiência Alô Alcide Silva Tá ligado também A Maria Gomes Tá ligada com a gente Alô Crisóstonos Também tá Um abraço pra essa turma maravilhosa 190 likes Gente Sapeca o like aí A cada 200 likes Tem uma caixa de ferramentas pra você Hoje também tem uma furadeira de impacto Stanley E hoje uma camisa oficial do Vila Nova Presentaço da nossa Albino Construtora Deixa o like Deixa a mensagem Vem pro Futebol do Povo 6 horas 26 minutos da tarde Mais uma informação do Vila Nova Sobe o som do Vila O time do povo O time da massa Vila Nova O Vila Mais popular do Brasil Sempre campeão Salve o Vila Nova Orgulho da nossa região Orgulho da nossa região É isso aí minha gente querida Vem pro Anésio Brasileiro Amarenga Você também Hoje é dia de decisão Hoje é dia de deixar o Oba totalmente suado Viu torcedor De tanto cantar De tanto gritar De tanto incentivar o Vila Nova De tanto mandar o Vila pra cima da Aparecidense O Vila vai pra final do campeonato goiano Eu acredito nesse esquadrão colorado Essa máquina vermelha de jogar futebol Acredite sempre Vila Nova Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Tente outra vez meu Vila Nova Uma informação colorada Uma informação do Tigre querido O Tigre poderoso O Tigre da massa Você Paulo Massadi Microfone de emoção Cadê você Paulo Massadi Espetáculo hein Tiago Você interpretando Raul Seixas Tente outra vez Que isso hein Muito bem Inspirador Tiago Menezes O mais bairrista E o mais poético Do rádio goiano Tiagão Tô observando aqui A movimentação da torcida Ainda pequena No Anésio Brasileiro Alvarenga O que é natural Pra um jogo Quando se trata De meio de semana Né Normalmente a rapaziada Trabalha até seis horas da tarde Seis horas da noite Né Seis e pouquinho Aí daqui que passa em casa Tem o trânsito Também mais agitado Nesse horário de pico Mas eu reforço Aquela informação Que ontem Ontem já tinham sido vendidos Mais de três mil ingressos Eu até falei Durante a nossa Programação Que era seguro dizer Que pra hoje né Ali por volta do meio dia Já teriam sido vendidos Mais de quatro mil ingressos Sem a questão dos sócios Mas o torcedor Tá chegando Vale destacar que A chuva parou Já tem um bom tempo Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Nem garoa Tá acontecendo Embora O tempo esteja fechado Esteja nublado Mas não está chovendo Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga A galera do staff do Vila Também já espalhou ali Os pratinhos As bolas também Pra fazer aquele trabalho De aquecimento Já já Os jogadores do Vila Lá do outro lado Da Aparecidense Uma curiosidade É que o Vila Não é bem uma curiosidade É uma informação mesmo Que o Vila Não tem ninguém suspenso Pra esse jogo Apenas Os jogadores Que estão no departamento Médico mesmo São os desfalques Do Vila Pra essa decisão Contra Aparecidense Logo mais Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Luciano Naninho Que tinha uma contratura Treinou anteontem Ontem No meio do treino Voltou a sentir o incômodo Deixou o treino E também ficou vetado Pra partida de hoje De acordo com as informações Que nós tivemos Hoje pela manhã Além do Luciano Naninho No departamento médico Do Vila Ainda segue Já há um bom tempo Apodi Problema muscular também Problema no tendão Melhor dizendo Mas está fora O João Lucas Meio campista Prata da casa Ele se machucou Teve uma lesão no ombro Foi submetido A uma cirurgia Está fora do Goianão Mesmo o Vila Passando pra próxima fase Pra decisão O João Lucas Não fica pronto A tempo Por conta disso Só fica à disposição Pra série EB Do brasileiro E outro jogador Que está há um tempão Desde o início ali Do campeonato goiano Das primeiras rodadas O lateral Prata da casa O Rian Rian teve uma lesão Grau 3 muscular Né? Uma lesão Grau 3 muscular Então está em reta final De recuperação Mas ainda segue No departamento médico Colorado O lateral direito Rian Além dele então Confirmando O apodi atacante O meio campista João Lucas E também o meio campista Luciano Naninho Tem a questão do Christopher Também Né? Que está afastado Das atividades Né? Não pode fazer trabalhos físicos O goleiro Christopher Porque teve problema cardíaco Porque teve problema cardíaco Alteração cardíaca Em um dos seus exames E aí ele está sendo monitorado Por cardiologista Também pelo departamento médico Do Vila Fica num primeiro momento Sendo observado E refazendo os exames Exames Né? É... Mês a mês Vai ser... Sempre é determinado um período Para que ele repasse os exames Para ver se está tudo certo Com ele Ou não Um outro detalhe O último Tiago Ainda falando Não de departamento médico Mas de departamento físico Né? De transição O zagueiro Marcondes Que rompeu o ligamento do joelho Na temporada passada Num jogo contra o Criciúma Lá em Criciúma Que o Vila perdeu por 1x0 Ele já está na fase final da transição E muito possivelmente Já no início do próximo mês Já na próxima semana O Marcondes deve voltar a fazer os trabalhos Normalmente Aí deve ser liberado Para fazer trabalhos físicos Trabalho com bola E ficar à disposição Do Márcio Fernandes Para a sequência Da temporada Informando o Vedacil De Goiás para o Brasil Vedacil O orgulho do povo goiano E Clínica Ato Agora com o Hospital Ato Tempo Integral Em Senador Canedo Tiago Sim, meu queridíssimo Paulo Massati 6h32 da noite Agora Já prepara aí Augusto da Cimenta E coloca na tela O primeiro ganhador da noite Primeira caixa de ferramentas Presentaço da nossa casa Do Marceneiro Precisou Lá tem Gente Recado importante Da Auto Peças Brasil Qualidade e confiança Em peças novas Avenida Dom Serafim Gomes 2B7 Bairro Santo Hilário 3203 2545 Restaurante Dizão nativo Tido pelos goianos Como um patrimônio culinário De Goiás Bom demais, gente Avenida T1144 Setor Bueno 3241 2266 3241 2266 E a LR Matrais Elétricos de Confiança Que cresceu E agora tem novidade Para você Loja com linha completa De produtos Para o teu projeto Residencial Comercial E também industrial A LR Matrais Elétricos de Confiança 3597 3599 Avenida Anhanguera Em frente Ao Shopping Cerrado Olha aí A caixa de ferramentas Está saindo Para o nosso amigo Nosso companheiro De todas as horas Sempre ouvindo aqui O microfone Band News Goiânia O Flávio Batista Alô Flávio Batista Está levando para casa aí Este presentaço Da nossa Casa do Barceleiro Precisou Lá tem É o primeiro prêmio da noite Tem mais quatro caixas De ferramentas Da Casa do Barceleiro Duas furadeiras Stanley E uma camisa oficial Do Vila Nova Presentaço Da nossa Albino Construtora Vai deixando o teu like A cada 200 likes Um prêmio A cada 200 curtidas Um presente para você Melhor ouvinte do Brasil 6h34 Agora Mais uma informação Na Aparecidência Oficial Mais uma informação Nascidinha Mas antes Pintou o chamado Pintou Unitinta Tiago Oi Rapaz Saiu o Vila Oficial aqui Eu vou trazer a escalação Para você E aí vocês Debatem Você vai no Henrique Com a Aparecidência Enfim Fica à vontade Denis Júnior no gol Matheus Pivô na direita A zaga com Quinteiro E Juan Santos Na lateral esquerda Eric O meio campo Ralf Bruno Matias João Vitor E Estevão O ataque com Alisson E Henrique Almeida Tiago Nossa gente Pelo amor de Deus Essa escalação do Vila Nova Meu Deus do céu Matheus Pivô na direita Estevam na formação principal Ah não gente Pelo amor de Deus Nossa senhora Todo o ânimo que eu tive aqui No começo do Futebol Band News Me toma conta Neste momento Substituído Neste momento Pela depressão Meu Deus do céu O que está passando Na cabeça do técnico do Vila Eu quero a opinião Também dos nossos comentaristas O Henrique Alcaraz Aparecidense também já está oficializada Já está confirmada Para a decisão Da sete e meia da noite Pelo campeonato goiano Alcaraz Está sim Tiago Menezes Aparecidense também Já está definida Para a partida De daqui a pouco Tiago Aparecidense vem Com o Pedro Henrique No gol Luan Salles Na lateral direita Na zaga Robinho E Maurício Na lateral esquerda O Emanuel No meio de campo Formado por Diego Du Fernandes E Robert No ataque Tiago Igor Torres Ezequiel E Guilherme Nunes É minha gente Obrigado então Grande Henrique Alcaraz Seis e trinta e sete Agora Seis e trinta e sete Aqui na Band News Vila Nova Definida Aparecidense também Sete e meia Tem bola Colando para você Gente A Goiarte Está entre as melhores E maiores indústrias De artefato de cimento Do Brasil Pronta para atender E surpreender você A Goiarte É a solução Liga agora Trinta e cinco Quarenta e cinco Trinta e quatro Zero Zero Goiarte.com Trinta e cinco Quarenta e cinco Trinta e quatro Zero Zero Fricó com a mais completa Linha de linguiças Sabores exclusivos Que vão deixar o seu amor Sojantar uma verdadeira delícia Linguiça suína com queijo De frango com bacon E muito mais Que delícia Viu gente Fricó A linguiça mais gostosa Do Brasil Receita de deliciosos momentos E primeira mão Mais saga Atenção minha gente querida A primeira mão Coloca você na cara do gol IPVA 2024 A saga paga Seis prestações Do seu carro A saga paga Você está esperando o que? Venha para a plataforma Mais top de Goiás Primeiramausaga.com.br Acesse agora E comece o show Venha para a saga Primeira mão A maior, melhor, mais completa Plataforma de seminovos Do centro-oeste brasileiro Seis e 38 Ô Tim Futebol é coisa séria cara O jogo aqui já é difícil A Aparecidense tem um bom time Tem uma vantagem gigantesca E aí o técnico do Vila Nova Me escala Matheus Pivô Estevam Muda a saga do Vila O que você me fala Dessa escalação colorada Para a decisão da 7 e meia Aqui no Onésio Brasileiro Varega Está bem escalado o Vila Nova Ou não maestro? Para mim não Tiago Porque ele mexe muito no time E ele Para mim Essa situação de escalação Daqui a pouco pode dar certo Mas para mim Ele deixa a Aparecidência Um pouco mais próximo Da final do campeonato goiano Ele está dificultando um pouco mais A vida do Vila Nova Eu até Olhando a escalação do Vila Nova aqui Ele quis pôr dois alas Que são mais Velocistas Vamos dizer assim Não quer dizer que são bons Matheus Pivô É rápido Mas falta qualidade técnica Tanto para marcar Como para apoiar Ele tira o Roberto E coloca o Eric Na lateral esquerda E é um jogador que tem entrado muito Com o Marcio Fernandes Ou entrou nos dois classes Contra o Goiás Jogando até um pouco mais adiantado Jogou o primeiro até de meia No segundo entrou Como atacante de beirada Ele coloca o garoto Juan Santos Na zaga Agora o que é a função dele Ele fez o jogo Contra o Rio Branco Pela Copa Verde Nessa função Tirando o Anderson Conceição Ele ganha na qualidade técnica Perde na questão da bola aérea Na altura Então ele mexe muito No sistema defensivo No meio campo Aí vai depender Dessa função do Estevam Um jogador que ainda não agradou Não agradou o torcedor Não agradou a nós Porque jogando de meia Ele não conseguiu Teve alguns jogos Que ele até utilizou ele Na Copa Verde Também entrando Jogando de beirada Também pelo lado direito Mas para mim Ele tem Juan Christian Tem Igor Bolt Não precisava do Estevam Nessa função principalmente E agora ele apita Mais uma vez Pelo Henrique Almeida Na verdade o Vila Está sem nove Da temporada O Fernando não deu certo O Henrique Almeida Não deu certo Desde o ano passado Então para mim Ele mexe muito No time do Vila Para esse jogo E deixa o time Para mim Para iniciar Pior Do que já vinha Então para mim O Márcio Fernando Não escalou bem Tomara que dê certo Tiago A gente já viu muitas vezes Isso acontecendo no futebol Mas a escalação Não me agrada É minha gente Também não me agrada De jeito nenhum Agora seis e trinta e nove Alô Lucas Meu amigo Meu parceiro Lá da Provec Proteção Veicular Um abraço também Para sua esposa Grande Daiane Nossa amiga também Um abraço Obrigado pela audiência Mandando parabéns Atrasada Que mais está valendo Né Luquinha Vamos juntos Saudado amigo É você na Bandiris Cogane Agora seis e quarenta Seis e quarenta Proarte Pré-multados A sua melhor amiga Na hora da construção Na Proarte Você encontra Fabricação e blocos Canaletas Paper Pingadeiras Ladrilho hidráulico Areia Brita Cimento E ferragens Liga o passo WhatsApp 629-990-69674 Proarte Proarte Pré-multados O sucesso da sua obra Passa por aqui Lançamento Realiza Construtora Varandas Park O seu dois quartos Com uma área fantástica De lazer Realiza Construtora Você sonha? A gente realiza E come quieto Sanduicheria Ter o melhor sanduíche Da cidade Qualidade Rapidez Higiene E muito sabor Experimente também O almoço executivo E o fantástico Sanduíche gourmet Peça na comodidade Da sua casa Trinta e dois Cinquenta e cinco Quarenta Quarenta Come quieto Sanduicheria Uma marca Cem por cento Cogana Pois é Marcelo Borges Borginho do céu Não é muita gente Sem qualidade Pra essa decisão De daqui a pouquinho Sete e meia da noite Não Vila precisa de gol Vila precisa de qualidade O Vila precisa de intensidade E aí o técnico do Vila Me escala Matheus Pivô Henrique Almeida Estevam Tô preocupado Que essa escalação do Vila Você não tá não Marcelo Borges Ah Tiago Você pode ter certeza Que o torcedor do Vila Que já chegou no estádio Ou está a caminho Alguns pensaram em voltar Pros seus lares Porque você tira Sem dúvida nenhuma A confiança do torcedor Que algo poderia ser mudado Essa noite Perdeu muita coisa Perdeu Porque você deixa Um Juan Christian No banco de reservas Você faz uma mudança radical Ele mexeu Praticamente em dois setores Que foi a defesa Que jogou muito bem Contra o Goiás No segundo jogo E no ataque Ele abre mão Da qualidade De alguns jogadores Detrimento de outros Então eu acho Que o Vila Ele poderia ter Tido uma escalação Sem dúvida nenhuma Inicial Mais qualificada Mais qualificada Um time que passasse Uma confiança maior Para o torcedor E não deixasse O âncora Da Band News Que abriu Brilhantemente Essa transmissão Pessimista Reativo Como você ficou Agora há pouco Tchau Wilson Rodrigues Souza Tá mandando aqui ó Vila Valeu minha gente Deixa o teu like Deixa a tua mensagem Mais de 600 aparelhos Conectados Daqui a pouquinho Sete e meia da noite Vila nove Aparecidense Na Band News Goiânia Com a narração dele O maior ídolo Da narração brasileira Ele Amado Querido Ele Acompanhado E seguido Pelo torcedor goiano Quem gosta de emoção E de vibração Não troca ele Por nada Gol maravilha Do rádio brasileiro Melhor Melhor locutor esportivo De todo o Brasil Rony Xavier Maravilha Seis e quarenta e três Da noite Ora acerta a fruta O gigoiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Band News A rádio mais bairrista Do seu rádio Seis e quarenta e três Seras do esporte Casa do marceneiro Tem o que você precisa Pro seu dia a dia Na marcenaria Você sabe muito bem Precisou Aqui tem E você pode comprar Pela internet Também Casa do marceneiro Precisou Aqui tem Casa do marceneiro Ponto com Ponto BR Show aluguel Bora realizar o sonho De conquistar seu primeiro AP no Life Residence Condomínio de sucesso Da Realiza Construtora Dois quartos com varanda Lazer completo Descontão do cheque moradia E todas as facilidades Do programa Minha Casa Minha Vida Prático pra viver Ao lado do Parque Nova Esperança Da GO 070 Visite o decorado Na Avenida Mangalô Em frente ao Pretas Realiza Construtora Agora na Band News FM O É da Coisa Com Reinaldo Azevedo Alexandre Bentivólio E Larissa Alves Oferecimento BTG A excelência está em você Dê um BTG na sua vida Ao sair pela cidade Com os amigos pra me divertir Quando bate aquela fome Pensou em sanduíche de verdade? Pensou Come Quieto Desde 1986 A mais tradicional Sanduicheria Goiana Sanduíches tradicionais E gourmet Sucos, cremes, milkshakes Batatas e pratos executivos Empresa 100% goiana Não cobramos taxa de serviço Come Quieto O lanche da cidade Come Quieto O lanche da cidade Vem aí A operação de vendas Folks vale mais É a sua chance única Pra sair de Folks Arquilômetro Estaremos de portas abertas Pra você aproveitar A maior operação de vendas De todo o Brasil Um dia inteiro Com ofertas imperdíveis E condições especiais Não perca Vá até uma concessionária E garanta o seu ponto zero quilômetro Faz o trânsito Começa por você Volkswagen Agricultura Construção civil Coleta de lixo Distribuição de bebidas Mercados Móveis O que esses setores Têm em comum? Essa é fácil Todos eles Têm um atego O caminhão pronto Para qualquer negócio O caminhão mais versátil Da Mercedes-Benz Está ainda melhor Ainda mais robusto Menor custo De manutenção E um novo visual Vá até uma concessionária Mercedes-Benz E conheça de perto Mercedes-Benz Faz no trânsito Começa por você Contratou fibra ótica Mas ela parece ser Internet riscada? Vem pra Sim Telecom Aqui você recebe o que paga Tem mesmo a velocidade Pra download e upload Com preço fixo Sem surpresas No fim do mês E atendimento direto Com nossa equipe Sem robôs Ligue pra 62-3265-5999 Ou acesse Goiás.com.br E diga sim Pra melhor internet De fibra do Brasil Use para Sim Telecom Na Acamargo Você encontra O maior estoque De peças MWM Para motores a diesel Seja picape ou caminhão Ou seu distribuidor Autorizado MWM É na Acamargo Acessa Acamargo.com Ou ligue no telefone 3272-6666 Agora tem futebol Na Band News FM Diabo Menezes Junto e misturado Com você ouvinte amigo Aqui no microfone Do povo Na Band News Cogânia 6h47 da noite Hora certa Frutos de Goiás A fruta do pé Direto para o seu picolé Tá chegando a hora Torcida colorada A torcida vermelha A nação vilanovense Chegando pra decisão De daqui a pouquinho É jogo Que vale demais Minha gente 7h30 da noite Vale vaga na decisão Vale vaga na final Do campeonato goiano O dragão já tá de camarote Esperando Vila Nova Ou Aparecidense A vantagem da Aparecidense É boa demais Aparecidense joga Pelo empate Pode perder a partida Por até um gol De diferença Que mesmo assim Vai para a terceira final Da sua história Mas o Vila Nova É camisa O Vila Nova É tradição O Vila Nova É povo Pra cima deles Meu Vila 7h30 da noite Bola colando Vila Nova Aparecidense Com ele Com o maravilha Do rádio brasileiro Robi Xavier O principal locutor O principal locutor esportivo Do Brasil Imagens ao vivo Pra você Do lado de fora Do estádio do Oba A torcida do Vila Tá chegando Aqui dentro Já temos Uma quantidade grande Razoável De torcedores Cerca de 1.200 1.200 1.300 1.300 pessoas Mais ou menos Alô Roberto Érico Pelo amor Física Sentiram Desgaste Acúmulo De jogos Então Por isso Essas modificações E um deles Que está Bem desgastado Mas que Vai pro jogo De todo jeito É o Alisson Os demais Banco de reservas São eles Lateral esquerdo Roberto Zagueiro Anderson Conceição E atacante Fernandão Viu Tiago Perfeito Então Obrigado Valeu demais Pela informação Complementando O nosso Paulo Massad Momento Em que Aparecidência E Vila Nova Chegam Aqui no gramado Do anésio Brasileiro Avarenga Vila Nova Com uma camisa De treinamentos Da cor laranja E Aparecidência Com uma camisa Nas cores Azul e dourado Você está vendo No canal do Youtube Na parte de cima Da live do Youtube Da Rádio Bandiris Goiânia Da imagem do nosso J.V. Barros E também do Ronaldo Alves É aquela coisa Né meninos Na hora da decisão Você dá um pique a mais Você se sacrifica mais Você vai as vezes Com dor Você vai as vezes Até com lesão Quantas vezes O Marcelo Borges E o Tim Não jogaram Com aquele negócio De infiltração Aquela praga Que acabava Com a carreira do pessoal Ah tá desgastado Poxa gente Vale vaga Na final do campeonato Goiano Vila tá pegando A Aparecidência Que é um time de muita Qualidade Serve de explicação Essa notícia Trazida pelo Paulo Massad De desgaste físico Em tantos jogadores Importantes do elenco Colorado Marcelo Borges Ô Thiago Na verdade O futebol hoje É totalmente diferente Da época Que nós jogamos Né Eu O Tim Danilo 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 parou Mais recente Agora Um garoto Boleirão Da bola O Danilo Dias Nosso grande amigo E o Neiladeira É o que jogou Bem antes De todos nós O nosso camisa 10 Então assim O futebol Tá muito chato Cara Se jogador de futebol Que treina todos os dias Alimentação balanceada Ele não suportar Um jogo Quarta e domingo Quinta e domingo Quarta e sábado Meu amigo Ele não tá condicionado Pra jogar futebol Eu vou te dar um exemplo Que aconteceu comigo Se você tiver dentro O percentual exigido Você joga Dois jogos por semana Tranquilamente Se você tiver No tal percentual Até 11 Você se recupera Mais rápido Eu já tava dando Uma aula pro Moisés Que ele me perguntou Sobre isso Então senta aí filho Eu vou pausadamente Falar Porque eu cheguei Com 14% no time Logo eu baixava Pra 10 Se você tiver No ápice Da condição física Você suporta Todo mundo Tudo isso Tiago A sequência A quantidade De jogo O Túlio Você prestou atenção O que o Túlio Lustosa Falou pro nosso Henrique Alcaraz Eu quase Fartei aqui na rádio Foi bom 10 dias sem jogar Porque alguns jogadores Da Aparecidência Eles estavam com Você lembra Micro lesões Eu falei Ah não Túlio Faz isso não Você foi rotular De Túlio Guerreiro Que micro lesões O que Rapaz Para com isso É muito paparicado Jogador de futebol Os caras tem que ser Mais cobrados Eles ganham dinheiro Pra caramba É É fácil não Gente 6h53 agora 6h53 aqui na Band News Microfone do povo Microfone da rádio Mais barista Do seu rádio Futebol Band News Oferecimento Center Pisos O shopping do piso Porcelanato Acabamento e revestimento Em Goiás Vedasil Especializada Em uma ampla gama De serviços hidráulicos Mais informações Pelo site Vedasil.com.br Like Móveis A principal imobiliária De loteamento De Goiás Vai de Like Móveis Saga Volkswagen Goiânia Melhor negociação Volkswagen É na saga IGP Car Centro Automotivo Na hora da troca de óleo Não tem pra ninguém Gente É muita qualidade Viu E ainda tem promoção Pra você Ouvinte Band News Um litro de óleo Totalmente de graça Se você falar Que ouve a rádio Mais barista Do seu rádio D63 Jardim América 62 35 1570 04 GP Car Centro Automotivo Ô Tim Eu não tô aqui Menosprezando a ciência Né? Não sou negacionista Da ciência Mas tá um negócio Muito chato O Vila vai pro jogo Aqui mais importante Da temporada O Vila não é campeão Goiano Desde a temporada 2005 O Vila tá 45 minutos Da decisão Poxa Não vale a pena O sacrifício Hoje não Aí fica esse Tanto de jogador Importante fora Por conta de desgaste Físico Segundo a informação Do Paulo Massad Falta um pouquinho Mais de vontade Tesão De amor a camisa Pra esse momento Tão decisivo Não maestro? Pra mim falta Tô De staff De staff Dos times Um jogo Não deveria Promoção Já aproveitou Tiago Seba Mais uma caixa E esse Eric Do Vanderlei Pro jogo De um dos volantes Da noite Da noite Aqui no Anésio É uma quantidade Estraçalhou História Do Vila Nova Paulo Massad Esferas do Esporte Antes de mais nada Boa noite Tempinho que você não fala Com a gente A última foi coletiva Lá dentro Tudo bem Front Boa noite Boa noite Prazer Estar falando com todos vocês Espero que a gente Possa ter uma noite Muito feliz E eu queria E eu queria abordar com você Imagino que você já até saiba Algumas modificações No time E a informação Que a gente tem Da questão Dos desgastes De alguns jogadores Do Anderson Conceição Do Roberto Do Fernandão O próprio Alisson Que vai pro jogo Embora esteja desgastado Como é que o Vila Gere esse tipo De situação Porque Assim Por exemplo O time não fica Com muitas modificações Pra um jogo Tão importante Frontinho Olha O O primeiro passo É colocar quem tá 100% Pra começar Né Esse é o primeiro processo Que a gente faz E por isso que a gente Tem os departamentos Físico Fisiológico Fisioterapia Entendeu Os médicos Que a gente divide As opiniões E O Márcio Tomou a melhor decisão Pra quem tava 100% Pra começar Mas a gente Também tá tranquilo Que a gente tem 90 a 100 minutos Pra ganhar o jogo Talvez Esse atleta Ou atletas Que tão sendo contestado De começar Do lado de fora Ele pode entrar Em segundo tempo E decidir o jogo Pra gente Né Nós tem que pensar Num jogo como um todo E é isso que foi feito E O Márcio Tomou a melhor decisão E a gente acredita Muito nele Frontini Eu queria até que você Esclarecesse pro próprio Torcedor Pra nós também Porque por exemplo O futebol Desde que a gente conhece Desde antes de você Jogar por exemplo Existia-se o futebol Na quarta e no domingo Ou seja Meio de semana Fim de semana Que é o calendário Que é o calendário Que o Vila Vem vivendo Embora sejam competições Diferentes Mas dois jogos Por semana Hoje Diferente de antigamente Campo é menor Bola é mais leve Você já deve ter pego Gramado Enorme Que hoje em dia A galera não pega mais Como é que vê essa questão Assim de falar de desgaste Porque as vezes o torcedor fala Pô o cara Vive disso Dois jogos por semana E dá um desgaste grande Pra um jogo tão decisivo Enfim É cuidar bem do atleta Hoje se corre muito mais Que antigamente Hoje tem atletas Que faz 12km pro jogo Então a gente tem que ter Um cuidado também Pra não perder ninguém A gente tem que chegar Pronto Pros 100 minutos da partida E não só pelo começo A partida tem 100 minutos Mas eu tenho certeza Que o Marcio tomou A melhor decisão A gente respeita Opinião de A, B ou C Mas nós temos que ter convicção Daquilo que a gente está fazendo O Marcio também foi muito contestado Quando chegou E eliminou o nosso principal rival Todo mundo já Está repensando Nas declarações que fizeram Nas opiniões que deram E faz parte Eu não estou aqui Pra contestar ninguém não Eu acho que a gente Tem que acreditar Está tentando fazer o melhor Nós estamos tentando Fazer o melhor E só assim Eu acredito Quanto mais apoio A gente tiver Vai ser mais fácil Mas eu respeito Todas as opiniões De uma forma bem tranquila Enfim Faz parte do futebol Futebol democrático É como eu falei Quem não está tranquilo Quem não está satisfeito Está no lugar errado Eu me sinto muito tranquilo Muito satisfeito Principalmente Está trabalhando Numa grande equipe Numa grande torcida Uns concordam Uns concordam Mas faz parte do futebol Para terminar contigo Front A infelicidade do Naninho Ele vem recuperando De uma contratura Treinou anteontem E ontem no treino Deu uma sentida de novo O que você pode trazer De mais atualizado Chegou a fazer exame Já? Já saiu? Deu outra lesão? O que aconteceu? Aí a gente já pode até Voltar naquela pergunta Que você fez Um jogo atrás do outro O Naninho teve uma sequência De cinco jogos seguidos Sentiu A gente aí já volta Naquela pergunta que você fez Pô, mas o atleta Não vive disso? Mas não é um robô Né? Está aí a prova disso daí É um atleta importante Que Tem uma importância Muito grande Dentro do elenco E sentiu uma contusão E não conseguiu voltar Mas enfim Eu acho que nesse momento O importante É a gente Enfatizar quem vai entrar E dar moral Para quem vai entrar Nós temos um grupo De 28 jogadores Para isso Não estão aqui Simplesmente para completar treino Ou para ficar do lado de fora É para quando precisar Jogar E resolver os jogos Principalmente esses jogos decisivos É uma oportunidade Para alguém que vai entrar No lugar dele Pronto Muito obrigado Tudo certo para o Vila Então boa sorte Bom jogo Obrigadão Viu pelos esclarecimentos Valeu Massad Um abraço Valeu Frontini Gestor de futebol do Vila Para deixar tudo claro Né Tiago Para explicar Para trazer também A versão do clube Aí A gente até fez questão De fazer essa pergunta Sobre Hoje em dia Bola mais leve Campos menores E tudo mais Mas o Frontini Apontou uma questão Que é verdade também Né Hoje o futebol é mais acelerado O povo corre muito mais Do que antigamente Na época do Frontini Corria Mas o povo Um pouco mais anterior Como é que é Frontini Eu que não corria O Frontini falou Só eu que não corria Mas fazia gol E a torcida do Vila Gostava dessa questão E está faltando para o Tigrão É isso aí Tiago Frontini falando conosco Perfeito Vila Nova Alô Guilherme Dantas Formas digitais Construze ambientes planejados Nove e submedida Residenciais e comerciais Fazemos o seu projeto Em 3D Cotação sem compromisso Não perca tempo Construze ambientes planejados 629-94-37-94-64 Construze ambientes planejados Veda Sil de Goiás Para todo o Brasil Equipe altamente qualificada Atendimento diferenciado E 19 anos do mercado brasileiro Veda Sil de Goiás Para todo o Brasil Orgulho do povo goiano E Toledo Esportes Alô campeão Você está preparado Para a partida do final de semana? Te inspire com o uniforme profissional Da Toledo Esportes Toledo Esportes É leve O seu jogo 7 horas 10 minutos 7 e 10 em Goiânia Marcelo Borges Frontini explicou também Futebol de hoje Se corre mais do que antigamente Se joga mais e se Se corre mais e se joga menos Antigamente a gente tinha Muito mais qualidade Hoje é muito jogador Sem qualidade Que só tem a parte física Mas enfim Te convenceu aí As palavras Do Frontini Diretor de futebol Da equipe do Vila Nova Meu querido maestro Marcelo Borges Não, não me convenceram não Tiago Frontini é um ídolo Do torcedor do Vila Mas o maestro Tim já trabalhou Nessa função É discurso de dirigente É corporativismo Hoje os jogadores Naquela época Que eu joguei futebol Já se corria 10, 11, 11 quilômetros E os jogadores Tinham muita qualidade Você pega o Evandro Chaveirinho O Evandro Corria 11 quilômetros E era um jogador Foi um jogador Que rodou pra caramba Você pega o Araújo Aqui no Goiás O Dio Você acha que eles correram Menos do que isso? O Alex Dias Hoje o futebol É mais força Agora Antigamente Tinha um tal De Serra Dourada Tinha um Mineirão Que era grama pesada E o campo Bem mais largo Do que se tem hoje A chuteira de hoje Você pega no dedinho Assim e levanta ela Na nossa época A chuteira era pesada A bola era pesada Então o futebol Ele evoluiu demais Na qualidade Para os jogadores Na infraestrutura Na logística E o futebol mesmo Que é bom Tecnicamente falando Esse aí Está bem distante Do ideal 7 e 11 agora A clínica Ata é reconhecida Por serviços De psicologia Psiquiatria Neurologia E hospital de Referência em saúde mental No centro-omeste brasileiro Ambulatório Setor Marista Agora também Hospital Ato Tempo integral Em senador Canedo 4016-2pega27 4016-2pega27 Educação financeira É com a Nacional G3 Dificuldades para pagar As parcelas do seu veículo Risco de busca e apreensão A Nacional G3 Resolve a sua vida Sem ação judicial E com as melhores condições Do Brasil Ligue agora Minha gente 0800-888-3211 E associação múltipla Proteção veicular completa Assistência 24 horas Em todo o Brasil Indenização de até 100% da tabela FIP Não perca tempo Venha para a associação Múltipla Há mais de 10 anos No caminho do extraordinário 36245765 Pintou informação Com 14 minutos Pintou informação Pintou netinta Tiago Há umas semanas atrás A gente trazia a informação De que o Vila negociava Com o zagueiro James 23 anos É James Mas é brasileiro Viu gente 23 anos Estava na série A2 Do campeonato paulista O jogador Já está no Vila Viu Acabei de ver ele Aqui atrás do gol Observando o aquecimento Da turma Então é a sexta Contratação do Vila Para a série B Do campeonato brasileiro Os quatro Do Água Santa O Fábio Do Anápolis E o zagueiro James Que vem do Capivariano Perfeito Obrigado então Paulo Massati Momento Em que as chigretes Entram aqui no gramado Do estádio Onésio Brasileiro Amarenga Aí começa aquele show Da torcida colorada Nesse momento Os celulares são ligados Para recepcionar O clube do povo O time da massa O tetracampeão goiano É o Vila Nova Tentando ser campeão Desde 2005 Vila não levanta a taça Ei Aparecidense Te prepara para o Caldeirão Te prepara para o Caldeirão Daqui a pouquinho Em 16 minutos O Caldeirão Vai pegar fogo Aqui no Onésio Brasileiro Amarenga É o time do povo em campo É o time mais popular Do Brasil Para cima deles Meu Vila Nova Para cima deles Nação Vermelha Você que está ouvindo A gente nesse momento Aqui no estádio do OBA Liga essa lanterna aí Prepara tua garganta Prepara o teu coração Para jogar junto Com o Vila Nova O Vila vai sair daqui hoje Mesmo mal escalado Mesmo com a escalação Questionada Contestada O Vila vai sair daqui hoje Classificado para a final Do campeonato goiano É o milagre Da multiplicação dos gols O Vila precisa De mais da vitória Precisa de mais de você Você que está do lado De fora do OBA Está me ouvindo Nesse momento Larga essa latinha Larga esse espetinho Vem para dentro do OBA O Vila está precisando Que você já comece a fazer a festa Que você já comece a gritar Que você já comece com o ambiente É o jogo mais importante da temporada Vila eu te amo Vila eu te amo Para cima deles Meu tigrão querido É o futebol da Band News Oferecimento Like Móveis A principal imobiliária de loteamento De Goiás Vem para a Like Móveis Center Pisos O maior shopping de piso Porcelanato Acabamento e revestimento Em Goiás Vedacil Especializada Em uma ampla gama De serviços hidráulicos Mais informações Pelo nosso site Vedacil.com.br Clínica dentária Anhanguara A sua saúde Começa pela boca Cuide bem Do seu sorriso Todo tipo De tratamento Dentário E euro Postos artesianos Ter um posto artesiano É mudar de vida Vire a página Do atraso A euro Postos artesianos Está esperando a tua ligação 629 9628858 Euro Postos artesianos Tecnologia Confiança Credibilidade Começa o grito Da torcida Do Vila Nova A esquadrão Vila Nova Esse já está de pé E vem da Band News Gogânia O momento Vedacil De Goiás Para todo o Brasil Como joga o Vila Como joga o Tigrão Como joga Aparecidense O trio de arbitragem Vai começar a partida Mais importante Da temporada Para cima deles Meu Vila Nova Para cima deles Meu Tigrão querido Da Band News Sua ganha Na Rádio Mais Barrista do Brasil Está na hora Da gente soltar As Feras do Espetáculo! Solução e vedação, Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil! Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil! Componentes hidráulicos é na Vedacil! Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil! Vai começar a Vedacil! Canta a Nação Vermelha! Canta a torcida do meu Vila Nova! Hoje é dia do milagre da multiplicação dos gols! Hoje, o Vila Nova de forma heróica, de forma histórica, vai eliminar a Aparecidense! Vai para a final do Campeonato Goiano! Acredite, tenha fé, torcedor do Vila! Incentive, grite durante os 90 minutos! Uma coisa eu te peço, joga com raça, joga com paixão! Honra essa camisa! Meu, meu, meu poderoso tigrão! É caldeirão! É pressão! É grito o jogo todo! O Vila precisa de você, torcedor! Você que já está no OMA! Comece a cantar nesse momento! O milagre vai acontecer! O milagre dos gols que o Vila precisa! O milagre da classificação! O milagre da decisão do Campeonato Goiano! O Vila é demais! O Vila é muita paixão! O Vila é muito amor! O Vila é muita vibração! E hoje, mais do que nunca, o Vila vai ter que ser 100% superação! definido, escalado, como joga o time mais popular do Brasil, Paulo Massadi! Mirando a decisão do Goianão 2024! O Vila está definido, escalado com o Tênis Júnior no gol 26! Na direita tem o Matheus Pivô com a 2! A zaga tem quinteiro 3! 23, Juan Santos! Na lateral esquerda, 14, Eric! O meio campo do Vila tem Ralf 8! 5, Bruno Matias! 15, João Vitor! E 20, Estevão! O ataque colorado com Henrique Almeida! 19 e 11, Alesson! 7 horas com 19 minutos! O banco de reservas do Vila Nova! As opções coloradas da semifinal do Goianão, Paulo Massadi! As opções do técnico Márcio Fernandes, Vitor Hugo, Anderson Conceição, Roberto, Igor Volte, Fernandão, Kaique, Vitor Graziani, Felipe Samuel, Fernando Henrique, Sandrinho e Juan Cristian! Obrigado, Paulo Massadi! No momento, o Vedazil de Gugas para todo o Brasil! Você ouviu a escalação do Vila Nova! A escalação do poderoso Tigrão! O time da massa! O time do povo! Agora, vamos ao vestiário visitante! Vestiário 2! Campeão da Série ET do Campeonato Brasileiro! Duas vezes finalista do Campeonato Goiano! O representante da cidade de Aparecida! O time do Elvis Mendes! Tá lá no céu, torcendo pela sua Cidinha! O time do Cocá! Tá lá no céu, vibrando com o seu cavaleão! O time do Inesquecível! Nosso eterno prefeito de Aparecida, Baguito Vilela! É a Aparecida em Sem Campo! É a Cidinha do povo! É a Cidinha de Aparecida de Gugânia! Pra tentar fazer a festa! Pra tentar fazer história! Definida! Escalada! Como joga o time da Aparecida de Si! Henrique Alcaraz! A Cidinha tá definida! Fera! Buscando chegar na terceira... 7h22 agora! 7h22 aqui na Bandilha! Buscando chegar na terceira final do Campeonato Goiano! Thiago Menezes, a Aparecidense vem a campo com... Pedro Henrique no gol número 1! Genilson é o lateral direito com a camisa 2! Robinho com a 3! E Maurício com a 4! Formam a dupla de Zaga! Emanuel, número 16, é o lateral esquerdo! No meio de campo, 5 para Diego! 8 para Du Fernandes! E 10 para Robert! No ataque, 7 Guilherme Nunes! 11 Igor Torres! E 9 para Ezequiel! Sim, minha gente! O banco de reservas da Aparecidense! As opções da Cidinha para a decisão da 7h30! Henrique Alcaraz! Para hoje, o treinador Lúcio Flávio tem como opção... Matheus Alves, Luan Salles, Juan, Enzo Costa, Marcelinho, Alan James, Kaique, Rafael Luz, Dudu, Vitor Hugo, Matheus Inácio e Azevedo! Sim, valeu demais! Obrigado, Henrique Alcaraz! Vila Nova entrando neste momento! Aparece desse também! Um show de fogos de artifício! Aqui no Anésio Brasileiro Varega! Quem comanda a festa? A Vedacil está chamando! Quem apita Vila Nova e aparece desse! Semifinal Campeonato Goiano 2024! No gramado, Henrique Alcaraz! Paulo Massadi! Apita o jogo, o Hilton Pereira Sampaio, ele é FIFA! Ele terá como assistente número um, Fabrício Vilarinho, também da FIFA! E o assistente número dois, será Johnny Camenache! O VAR fica a cargo de Arthur Moraes! 7h22 da noite! 7h22 em Gogânia! Sinta o clima aqui do Anésio Brasileiro Alvarenga! Um clima de final de Copa do Mundo! Um show pirotécnico! Um show de luzes! Um show de voz! A esquadrão está cantando! A esquadrão está demais! A esquadrão já está empurrando Vila Nova! Solta a voz, povo colorado! Hoje é decisão! Hoje é na garganta! Hoje é no peito! Hoje é na raça! Maestro Ti! Quem vai para a decisão do Goianão 2024? Vila o Aparecidense, maestro! O favorito é a Aparecidense pela vantagem que ele conquistou no jogo de ida, Tiago! 7h23 da noite! E para você, Marcelo Borges! Quem será o adversário do Atlético na decisão? Quem sai para a final aqui do Anésio Brasileiro Alvarenga, Borginho? A Aparecidense, Tiagão! A vantagem é espetacular de dois gols de diferença! 7h23 da noite em Goiânia! Ao vivo aqui do Anésio Brasileiro Alvarenga! Quase mil aparelhos conectados! Uma audiência maravilhosa! Uma audiência também gigante aqui nas arquibancadas do Anésio Brasileiro Alvarenga! Chegou o momento da decisão! Esses jogadores do Vila Nova precisam dar mais! Suar sangue se preciso for! O Vila Nova precisa de mais desta vaga na decisão do Campeonato Goiano! O Vila é luta! O Vila é conquista! O Vila é tradição! Tem que respeitar essa camisa vermelha! Tem que respeitar essa história maravilhosa! Vila, o teu povo está com você! O Vila, o teu povo vai cantar! O teu povo vai gritar! O teu povo vai te incentivar, meu Vila Nova! Conquista essa vitória! Conquista essa vaga na final! O teu povo merece, meu Vila Nova! A partir de agora, do FM 90.7! Nas plataformas digitais, no canal do YouTube! 90 minutos de emoção pra você! Aqui direto do Anésio Brasileiro Alvarenga! É hora do show! É hora da emoção! É hora da vibração! E na maior emissora do Centro-Omeste Brasileiro está chegando! Impatível! Insuperável! O locutor esportivo brasileiro mais ouvido, mais amado, mais querido de Goiatuba para o mundo de audiência! O locutor esportivo, número um em todas as pesquisas! Pai do gol, pai da emoção, gol maravilha! Vila Nova aparece e dance com ele! Melhor locutor esportivo do rádio brasileiro! Torcedor no Brasil, muito boa noite! Está aberto o microfone esportivo da Rádio Band News FM com as feras do esporte aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga! Estádio tradicional! A casa do Tigrão Tigrão que vai em busca de uma virada histórica dentro do campeonato boiano! Num jogo de 180 minutos! Por enquanto, a parecedência está ganhando por 2 a 0! O Vila precisa fazer 3 gols de diferença para chegar à final do campeonato boiano! Se fizer 2 nessa noite, vamos ter a decisão da vaga nas penalidades! Se fizer 1, aí não dá para o Tigrão! Vai dar a parecedência o Cavaleão que já está em campo! Com seu uniforme todo azul, camisa azul, calção azul, meia azul, uniforme bonito, azul, petróleo do time da parecedência! Do outro lado, lado esquerdo aqui da Rádio Band News FM está o time do Vila Nova, camisa vermelha, calção branco, meia vermelha! O Tigrão em campo para jogar contra o time da parecedência! A bola vai rolar em 2 minutos e meio aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga! Você vai curtir toda a emoção com o nosso dia maço! Vamos pegar um detalhe aqui do Onésio Brasileiro Alvarenga! Uma festa gigantesca para a Vila Nova e a parecedência! Boa noite para você, Paulo Massad! Aquele abraço para você, Romes Xavier! Gol maravilha do rádio! Que você faça, como sempre, como de costume, uma espetacular transmissão! Chachá, seguinte, aqui, estava olhando ali para cima os prédios que rodeiam o Onésio Brasileiro Alvarenga! Lembrou muitos jogos no sul do país! Tem uma neblina, uma certa neblina lá em cima! Aqui o que você está vendo no campo é mais a fumaça dos fogos mesmo! Mas a neblina está aqui por cima do Onésio Brasileiro Alvarenga, viu, Chachá? É, mas choveu demais na capital de Goiás nessa tarde, mudando vários locais! Mas choveu muito em Goiânia! Ainda bem que agora, no momento do jogo entre Vila Nova e a parecedência, não tem chuva, não tem nada! Mega feirão de novos e semi-novos na festa, parecida na Avenida Rio Verde após o Buriti Shopping! Está tomando todos os detalhes o Wilton Pereira Sampaio, camisa amarela, calção preto, meia amarela! Ele é o árbitro que vai comandar o espetáculo! Para mim, o melhor árbitro do Brasil! Uma tranquilidade para este jogo! A bola rola em dois minutos! Dá tempo de pegar o boa noite do maestro Tim Carlos Eduardo! Ele vai comentar o jogo! Boa noite para você, Tim! Boa noite, Chachá! Ótima transmissão para você! Que você narre um grande jogo de futebol! E que realmente vença o melhor! A gente vai ter aqui hoje o finalista do campeonato goiano! Tá bom! Já pegou boa noite do Marcelo Borges! Vai estar comigo também nessa transmissão! O Wilton é uma tranquilidade aqui! Ou não, Borginho? Boa noite! Boa noite para você também, Chachá! Eu concordo com você! O Wilton é disparado o melhor árbitro do país! A tendência de um grande jogo de futebol! Arbitrado, sem dúvida nenhuma, pelo melhor árbitro do país! E aí está tudo pronto! Vai rolar a bola, torcedor do Brasil! Aumente o volume do seu rádio! Porque a emoção é aqui no microfone da Rádio Band News FM! A parecedência vai bater primeiro na bola! Todos os detalhes já tomados! Vai rolar a bola no campeonato goiano! É semifinal daqui! Vai sair o adversário do Atlético! Que já está classificado para a final! Atenção, torcedor do Brasil! Aguapito, o árbitro tem bola! Rolando! Rolou a bola! E já vem o Tigrão! Olha a bola passada! Chegou o Pedrinho que afasta! Tira a defesa! Quase que o Vila Nova com o Estevão já botou uma bola lá dentro! A bola sobrou para o Tirida! Aparece desse pelo mato direito! Chegou ali o Gelilson! Afastou, bantou a bola para a linha lateral! Cuide do equipamento hidráulico com quem tem de serviços hidráulico! A Serapé da Silva! Ligue 3, 2, 9, 5, 47, 0, 0! A torcida do Tigrão já movimenta! Faz barulho aqui no Omba! A bola volta para o campo defensivo! Ela sobra onde está colocado o Quinteiro! O Quinteiro dominou! Ele vai carregando essa bola a favor do time do Vila Nova! Parou, respirou, olhou! Passa a bola pelo meio que era bem do Bruno Matias! Volta no Quinteiro que vai voltar no Denis Júnior! Sai do gol para fazer a defesa! Componentes hidráulicos é na Vedacil! Vedacil, Vedacil! De Goiás para o Brasil! Com o microfone esportivo da Rádio Bandeira e o ZFM! Abraço para o Cardoso Marola da Aparecedência! Está por aqui visitando a gente! Você pode continuar participando conosco no YouTube da Rádio Bandeira e o ZFM! Agora a gente vai conversando e vai batendo um papo aqui, tá bom? Robson, deixei ele, tá ligado? Vila, se ganhar com essa escalação, pode tirar o Dorival da Seleção! Grande garoto! É isso aí! A Leir Primo! A Teir Primo, tá ligado? A gente, Orlando Vieira, Vila! Então vamos lá, pessoal! Este é o microfone da Rádio Bandeira e o seu jogo está parado! Pelo lado direito, Gramado, é remesso lateral a favor do time da Aparecedência! Lateral de Preços Baixos é com a Center Piso! O maior showroom de Piso e por Silanatos é na Center Piso! E a bola voltou, cobrou lateral a Aparecedência, a bola saiu de novo, agora é lateral para o time do Vila Nova! Já cobra a dar bola sobre o que está colocado o jogador que é o Juan Santos, ele domina a favor do Tigrão! Ajeita a bola ali pela minha esquerda, Gramado no seu campo defensivo, tocou no Eric! Pelo lado, Canhoto já deu ali para o jogador que é o Alisson! Ele vem para cima da marcação, recua a defesa da Aparecedência! A bola sobra no Pedro Henrique, afasta, tira, manda de novo para a linha lateral! Internet de escada? Vem para a Citelecom e diga sim para a melhor internet de fibra do Brasil! Deixa eu abraçar o Tiago Seba para cima deles, Vila! Um abraço, Tiagão! Obrigado pelo carinho da audiência, Marcio Tigrão! Obrigado também pela audiência, porque sempre na hora de decidir, os técnicos do Vila querem inventar! Não sei, rapaz, não sei mesmo! Aqui a bola vai sobrar de novo na direção do jogador que é o Ezequiel do time da Aparecedência! Já deu uma bola no Robert, ele domina! Ele cerca a bola, tenta evitar a bola para sair para a linha lateral! Saiu! É lateral para o time da Aparecedência! E gobrar pelo lado, Canhoto do gravado! Promoções é com a Cender Pissos! Cender Pissos disparado! O maior shopping de Pissos e porcelanatos em Goiás! Estamos na marca de 3 minutos, primeiro tempo de jogo! Esse jogo aqui vale para o torcedor do Vila Nova, para o torcedor da Aparecedência! Vaga para a final do campeonato, goiando na primeira partida! 2 a 0, uma Aparecedência no agregado está vencendo o jogo! Alto peças Brasil, peças novas de qualidade! Avenida Serafim Gomes, 267! Ligue 32032545! Bola aqui pelo lado esquerdo, está caindo o jogador da Aparecedência de defesa do time do Vila Nova, Paulo Massadi! Fala aí, Paulinho! É lá do outro lado, um jogador de ataque da Aparecedência, e penso que seja o Guilherme Nunes, o camisa 7! Até o nosso Henrique Alcarazzo pode ajudar lá do outro lado, não é o Nunes não, ele está em pé ali! É um outro jogador da Aparecedência caído, o pessoal do Vila reclamou, porque o Vila saía para o ataque e primeiros movimentos! 0 a 0 é o placar Eurodísel, tecnologia a seu serviço, Chachá! Na verdade, é o Ezequiel, né? O atacante centroavante que estava aqui pelo lado esquerdo! Estamos na marca de 4 minutos, primeiro tempo de jogo aqui no microfone da Rádio Bang News FM! O time do Vila vai empatando com a Aparecedência em 0 a 0! Estamos na marca de 4 minutos, cada minuto pro time do Vila é importante, cada minuto é importante pra Aparecedência! Aqui a bola vai voltar do Guindeiro, chegou o Ezequiel empurrando, cometeu falta, é pro Vila cobrar! Esse é o jogo do ano pro time do Vila Nova, é o jogo do ano pro time da Aparecedência! O primeiro jogo, a Aparecedência venceu por 2 a 0! Aqui joga pelo empate, até podendo perder por um gol! A bola vem de novo pro time do Vila Nova, é com o Matheus Pevô, pelo lado direito do Gramado, ele voltava um pouquinho mais, ela sobrou onde já está colocado, o Ralf mandou pro Guindeiro, o Guindeiro encara a marcação do adversário, ainda tá na defesa, a bola sobrou com o Juan Santos lá pelo lado esquerdo, tá no lugar do Anderson Conceição, olha o Juan, ele faz a virada, mandou, pegou uma aqui pela direita, bola alta demais, ela foi embora pra linha lateral, arremesso pra Aparecedência! Ligue para Castelo Imóveis, 34-16-81-22! Cinco minutos, agora primeiro tempo de jogo, se não são do Moisés Felícios, do Ronaldo Alves, do João Vitor, vai apitando aí! Cinco minutos, primeiro tempo de jogo, 0 a 0, uma quebra sobre o do Matheus Pevô, mandou pra frente, mas a bola já tinha saído pra linha lateral, empório das bebidas, cervejas nacionais importadas, a década deviam ser no empório? Nas bebidas! Você tá ligado na maior audiência, na maior potência do rádio esportivo do Centro-Oeste Brasileiro, com as feras do esporte, comando é do Nivaldo Carvalho, tá aqui no YouTube com a gente, o Marco Antônio Gabriel, Vila 03 e Aparecedência, Clóvis Silva Fonseca vai perder esse vilinho, 4 a 0, Anderson Pérez, eu quero ganhar essa caixa de ferramenta, vai participando aí, aqui a bola sobre o Nunes está colocado, o jogador que o Diego domina pro time da Aparecedência, abriu aqui pelo lado esquerdo da bola, chegou o Nunes, está colocado o Emmanuel, voltou à frente, a bola vai sobrar, ali pela meia-direita, o Arildo Fernandes abriu, tocou no Genilson, ele vai em profundo, o Robert pediu na grande área, mandou pra lá, chega a defesa do time do Vila, afasta, atira o perigo, a Aparecedência toma a bola de novo, ela sobrou aqui pelo lado direito, na direção do Guilherme Nunes, voltou, mas cometeu falta no lance, é bola pro Vila cobrar na defesa! Clínica Dentária Anhanguera, Administração Doutor Raul, 3-2-2-5-0-5-0-0 e 9-9-4-5-0-9-1-2-5. Olha aqui no YouTube da Rádio Bandiru, Sebastião Arruda, quero acreditar que a escalação do Vila, desse jeito, seja uma estratégia! Estamos caminhando pra sete minutos, agora primeiro, a bola voltou pro Eric, pelo lado esquerdo, todo gravado a favor do time do Vila, no apontigrão, tá perdendo no agregado por 2 a 0, lá vem Eric, ele toca a bola pelo meio, a bola passa ali no Bruno Matias, ele já dominou a favor do time do Vila, abriu no pivôo, escorregou, mas tem um tapa na bola, ganhou, aqui pelo lado direito do gravado, freio, o zagueirão de área, afasta o Maurício, manda a bola pra linha lateral, arremesso, Vila! Pasta Rosa Vai, vai, baby, vai, vai pra sempre Trinta, nove, um, cinquenta, cinquenta Olha a bola de novo pro Vila Nova, e o zagueirão dormiu, chegou, brigou pela bola, a galera pediu o pênalti, mas o Vila tá na luta, a bola sobrou no Alisson, ganhou, bateu pro saco, a bola explode no Diego, vai embora pra linha de fundo, é escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo! Peças, agrícolas e motores a diesel, a Camargo tem o seu distribuidor MWM É, e os caras tão dando uma pressão no Hilton Pereira aí, Massage! Na verdade, foi o Hilton Pereira que chamou pra conversar o Henrique Almeida pra não ficar tentando simular pênalti, e aí agora ele autorizou a cobrança do escanteio, Chachá! João Vitor, mas que dormida deu o cegarão da parecedência aí, ó, deu o escanteio, é pro tivino Vila fazer a cobrança de grão, vai pra boca do gol de grão, vai pra boca da botija, é bola a favor do tivino Vila, não, é pelo lado direito do gramado, olha lá, o Quinteiro tá brigando, o Hilton já falou, sai daí, para com essa confusão, vai cobrar o escanteio, o João Vitor, é pelo lado direito do gramado, o Hilton tá dizendo que não vai aceitar pressão no jogo dele não, hein, ô, Massage! Exatamente isso, foi o Quinteiro do Vila e o Diego da Aparecidense, o Diego tava segurando o Quinteiro, o Quinteiro meteu a mão no peito dele, ele empurrou ele pra longe, o Hilton viu e chamou a turma ali pra um bate-papo, Chachá! É, chamou mesmo, vai transportar a sua mercadoria pra todo o Brasil, vai de Centro-Oeste Express, tá lá posicionado, vem da bola o jogador que é João Vitor, vai levantar pra grande área, e a bola a favor do Tigrão, é pelo lado direito do gramado, ele vem pra cobrar o pivô, tá ali reclamando, vai cobrar o João Vitor, vai levantar a bola pra direção da grande área, mandou no pivô, chegou a bola, capiciada fraca pelo Henrique Almeida, saiu o Pedro Henrique, foi lá, pegou firme, Massage! No cruzamento, no primeiro pau, escanteio pelo setor direito, o Henrique Almeida antecipou a marcação, testou o meio sem jeito, né? Testou pra trás, fácil para o Pedro Henrique, fazer a defesa 0x0, é o placar Eurodiseu. Olha lá, a bola voltou pro time do Vila Nova, ela vem o Alisson aqui pelo lado direito, chegou com a pasta, tirou o Maurício, manda a bola pra linha lateral, e manda também o Alisson aqui do lado de fora, tá ligado na gente aqui no YouTube da Rádio Bandeira e o CFM Guilherme Paraguaçu, Guilherme Paraguaçu tá conosco, ainda bem que o Fernandão não vai jogar, é ruim, entrou o Henrique Almeida, entrou, a bola vem, outra vez o João Vitor pelo lado direito, ele bateu, uma bola carimbou no Maurício, foi embora pra linha lateral, o arremesso tigre! Pasta rosa. Bye bye baby, bye bye pra sempre. 39-1, 50-50. E agora volta de novo pro time do Vila Nova, ela vem onde está colocado o Quindeiro, abriu pra Juan lá pelo lado esquerdo, do gramado, ele chamando uma bola pro Eric, vai embora, domina, a favor do Tchegrão, meteu uma bola, beleza na direção do Alisson, ele ganhará pelo lado do canhoto, o gramado voltou um pouquinho mais, a bola sopra de novo no campo do FSE, a favor do Tchegrão, do Vila Nova, que é pelo lado direito, o gramado da bola caiu na direção do Pivô, já sai o medinho lateral, o arremesso manual, 10 minutos, atenção torcedor do Brasil, vamos girar o placar do campeonato, o goleano! E você vai marcando aí, 10 minutos passados pela minha marca, 10 minutos, agora primeiro jogo de jogo, no placar de Euro, de seu tecnologia, seu serviço, Vila Zero, uma parecida ensinada, Bora, acerta a fruta, o Goiás, a fruta do pé direto, para o seu picolé, agora 7h40 da noite em Goiânia, daqui a pouco, 8 horas, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Brasiliense, pela Copa Verde, quartas de final, jogo de ida, vitória do Cuiabá, por 4x1, dessa maneira, o time do Mato Grosso, pode até empatar, e será o adversário, do Vila Nova, na semifinal da Copa Verde, como chave é maravilha, opa, só eu mesmo, segue a líder, segue o Chachazão, olha a bola, a favor do time do Vila Nova, Estevão vem para a cobrança do escanteio, levantou, mandou pra área, pra fora, a bola foi pra linha de fundo, tirou a defesa, escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo, peças agrícolas e paramotores a diesel, é na Camargo, o seu distribuidor autorizado MWM, vem na bola, João Vitor, vai levantar a bola, pra grande área, a favor do Vila, mandou pra lá, a camiseta pro gol, Alesson, gol, 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 é no Tigrão, é no time do povo, é da alegria da cidade, é do time que abre o sopiso, pro jogador e também do torcedor, é gol do Tigrão, é gol do Vila Nova, no campeonato goiano, a bola foi camiseta, chegou a pessoa, pra completar pro fundo do gol, abusou 11 minutos, primeiro tempo de jogo, o gol tá sendo avaliado, vai em Tuba Nova, bota a bola lá dentro, no começo do jogo, barca um pro Tigrão, Alesson, barco um, vai zero pro time do Vila Nova, aqui no Odessa, o brasileiro, o Alvarenga, um gol, que emociona o Gil, pagode o Helder Kennedy Fortes, o João Rei Saraújo, é gol do Vila, é gol do Alesson, foi ele que botou lá dentro, ele marcou uma maravilha de gol, E o VAR já confirmou, é gol do Vila, parecendo jogada ensaiada, foi o segundo escanteio pelo setor direito, mais uma vez o João Vitor cobrou no primeiro pau, mais uma vez o Henrique Almeida desviou a bola, pro segundo pau, e o Alesson surgiu como um raio, metendo o pé na bola, mandando pro fundo do gol, pra explodir o Onésio brasileiro Alvarenga, pra diminuir a vantagem da Aparecidense, agora a vantagem é de 2 a 1, mas no placar Eurodísel, tecnologia a seu serviço, no jogo, o Vila tem 1, a Aparecidense não tem nada. É, dessa maneira o Vila ainda precisa de pelo menos um gol, para levar a decisão para os pênaltis, mais dois gols, o Vila se classifica para a final do campeonato goiano, contra o Atlético. É, 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 Romy Xavier, maravilha! O aqui vem comigo o torcedor do Brasil, olha o Alesson, ele vem pra apertar o Pedrinho, que se deu do gol, canelada na bola, Pedrinho afastou, tirou de lá, dá 1 a 0 pro time do Vila Nova, o campeonato goiano é do time do Vila Nova, por enquanto está vencendo para o 1 a 0, o Vila com o Alesson, o Alesson está jogando muita bola, o Alesson, vem aí a opinião do maestro, o Vila Nova está ganhando para o 1 a 0, começa com tudo, começa na velocidade, oi, time! Oi, Chachá, e realmente o Vila começa, vai você, Chachá! Olha essa bola de canhota, ela passa a direita do Pedro Henrique, quase um gol de placa, quase um golaço, oi, time! E o Vila começa com uma intensidade altíssima, Chachá, jogando pelos lados do campo, e a bola parada funcionou também, como disse muito bem o Massage, dois escanteios que o João Vito bateu, o Henrique Almeida ganhou os dois no primeiro pau, no segundo o Alesson muito bem colocado, no segundo pau fez o gol do Vila Nova, a Aparecidense ainda não jogou, só deu o Vila até agora, Chachá! É só o Vila, 15 minutos, agora nesse primeiro tempo do jogo, será o São Tomóis, Sérgio Vinícius, o Ronaldo Alves apita 15 minutos, primeiro tempo do jogo, a bola vem de novo no time do Vila Nova, e o Estevam, de Frank para o gol! É do Vila! É do Vila! É muita emoção aqui no Alessio Brasileiro em Palfarenga! É gol do Vila Nova, é gol do Estevam! É gol do Vila Nova, é gol do Estevam! É uma festa gigantesca aqui no Ova! É mais um gol do time do Vila Nova, aos 15 minutos, Estevam, o Camisa Bid, saiu de frente para o Pedro Henrique, e só de gol e botou uma bola lá dentro! É tudo o que o Vila Nova queria! Um, dois gols no comecinho do jogo! Agora o Vila Nova tem dois, aparece, tem esse, tem zero, aqui no jogo no Anécio Brasileiro em Palfarenga, o Vila, empata o jogo nos 180 minutos! Estevam! Ele bota a bola lá dentro, marca a favor do Tigrão, um gol que emociona demais a galera do Tigrão! É gol do Vila! Estevam! Foi ele que botou lá dentro, ele embarca uma maravilha de gol! Gol maravilha! É gol de novo! Robi Xavier! É gol de novo! 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 Alesson, quando uma bola dividida no meio campo, sobrou pra ele, pro Henrique Almeida! E ele, em mais uma assistência, agora colocou o Estevam na cara do gol! Ele dominou a bola no peito, ganhou do zagueiro na velocidade, quando invadiu a área na saída do Pedro Henrique, ele bateu rasteiro no canto direito, Pedrão ainda tocou na bola, mas não evitou e ela foi pro fundo do gol! Placar Eurodiseu Tecnologia, seu serviço agora aponta! O Vila tem dois! O Tigrão tá tigrudo! A Aparecidense não tem nada! É, o Vila Nova com este resultado está levando a decisão para os pênaltis! Mais um gol! Vila Nova se classifica! Um gol da Aparecidense, a vaga fica com a Cidinha! Estevam marca seu primeiro gol com a camisa do Vila Nova! É, 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 Romi Xavier! É, dois a zero, dois a zero pro time, do Vila Nova, aqui no Anécio Brasileiro, Alvarenga, vem a opinião, já já, opinião do Marcelo Morgens, e aqui o Vila vem, a bola sobrou com o Matheus Pivô, tá pelo lado direito, bateu pro saco, a bola explota em cima do Emmanuel, vai pra linha de fundo, escandeio, escandeio, escandeio no campo, é com a Camargo! Versos para motores MWM é na melhor, a Camargo, o distribuidor autorizado MWM! Tá ali João Vitor, ele vem pra fazer a cobrança do escandeio, a favor do Tô, devido Vila Nova, é pelo lado direito do Gramado, é bola pelo lado direito, o Vila tá ganhando o jogo por 2 a 0, o jogo é movimentado, o jogo é quente, aqui no Oba, é bola pro João Vitor, ele vem pra cobrar o escandeio, levantou, mandou pra linha, subiu, uma zaga afastou, tirou, pintou a informação, pintou a unitinta! É isso, o Romes Xavier, a equipe da Aparecidense, tem 3 jogadores pendurados, na partida de hoje, o zagueiro Robinho, o atacante Igor Torres, e o meia Diego, o Romes, e só um detalhe, desde a chegada do treinador Lúcio Flávio, a Aparecidense não perde, por mais de 2 gols de diferença, no campeonato goiano. E aqui o Vila tá em cima, Marcelo Borges, 19 minutos, tá 2 a 0 pro Vila, você não falou nem uma vez, e o Tigrão já tá ganhando de 2, hein, Gordinho? A Chachá não dá pra falar, a intensidade do jogo, ela tá muito alta, né? O Vila faz aquilo que necessitava, um ritmo bem acelerado, o Alisson jogando muita bola novamente, a Aparecidense ainda não entrou no jogo, e o Vila tem que se aproveitar desse momento, até mesmo pra fazer mais gols. E o Vila tá em cima, a bola vai de novo pra linha de fundo, é bola pro Vila cobrar o escandeio, o escandeio no campeão, é com a Camargo! Seja picape ou caminhão, o seu distribuidor autorizado, MWM, é na A Camargo, acesse a Camargo.com Olha, a galera tá empurrando o Vila, é escandeio pro Vila, cobrar tá ali, João Vitor, pelo lado direito do gramado, o jogo é quente, o jogo é bom demais, olha a bola pro Vila, na área, sumiu, a zaga casqueiro, tirou, a bola subiu com o Eric, lá do outro lado, ele dominou, ele prendeu o Vila, tá em cima, o Vila tá querendo marcar, agora foi pra linha lateral, é remeço, a favor do Vila, pelo lado canhoto do gramado, 20 minutos, atenção, torcedor do Brasil, vamos girar o placar do campeonato goiano, e você vai marcando aí, 20 minutos passados, pela minha marca, 20 minutos, agora primeiro tempo de jogo, no placar de Eurodiciel, tecnologia, seu serviço, Vila Nova, tem dois aparecidenses, nada, hora certa, frutos de Goiás, a fruta do pé direto, o bruxo de Goiás, 7h50 da noite, em Goiânia, daqui a pouco, pelo campeonato paulista, semifinal, na Vila Belmi, opa, na Arena Neoquímica, tem Santos e Red Bull, Bragantino, empate, leva a decisão, para os pênaltis, aproveita, se inscreva em nosso canal, curta a nossa live, compartilhe com seus amigos, fome, chave, maravilha, eu estou aqui, segue a líder, segue o chachau, olha a turminha do chachazão aí, é bacana, esse é o microfone da Rádio Bande News FM, com as velhas do esporte, comando a liderança do Nivaldo Carvalho, na Pesa Renou, com a Avenida TV3, na Praça Nova Suíça, e Avenida Castelo Branco, em Campinas, vem aí a opinião do maestro, tira o microfone da Rádio Bande News FM, está 2x0 para o Vila, no comecinho de jogo, é tudo o que a galera queria, hein, Tim? E a galera faz uma festa fantástica, e merecida, porque o time em campo dá a resposta, só dá a Vila no jogo, pressionou, fez os dois gols, e continua com a intensidade alta, e tem que aproveitar, porque dá para reverter ainda, nesse primeiro tempo, Rony. E está em cima, o Vila, a bola sobrou, o compilô, mandou pra, e a saída, o Pedranquinha, que foi lá, pegou, deixa eu abraçar o Silvio Ramos, está no YouTube da Bande News, boa noite, mesmo não querendo, o Marcio Vila vai passar, boa noite, Joelma Pereira dos Santos, vamos, Cidinha, Silvio Ramos, grande garoto, Wilson Araújo, dragão, é a precedência na final, por enquanto, por enquanto, está tudo dominado, não é ninguém de ninguém ainda, está 2x0, o protê, Medo Vila, a Camargo, o maior estoque de peças, MWM, era Camargo, a Camargo, seu distribuidor autorizado, MWM, 2x0, pro time do Vila, no jogo, no placar agregado, 2x2, por enquanto, a decisão da vaga, está indo para as penalidades, aqui, 22 minutos, primeiro tempo de jogo, o time do Vila, vai vencendo a partida, por 2x0, Alisson, 11, esteve uns 15 minutos, tudo no primeiro tempo do jogo, que ainda está acontecendo, Gabriel Ivel, se a precedência for eliminada, hoje, amanhã, o Vila já tem que trazer, o Igor Torres, a bola vem de novo, é pelo lado direito do gramado, ela sobrando, o Igor Torres ganhou, pelo lado direito do gramado, ele levou, essa bola a favor do time da precedência, é pelo lado direito, a bola foi tirada dele, vai para a linha lateral, o BRB soma anual, lateral de preços baixos, é com a Center Piso, Piso Extra Polido, 73 por 73, apenas 3,89, um metro quadrado, na Center Piso, é, Galvão Júnior, gostei da escalação, vou passar um pouquinho para frente, aqui, né, porque a escalação já está dando resultado, né, e a bola volta de novo, o Robert ganhou, achatou, bateu, uma bola, passa a direita do goleirão, Denis vai para a linha de fundo, aí Henrique, é o cara, a escalação, o Vila Nova é o único time que pode dar um aperto no time de Campeiras, aqui o Robert ganhou, tentou passar pelo lado esquerdo do gramado, ele perdeu, uma posse de bola, a bola sobrou com o João Vítor, Alisson vem, briga por ela, ganhou, tentou passar a bola, sobra a melhor, onde está colocado ali o jogador, que é Robinho, ele ganha para o time da precedência, já soltou para o Janilson, lá pelo lado direito, ele passa a bola pelo meio, a bola sobrou, onde está colocado ali o jogador, que é o Emmanuel, vai embora, vem para o Igor Torres, abriu pela direita, a bola sobra de novo, na direção do Janilson, afasta, tira a defesa do Vila, a bola vai sobrar aqui, do lado direito do gramado, a favor da precedência, briga para a bola, a precedência, a bola vem do Robert Giroux, ganhou uma parada, a favor do time do Cavaleão, ainda soltou para o lado direito, a bola vem do Igor, tentou a tabelinha, a bola caiu no Igor, pela direita, tirada pela defesa do Vila, vai embora para escanteio, escanteio é no campo, com a Camargo, peças agrícolas e para motores a diesel, é na Camargo, o seu distribuidor autorizado MWM, é no YouTube, eu quero a camisa do Tigrão, então vai participando aí, Alder do Cento Pereira, mora em Portugal, manda um abraço para o meu sobrinho, Matheus e meu irmão, Anderson, que estão aí no OBA, Anderson, e também o Matheus, obrigado pelo carinho da audiência, aqui no OBA, olha o escanteio, o brotinho está parecendo, esporada, e a camisada para fora do Fernandes, mandou para a linha de Fondé, novo escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo, a Camargo, o seu distribuidor autorizado MWM, no centro-oeste, a bola ainda pegou, no saqueiro do Vila, estamos na marca de 25 minutos, o tempo passa, a torcida brasileira, 25 minutos, primeiro tempo de jogo, dois filas, zero, uma parecedência, olha a bola para a direção da área, escanteio para a parecedência, bola levantada na área, camisada ali pelo zagueirão, que é o Maurício, a bola só saiu raspada, ela sombra aqui do outro lado, a favor do time da parecedência, do Fernandes, que escorregou, deixou a bola escapar, ela vai para a linha lateral, uma remessa, o Vila! Educação Financeira, é com a Nacional G3, zero oitocentos, oito oito oito, oito trinta e dois onze, Henrique Jesus, está ligado na gente, obrigado pelo carinho da audiência, Richardson Silva de Oliveira, obrigado, viu Richard? Do Resmo Lover, deve ser do Wagner Lóvis, sou Goiás, mas o Vila é o único, que pode tirar o tri do Atlético, este é o microfone esportivo, da Rádio Band News FM, marcando para você, agora 26 minutos passados, para mim, a Marco vira, ganha por dois a zero, deixa eu abraçar meu amigo, o Célio Campos, está ligado com a gente, Alô Célio, abraço para você, tem informação, pintor e tinta. O Roberto, lateral esquerdo, está fazendo trabalho de aquecimento, mais acelerado ali, próximo do banco de reservas, do Vila Nova, o Eric está caído lá no campo, o Roberto ficou no banco, por conta de desgaste, ainda vai entrar no primeiro tempo, se não der para o Eric. É, rapaz, está lá então, o Roberto já está vindo aqui, peça nova, peça, rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil, não é o Massad? Sim, não é isso aí, eu não falei nada não, estou só aguardando. É, mas eu estou dizendo que o Roberto, já está chegando aqui, para entrar no jogo. Ah, pode anotar então, Chachá, faça o favor, pegue sua caneta Mont Blanc, caríssima, e risque aí, Eric, 14, e coloque, meia dúzia, Roberto, Roberto, meia dúzia, primeira peça nova no Vila, peça rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil, Chachá. Tá bom, deixa eu abraçar o Roberto, o Mildo Messias, tá ligado na gente, obrigado pelo carinho da audiência, Hudson Kleiner, vai Vila, tá aí, grande Hudson, Dejalma Oliveira, tá ligado na gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, é, o Marcelo, sai muito cedo do jogo, o Eric, né, o Marcelo Borges? Aquele ditado, né, Chachá, o titular, que é o Roberto, foi poupado, porque está cansado, né, o tal do CK deu alto, aí o Eric, que entra, se lesionou também, o músculo, então vai entender, é o destino, né, as coisas do futebol, o titular foi poupado, reserva, entra, sente uma lesão muscular. Tá bom, vou ser ligado no microfone da Rádio Bande News FM, Romildo Messias, Thiagão, você é o melhor comunicador, você levanta o povão, é, o Thiago é, é nosso, ainda bem que ele é nosso, ele é igual o Hugo Sérgio, é nosso, estamos na marca de 28 minutos, agora a bola sobrou, outra vez a favor do time do Vila Nova, brigou pela bola, Matheus Pivô perdeu, ela sobra aqui, pirou na do esquerdo, na direção do Ezequiel, Ezequiel tenta brigar pela bola, melhor pro Pivô, ganha a volta, a bola pro Quinteiro, Quinteiro rasgou, mandou pra frente, a bola vem do Henrique, é o meio dele, perdeu pra defesa, mas a bola sobrou, no Bruno Matias, ele mandou no Alesson, Alesson vem, vai brigar, a bola é recuada no Pedro Henrique, Pedrinho tirou a bola de lá, a bola viajou, caiu ali no campo, é ataque do time do Vila Nova, voltou no Pedro Henrique, ele saiu do gol, foi lá, pegou firme pra Paracidense. Net de escada, vem pra Citelecom, e diga sim, pra melhor internet de fibra do Brasil. Vou ser ligado no microfone da Rádio Bande News FM, deixa eu abraçar aqui a turma da Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás, 3, 2, 3, 7, 10, 10, a bola voltou lá no tênis, ele já saiu, tirou de lá, Drogaria Atlântica, preço baixo, sempre a melhor opção, olha o Vila, a bola vem de novo aqui, pelo lado direito, gramatada sobrando, o Estevam, ele já dominou, carregou uma bola pelo meio, ele vai levando pela minha direita, abriu no Roberto, lá pelo lado, o canhoto lá vem de grão, olha o Roberto, Henrique Almeida pediu na grande área, ele tocou no craque do time, tocou no Alisson, Alisson vem pro Tigrão, vem pro time do Poufero, ele volta a bola um pouquinho, mas ela vai sobrar com o Quinteiro aqui atrás, ele começa de novo. Componentes hidráulicos é na Vedacil. Vedacil, Vedacil, de Goiás para o Brasil. Olha o Matheus Pivô, passou a bola pelo meio, a bola vai sobrar com o Bruno Matias, já tocou no Pivô de novo, levantou pra área, a bola vai chegar do Henrique, chegou o Zé Guernão, tirou, tirou o turno, a bola caiu, ainda no Henrique Almeida, de bicicleta saiu o Pedrinho com o Pedrinho, da Carolina Camargo, da Catarina, ele foi lá, pegou firme. Realiza a construtora, ligue 41053792, visite o decorado na Avenida Rio Verde, perto do Supermercado Cerrado. É, o Silvio Ramos está dizendo, o Vila vai passar pela Aparecidense, pela Cidinha, grande garota, Neval Rodrigues, se a Aparecidense só fica fora da final, mas tá brigando, tá na luta, mas tá perdendo por 2 a 0, 30 minutos, atenção torcedor, do Brasil antes, lá vem o time da Aparecidense, agora sobrou no Robert, mandou no Igor, Tóquio espalhou o tênis, espalmou, mandou pra linha de fonte, escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo. A Camargo, o seu distribuidor autorizado, MWM, no Centro-Oeste. 30 minutos, agora escanteio, pro time da Aparecidense, fazer cobrança, pelo lado direito do gramado, pro Xernas Castro, o barro de todas as torcidas, tá indo pra balanar o jogador, que é o Genilson, ele vem pra cobrar o escanteio, shopping do escritório, móvel na sua medida, escanteio pra Aparecidense, Genilson vem pra fazer cobrança, pelo lado direito do gramado, Aparecidense perde, o jogo por 2 a 0, aqui o Vila vai fazendo a diferença, no primeiro tempo ainda, é bola pro Genilson, levantou, mandou pra linha, a bola foi tirada pela defesa, vai sobrar aqui do outro lado, a bola sobrou, onde está colocada Emmanuel, foi pro fundo, levantou, mandou pra segunda trave, brigou a defesa, a bola sobrou, ainda no jogador, que era o Genilson, bateu, uma bola explodiu na defesa, ela vai sobrar no Alisson, ele vem pra brigar pela bola, ganhou o Aparecidense, a bola sobrou, com o Diego, ele ganha pelo lado direito do gramado, o Igor Torres pediu, ele passou a bola pelo meio, com a bola sobrou, no Guilherme Nunes, ainda ganha pro time da Aparecidense, 2 a 0 Vila, olha a bola, cruzada na área, tênis, afastou, tirou, Aparecidense, está na pressão, olha a bola no Emmanuel, tocou no Robert, bateu de perna na direita, mandou pra linha, subiu a zaga do Vila, tirou, mandou pra linha lateral, arremesso Aparecidense, seu cabo de povo, se ligou, o Batershop, chegou, 3, 2, 9, 5, 2, 5, 2, 5, arremesso lateral, é pro time do Vila, fazer cobrança, apelonado, canhoto do gramado, este o microfone esportivo, da Rádio Band News FM, com as feras, o esporte, o comando é do Nevaldo Carvalho, Emanuel vem pra cobrar, no lateral, a favor do time da Aparecidense, que perde o jogo, por 2 a 0, vai estar em cima, tá na pressão, uma bola foi levantada, a praia subiu, quinteiro de cabeça, afastou, tirou o perigo, a bola voltou, olha o zagueirão, ganhou, beleza de bola, passou por 2 marcadores, ali o Robinho perdeu, na sequência, Aparecidense, tá em cima, 32, atenção, torcedor do Brasil, vamos girar o placar do campeonato, goiano, e você vai marcando aí, 32 minutos passados, espera me marcar, 32 minutos, confirmo, é primeiro tempo de jogo, no placar de ouro, disse o Tecnologia, a seu serviço, 2 filas, 0 a Aparecidense, hora certa, frutos de Goiás, a fruta do pé direto, para o seu tegolé, agora 8 e 2 da noite, em Goiânia, campeonato paranaense, Atlético, vai jogando contra o Operário, 0 a 0, na Arena da Baixada, Atlético se classificando, para a final, por conta do jogo de ida, resultado 2 a 1, aproveita, se inscreva em nosso canal, e compartilhe a nossa live, Rômulo Xavier, maravilha, Tô aqui, vem comigo, segue a líder, segue o Chachazão, tec, 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 gigotão, tá comendo aqui no Anécio, o brasileiro, o Alvarenga, só abraçar o Eteval, do Rocna Silva, Rômulo, narrador top 10, Elisângela Magalhães, boa noite Rômulo, boa noite Elisângela, Valquíria Rocha, quero a camisa do Tigrão, então fica aí participando, Pedro Flanque, Rodrigues Amaceno, Vila, é isso aí galera, olha o time do Vila, olha o Tigrão, uma bola sobrou no Roberto, lá pelo lado, do Canhoto Gramado, ele ganhou, ele fez o breque, ele passou a bola, mandou no Equipe, é o meio da Deus, de gol ganhar, deu no Alesson, passa o Roberto, ele mandou pelo lado esquerdo, afasta, tira a defesa da parecedência, manda para a linha lateral, arremesso Vila. Produzimos perfis, tubos, ilhas e chapas de aço em geral, Ferrobras, sua fornecedora de aço em Goiás. A remessa lateral, é para o time do Vila, cobrar ainda pelo lado esquerdo do Gramado, está no Roberto, posicionado Vila, ganhou o jogo por 2 a 0, Alesson Zonzi, Estevão, os 15 minutos, tudo neste primeiro tempo do jogo, 34 minutos, está 2 a 0, para o time do Vila, aqui a bola vai sobrar, com o Juan Santos, ele passa a bola no Quinteiro, o Quinteiro já dominou, recolheu, toca a bola, quebrou o Bruno Matias, volta no Quinteiro, o Quinteiro passa a bola para o Ralf, Ralf perdeu, mas ganhou a falta, arbitragem para a marca, vem a opinião do Serrátio, vem aí os especialistas da Band News, Marcelo Mortes, comenta o jogo 2 a 0, Vila. O Chachá, a parincidência entrou no jogo, e com isso o jogo melhorou muito, porque o Vila deu uma retraída, mudou a sua característica, agora joga nos contra-ataques, Net, me chama a atenção mais uma vez, tantos jogadores foram poupados no Vila, e o Ralf, com 39 anos, ele continua dando show, no meio campo do Vila. É diferenciado, né rapaz, Simone Moreira, quero ganhar a camisa do Vila, Euripe Desborjo, oi Chachá, manda um abraço para mim, aqui em Taberaí, Vila, oi Euripe, um abraço para você, obrigado pela audiência. Maestro Tim, comenta 35 minutos, primeiro tempo, o jogo é muito bom, hein Tim? Muito bom, Chachá, muito disputado, a parincidência realmente conseguiu melhorar, bastante no jogo, principalmente quando desce lá pelo lado direito, com o Robert, com o Igor 2, já deu duas finalizações, fez o Denis Júnior trabalhar, o Vila já não tem aquela intensidade, mais do início do jogo, até porque conseguiu igualar a disputa, né, já fez os seus dois gols, mas o Vila ainda é perigoso, porque agora joga de forma reativa, e a parincidência saindo um pouco mais para o jogo, está dando um contra-ataque para o Vila. Tá bom, Nacional G3 ajudando a renegociar sua dívida, estamos caminhando para 36 minutos, agora primeiro tempo de jogo no placar agregado, 2x2, aqui o Vila vencer por 2x0, shopping do escritório móvel na sua medida, vai de novo a parincidência, a bora sobrou com o Igor, pelo lado direito do gramado, acelerou o jogo, ganhou, bateu cruzado, a bola explode na defesa do Vila, vai embora para a linha lateral, o arremesso, preços baixos, é com a Cender Piso. O maior showroom de pisos e porcelanatos, é na Cender Piso. Você ligado aqui na Band News FM, olha o toque de bola pelo lado direito do gramado, ela vem para o time da parecidência e tocou, ajeitou ainda com o Irgo Torres, pelo lado direito do gramado, ele toca, a bola para o Janil, se ele vem tentou a tabelinha, a bola passa ali pelo Robert, sobra com o time do Vila, e o Vila vem no contra-ataque agora, a bola caiu no Robinho, tirou de cabeça, ganhou para a parecidência, a bola sobrou no Robert, e deu um lençol ali no Bruno Matias, mas o Bruno ainda se recuperou, mandou a bola para trás, a defesa do Vila, afasta, tira o perigo de novo, primeira mão vai Saga Super Plataforma, para você sair com o carro dos seus sonhos, 36, primeiro tempo, 2 a 0 Vila, lá vem a parecidência, a bola sobrou no Janil, só pelo lado direito do gramado, o Robert dividiu, tocou no Robert, ainda vem o Vila, olha o Janil, só mal na bola, meu filho, aí você vai merecer uma cornetada, merece uma cornetada, a bola foi muito mal chutada, é Moisés Vinícius, Moisés, você também merece uma cornetada, meu irmãozinho, não merece ou não merece, Massade? Merece, merece, achar, estou contigo no alvo, não foi isso que nós combinamos, frutos de Goiás, a fruta do pé direto, para o seu picolé, este é o microfone esportivo, da Cádio Band News, FM 37 minutos, agora primeiro tempo de jogo, o time do Vila vai vencendo, a parecidência por 2 a 0, o jogo é quente, o jogo é muito bom, aqui no estádio Onésio, o brasileiro Alvarenga, Thiago Seba, está conosco aqui no YouTube, da Rádio Band News, comemorando os gols do time do Vila, Valquíria Rocha, honra essa camisa, meu poderoso tigrão, mas está honrando, está ganhando o jogo por 2 a 0, você ligado aqui no microfone, da Rádio Band News FM, olha o toque de bola lá, pelo lado direito, gramado, a bola vem do Igor Torres, ele ganhou, dominou, ajeitou, passou a bola, a bola vem do Genil, está na grande área, bateu, prensado, a bola vai para a linha de fundo, é escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo, peças para motorizar diesel, é na Camargo, o seu distribuidor autorizado, MWM, é escanteio para o time do Vila, fazendo cobrança, pelo lado direito, gramado, está lá o Genilson na bola, ele vem para levantar essa bola, para a grande área, a favor do time da Aparecedência, 38 minutos, agora primeiro tempo de jogo, o jogo é quente, é movimentado, olha a bola na área, sobe a saga do Vila, tira de novo, manda para a linha de fundo, é novo escanteio, a favor da equipe da Aparecedência, escanteio no campo, é com a Camargo, peças agrícolas e motores a diesel, a Camargo tem, o seu distribuidor MWM, então olha lá, vai levantar essa bola, para a direção da grande área, olha a Aparecedência, o Dênis, tem um tapinha na bola, tirou uma bola, sobre onde está colocado, o Robert tentou passar, ali para o Camisa 16, do time da Aparecedência, o Emmanuel perdeu, a bola sobrou, no Enquique, abriu aqui, pelo lado direito, gramado, a bola vai cair, do Ralf, o vovô Ralf, vem na velocidade, ganhou, na força, ele toca a bola, um pouquinho mais atrás, ela sobrou, com o Bruno Matias, passou, outra vez, a bola vem para o Vila, pela batida, para a linha de fundo, João Vitor, mandou uma bola, para fora, mas ela pegou, na defesa da Aparecedência, novo escanteio, escanteio, no campeão, com a Camargo, peças para motores, MWM, na melhor, a Camargo, o distribuidor autorizado, MWM, é escanteio, escanteio, para o time do Vila Nova, fazer cobrança, com o João Vitor, pelo lado direito, do gramado, ele está posicionado, ele vai levantar, essa bola, para a direção, da grande área, o Vila, já ganhou, jogou por 2 a 0, estamos chegando, a marca de 30, de 40 minutos já, João Vitor, vem na bola, ele vai levantar, para a direção, da grande área, Quinteiro pediu, de cabeça, a bola, passou pelo Quinteiro, vai sobrando, esta coloca do Bruno Matias, ele domina, a favor do time do Vila, deu no Roberto Barris, que arriscou, arriscou, a bola ficou na defesa, tirou, mandou para a linha lateral, o arremesso, Vila, componentes hidráulicos, é na V da Sil, V da Sil, V da Sil, de Goiás para o Brasil, a Elisângela, manda para mim, o próximo gol do Vila, para o Matheus Bonifácio, lá do Itatiaia, manda sim, pode deixar, Moacir Santos, boa noite, Chachá, hoje 3 pontos para o Tigre, está caminhando para isso, 3 pontos já está ganhando aqui, já está tudo normal, 40 minutos, atenção torcedor do Brasil, vamos girar o placar, para o Goiânia, você vai marcando aí, vale o Henrique, que é o meio da defesa, para o Dom, TIGRÃO, é do Vila, é do TIGRÃO, de novo, o time da alegria da cidade, comemora o torcedor do TIGRÃO, um gol que emociona a galera do TIGRÃO em todo o Brasil, é o Vila Nova comemorando mais um gol no campeonato goiano, Henrique Almeida, ainda no primeiro tempo, o Vila Nova faz 3 a 0 na parecedência, o TIGRÃO, o TIGRÃO, ESPRODE, DEVOÇÃO, o torcedor aqui na arquibancada do Onésio Brasileiro, o Vila marca de novo, o Vila com a demora, o Vila bota essa bola lá dentro, Henrique Almeida, o cara é vero, o cara é um animal, ele já deu assistência, ele botou a bola no peito, ele saiu de frente, o TIGRÃO para marcar de novo, o torcedor do Vila Nova, rápido, veloz, o TIGRÃO faz 3 a 0, Henrique Almeida, o Vila que botou lá dentro, ele embarca, uma maravilha de gol! São vários detalhes nesse gol, o primeiro deles, o Estevão veio fazendo fila lá da direita para o centro, ele driblou 3 adversários, fez o passe para o Alesson, o Alesson inteligentemente de primeira, fez a cavadinha, o passe para o Henrique Almeida, que dominou no peito, invadiu a área, e bateu forte, RACEIRO, mais uma vez o Pedro Henrique tocou na bola, mas ela foi para o fundo do gol, gol que estava sendo checado, e agora, depois de checado, confirmado pelo Hilton Pereira Sampaio, o torcedor colorado vai à loucura, porque o placar Eurodísel, tecnologia, a seu serviço, está apontando, Vila 3, Aparecidense 0. É, Vila Nova com este resultado, se classificando para a final do Campeonato Goiano, 3 a 0, Vila e Atlético, neste momento, na final do Campeonato Goiano. Henrique Almeida marca seu segundo gol, com a camisa do Vila Nova na temporada. É, é, Romy Xavier, maravilha! Ok, maravilha de gol, 3 a 0, para o time do Vila Nova, em cima da Aparecidense, o abraçado, a Valkyrie Rocha, para cima Tigrão, Christian Seger, vai a presidência, vai como, Romildo Messias, Marcelo Borchim, a presidência ainda continua com chance, continua, mas está perdendo por 3, Manuel Francisco, Chachá hoje vai faltar, segador lá no Atlético, Maestro Tim Comento, jogo 3 a 0, tudo no primeiro tempo, já resolvido, hein Tim? Um avalanche para cima da equipe da Aparecidense, né? E no momento que a Aparecidense, tinha equilibrado mais o jogo, Romes, chegava com mais perigo pelo lado direito, mas o Vila conseguiu manter os nervos no lugar, trabalhando muito bem a bola, o Estevão, nesse primeiro tempo, jogando muito também, fez uma linda jogada, e que fase que está o Alisson, né? Faz gol, dá assistência, e o Henrique Almeida realmente conseguiu finalizar muito bem, o Vila faz um primeiro tempo, primoroso, Romes. 44 minutos, o sinal são do Moisés Vinícius, a pita 44 minutos, o tempo passa a torcida brasileira, Marcelo Borchim, comentar aqui no microfone da Rádio Bande News FM, para frutos, se conhece a fruta do pé direto, para o seu picolé, 3 a 0, Borchim. O Chachá, dos jogos que eu comentei, dos jogos que eu vi do Vila, para mim disparar do melhor primeiro tempo, o Vila joga um futebol vistoso, um futebol bonito, um futebol envolvente, joga na sintonia do seu torcedor, que faz uma festa extraordinária, mais uma vez, nas arquibancadas, o Alisson dando um show, o Ralf, comandando o meio campo do Vila, e lá atrás, o experiente quinteiro, jogadores mais experientes do Vila, sendo, sem dúvida nenhuma, o ponto de desequilíbrio, desse primeiro tempo, diante da parecidência. 45, olha o sinal, são da Bande News, marcando 45, vamos até 48, teve um cartão amarelo, para a parecidência, e já já a gente checa, a bola é para o time do Vila, não vai fazer o cobranço, o cartão amarelo, foi para o Diego, é a bola a favor do time do Vila, ela voltou para o campo defensivo, o cara vem do quinteiro, o quinteiro tocou, a bola sobra lá, pelo lado esquerdo, no Juan, já mandou a bola para o Roberto, tentou atravessar a jogada, a bola pega no jogador da parecidência, e o Roberto toma de novo, pelo lado do canhoto, é caçado em campo, mas é ele que comete a falta, segundo o Wilton, e quando o Jová Gonçalves, está com a gente, aqui no YouTube da Rádio Bande News, Paulo Furtado, Paulão, ô Paulão, quero a camisa do Vila, fica participando aí, tá bom meu cara, marada, pilete romântico, pilete, quero ganhar, é a caixa de chaves, é a caixa de ferramenta, da casa do Marceneiro, o Wilson Souza, o Vila tem que matar logo, no primeiro tempo, tá matando, tá 3 a 0 o jogo, vamos até 48 minutos, 46, ainda tem mais, 2 minutos, nesse primeiro tempo do jogo, a Center Pinsos, vai até você, solicite a visita, de um especialista, em acabamento, Center Pinsos, aqui a bola vem grumbo, no campo defensivo, do time da parecidência, a bola sobre onde está colocado, Maurício, e já do Miró, passou a bola pelo meio, agora voltou, 3 a 0, para o time do Vila Nova, o Vila vai resolvendo a parada, ainda no primeiro tempo, aqui a bola chegou, no Ezequiel, não teve domínio, ela vai para a linha lateral, uma remeça para o Vila, lateral de preços baixos, é com a Center Pinsos, Pinsos, Pinsos extra, 58 por 58, apenas 18,89, um metro quadrado, na Center Pinsos, e aqui a bola volta, de novo, a favor do time da parecidência, briga, aqui pelo lado esquerdo, Emmanuel, Emmanuel voltou, mandou no Ezequiel, a bola saiu do Ezequiel, vai embora para a linha lateral, material elétrico, o prédio é uma industrial, e na LR, materiais elétricos, vou abraçar o Adnan Teixeira, está ligado, a gente aqui no YouTube, da Rádio Band News, Degmar Biju, também está ligado, obrigado pelo carinho da audiência, Pedro Henrique Soares Cardoso, Sport TV tem que contratar o Roms, eu acho também, cara, boa ideia, eu não tinha pensado nisso, valeu Pedro, um abraço para você, 47 minutos, faltando um minuto, para terminar o primeiro tempo do jogo, o Vila Nova tem 3, a parecidência tem 0, o jogo é bom, o jogo é emocionante, aqui no estádio Onésio Brasileiro, Alvarenga, a bola sobrou, o Henrique Almeida tentou virar, errou o chute, a bola sobrou com o Pedro Henrique, foi lá, pegou, é, Carlos Sérgio Júnior, boa noite, Roms, quero ganhar a camisa do Tigrão, boa noite, meu amigo, Júdson Nunes, boa noite, amigo Júdson aqui, Chachá, você é 10, Vila, oh, tá bom então, valeu Júdson, o Etevaldo também está conosco, grande Etevaldo, e sem prestigia, em todos os jogos, Evandro Jeová, Gonçalves Ferreira, e aí, Vão de Xavier, aí, está firme, estamos aqui, agarradindo o serviço, atenção, 48 minutos, o Wilton Pereira, se apaga o pó, o apito na boca, e de papo, fim de primeiro tempo, três fila nova, zero, uma parecedência, vem aí o intervalo, Veda Sil, Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar, a máquina parou, precisou consertar, Veda Sil, está resolvido, rapaz, bomba comigo, mangueira, conexão, o Veda Sil na jogada, é só ligar que está na mão, serviço do bom, solução e vedação, Veda Sil, Veda Sil, de Goiás para o Brasil, Componentes Hidráulicos, é na Veda Sil, Veda Sil, Veda Sil, de Goiás para o Brasil, Tiago Benelli, um primeiro tempo espetacular, do time do Vila Nova, sensacional Vila, espetacular o Vila Nova, fantástico o time do povo, minha gente querida, que primeiro tempo foi esse, o Vila Nova arrasa, o Vila Nova pisa na camisa da Aparecidense, o Vila Nova dança na camisa da Aparecidense, o Vila arrasa com o time de Aparecida de Goiânia, um primeiro tempo, como há muito tempo eu não via, o Vila Nova mortal, o Vila Nova sem perdão, sensacional, primeiro tempo fantástico do time do Vila Nova, 3 para o Vila, 3 para o time do povo, 0 para o time da Aparecidense, o Vila Nova com 15 minutos, já vencia por 2 a 0, fez o terceiro, já está resolvendo a parada no primeiro tempo, que beleza meu Vila Nova, que show da torcida vermelha, alô Dalmo Mendes do restaurante Cerrado, vibra aí meu filho, chora aí meu filho, alô João Reis Araújo, está vibrando com a vitória do Vila Nova, alô Kovalski Ribeiro, procurador da Câmara Municipal de Goiânia, é festa vermelha, é a virada do Vila, 3 para o Vila Nova, 0 para a Aparecidense, está começando, intervalo V Brasil, no FM 90.7, plataformas digitais, oferecimento, oferecimento, rainha da borracha, parceira de sua empresa, 32, 31, 90, 00, Center Pisos, o shopping do piso, porcelanato, acabamento e revestimento, em Goiás, venha para a fantástica Center Pisos, pasta rosa, guerra total das pragas urbanas, 39, 1, 50, 50, não tem praga que aguenta, e Center Pisos, argamassa-se um quartizolite, só 12,90, venha para a Center Pisos, é isso aí minha gente, vitória maravilhosa do time do Vila Nova, 3 a 0 para o time do Vila, o Vila de forma fantástica, vira o jogo, faz a festa aqui no Oba, eu confesso para você, há muito tempo, nesse momento, a gente recebendo aqui, a visita do João Reis Araújo, do João Vítor, do seu filho, está emocionado aqui o João Reis, uma festa maravilhosa, fantástica do Vila, e o Vila virando, há muito tempo, eu não vi uma atuação, de uma equipe, como eu vi o do Vila Nova, nesse momento, Vila Nova concentrado, compenetrado, os jogadores que a gente criticou, dando a resposta, sensacional gente, sensacional, fantástico, Marcelo Borges, meu querido Borginho, arrasou o Vila Nova, nessa primeira etapa, fantástico, o primeiro tempo do Vila Nova, até o momento, dessa classificação parcial, aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga, meu querido Borginho, Tiagão, o grande Ronaldinho, fenômeno, da apresentação, eu falei isso agora, no meu último comentário, eu pontuei isso, o primeiro tempo do Vila, foi extraordinário, a Aparecidense, não teve a mínima chance, de diminuir o resultado, o Vila foi um time, que manteve, a compactação dos três setores, o Vila soube jogar o jogo, deu uma respirada, quando o jogo estava 2 a 0, e ainda nós pontuamos isso, o Vila, inteligentemente, volta atrás da linha da bola, dá espaço, para a Aparecidense, achar que entrou no jogo, para poder encaixar, o contra-ataque, e marcar mais um gol, o Vila jogou um primeiro tempo exuberante, o Vila teve começo, meio e fim, e olha, você quer que eu te fale uma coisa, Tiago, ficou barato, 3 a 0, pelo volume de jogo do Vila, no primeiro tempo. Sensacional, é isso aí, Marcelo Borges, agora, 8h22 em Goiânia, 8h22 aqui no intervalo, Vendacil da Band News, do Casarão Goiano, tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho com bois, e muito mais, Casarão Goiano, com a comida caseira mais gostosa do Brasil, BX060 em Cesarina, vem para o Casarão Goiano, proteção veicular completa, assistência 24 horas em todo o Brasil, indenização de até 100% da tabela VIP, não perca tempo, venha, aproveite, economize, associação múltipla, há mais de 10 anos, no caminho do extraordinário, e Saga Volkswagen Goiânia, o melhor negócio Volkswagen, é na Saga, Avenida T7, Saga Volkswagen, 8 horas 22 minutos agora, você ligou o rádio nesse momento amigo? Rapaz, o Vila Nova está ganhando de 3 a 0, a Aparecidense nunca passou, o que ela está passando hoje aqui, Jesus perdoa, Jeová perdoa, o Vila não perdoa não, o Vila está demais, o Vila está o cão chupando manga, o Vila está jogando demais da conta, 3 a 0 para o Vila Nova, contra o time da Aparecidense, um primeiro tempo espetacular, perfeito, fantástico, afinado do time do Vila Nova, Alisson 11 minutos do primeiro tempo, Estevam 15 minutos da primeira etapa, e Henrique Almeida, aos 40 minutos do primeiro tempo, o Maestro Tim, eu estou com dificuldade aqui, de apontar a fera do primeiro tempo, o Vila teve tantos candidatos, até o Matheus Pivô, Pivô, você está acabando com a minha língua, você está trucidando a minha língua, você está tostando a minha língua, e eu estou com uma alegria por conta disso, primeiro tempo perfeito do Vila Nova, até o momento aqui no Anésio Brasileira, Varenga Maestro? Perfeito, Tiagão, primeiro tempo perfeito, e você foi muito bem, Denis Júlio, para falar que não trabalhou, ele fez uma defesa no chute do Igor Torres, fora isso, o Vila mandou no jogo, mesmo quando fez o segundo gol, que recuou um pouquinho, jogou de forma reativa, Aparecidense não assustou tanto, cresceu, conseguiu até trabalhar um pouco mais a bola, mas o Vila se defendeu muito bem, lá atrás, Quinteiro muito bem, o garoto Juan Santos, jogando a função dele agora, muito bem, o Eric, enquanto esteve em campo, apoiou muito ao ataque, depois entrou o Roberto, segurou um pouquinho mais, até pelas investidas da Aparecidense, por aquele lado, mas como você disse, jogadores improváveis, que não tinham jogado bem ainda, com a camisa do Vila Nova, fizeram um primeiro tempo muito bom, você citou o Pivô, mas o próprio Estevam, fez um primeiro tempo primoroso, fez gol, deu passe, a jogada do terceiro gol começou com ele, e aqueles que a gente já esperava, jogando muito, Ralf jogando muito, próprio João Vitor jogando bem, Alisson mais uma vez, dando show, então o primeiro tempo do Vila, perfeito, mesmo com a escalação, que a gente contestou no início, mas a escalação deu muito certo, porque o Vila atropelou, a equipe da Aparecidense, Diagão. É minha gente, que beleza, Maestro Tim, é isso aí, você ligado aqui em FM 90.7, no canal do Youtube, 3 a 0 para o time do Vila Nova, 3 a 0 para o Vila, o Vila vai se classificando, para a final do campeonato goiano, plataforma, primeira mão, mais saga, coloca você na cara do gol, seis primeiras parcelas, o IPVA 2024, por conta da saga, a avaliação do seu usado, como ninguém faz, viu, primeirabonsaga.com.br, sabe qual é a bola da vez, promoção e material para o escritório, da papelaria tributária, papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, e link telecom, a maior e melhor para a sua casa, a link telecom, gente, vai te dar aí, muito mais velocidade, viu, 3997606, todo mundo está mudando, só falta você, venha para a link telecom, ser do canal do YouTube, deixa o like agora, deixa a mensagem, deixa a participação, daqui a pouco, mais uma caixa para ferramentas, presentadas da nossa casa, do barcelero precisou, lá vem, deixa também a tua mensagem, peça o seu gol, para o nosso gol maravilha, sensacional a tua audiência, sensacional a tua presença, aqui no futebol do povo, na Band News Goiânia, 3 para o Vila Nova, 0 para a Aparecidense, Alisson, 11 minutos da primeira etapa, Estevam, 15 minutos do primeiro tempo, Henrique Almeida, 40 minutos da primeira etapa, 3 a 0 para o Vila Nova, primeiro jogo, 2 a 0 Aparecidense, no agregado, 3 para o Vila, 2 para o time de Aparecida de Goiânia, a final do Goianão, neste momento, Vila Nova e Atlético, primeiro jogo, próximo domingo, aqui no Onésio Brasileira Varenga, jogo da volta, grande final, acontecendo no estádio Antônio Ascioli, no bairro de Campinas, hora certa, frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé, 8h27 da noite, Band News, a rádio mais bairrista do seu rádio, tá precisando, belo piso encontrar, falem com quem vende mais piso em Goiás, mais de 600 tipos para escolher, nascer serviço, sua obra é show, os mais belos porcelanatos, o menor preço, o maior prazo, o maior shopping do piso, e porcelanato, nascer serviço, sua obra é show, Se o problema é injeção, Eurodiesel não te deixa na mão, reparos, ajustes, calibragens, em sistemas de motor a diesel, máquinas, motores, geradores, Eurodiesel, Eurodiesel, há mais de 20 anos, atendendo no campo e na cidade, em todo o Brasil, Se o problema é injeção, Eurodiesel não te deixa na mão, Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para o escritório da papelaria tributária, são 40 anos de tradição, oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho, Papelaria tributária, grande estoque à pronta entrega, tudo em material para o escritório, escolar e informática, decorações, presentes, utensílios e utilidades para a sua casa, Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Partido Verde acredita que a política é um meio para construir um futuro melhor, Partido Verde vai trabalhar para transformar várias cidades, como o senador Canedo, que hoje tem falta d'água, carência em rede de esgoto e um crescimento completamente desordenado. Também tem problemas na saúde, a cidade precisa ter uma política que seja exemplo de ecologia. O futuro é verde, o futuro é agora. Partido Verde convida a fazer parte desta transformação. Filhe-se ao Partido Verde. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Tiago Menezes. Sou goiano, meu time também. Vou ser ligado aqui em FM 90.7. Obrigado pela audiência. Alô, você do canal do YouTube. Vai deixando o teu like. Alô, Silvio Ramos. Está pedindo desculpa aqui para o Márcio Fernandes. Está feliz da vida com o pai dele, comemorando a vitória do Vila Nova. Alô, Leandro Siqueira. Está ligado com a gente também no canal do YouTube. A gente já bateu aqui 400 likes, hein? Com 600 mais um prêmio maravilhoso. Eu já quero aí o nome do ganhador da segunda caixa para ferramentas. Caixa para ferramentas. Augusto Nascimento vai colocar na tela do canal do YouTube. Antes, o primeiro gol do Vila Nova. O Vila foi para a rede. Logo no comecinho da partida, uma pressão danada do Vila. Eis que o Alisson pega a bola e manda ela para o fundo da rede. Faz vibrar, explodir esse caldeirão colorado. O Onésio Brasileiro Varenga, aos 11 minutos do primeiro tempo. Romy Xavier, principal locutor esportivo brasileiro, vibrou assim com você, torcedor colorado, no primeiro gol do time do povo. Vem na bola, João Vitor. Valeu, levantaram a bola para a grande área a favor do Vila. Mandou para lá, camiseta para o gol. Alisson! 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 É do Tigrão! É do time do povo! É da alegria da cidade! É do time que abre o sorriso para o jogador e também para o torcedor! É com o do Tigrão! É com o Vila Nova no campeonato banheiro! A bola foi camiseta, chegou lá dentro do Brasil! Sim, minha gente! Gol do Vila! Para a festa dessa torcida maravilhosa! Prêmio saindo agora! Põe na tela do canal do YouTube Augusto Nascimento, quem está levando mais uma caixa para ferramentas, está aí na tela do canal do YouTube. Obrigado a você que participou, obrigado a você que mandou mensagem, a você que está com a gente. Até o momento, vai deixando aí a tua participação, vai deixando a tua mensagem no canal da Rádio Mais Bairrista do Brasil. Olha aí, ó, o sorteio está saindo para quem? Coloca o nome para a gente, por gentileza. Quem está levando esse prêmio maravilhoso, mais um prêmio aqui da nossa Casa do Marceneiro Precisou, lá tem Silvio Ramos, hein? Silvio Ramos levando para casa, mais um prêmio maravilhoso da nossa Casa do Marceneiro. Vai deixando o like com 600, mais um prêmio para você! Intervalo V Brasil, oferecimento, realiza a construtora, Você Sonha, a gente realiza? Nacional de 3, negocia a sua dívida sem ação judicial, 0800-888-3211, e associação múltipla, há mais de 10 anos no caminho do extraordinário. 8 horas, 32 minutos da noite, mais 45 minutos para a classificação colorada, vem comigo na ação vermelha, ele está de volta no seu rádio, no seu computador, melhor locutor esportivo do Brasil! O chave é maravilha! Opa! Valeu, Thiago Menezes! Obrigado, comandando o intervalo Vedacil, aqui na Rádio Band News FM. Vai começar o segundo tempo, 3 a 0 para o time do Vila Nova, aqui no Estádio Onésio Brasileiro em Balfarenga. Agora o Tigrão fica do lado direito, do lado esquerdo fica a presidência, Pito, Wilton Pereira, Sampaio, tem bola rolando! Rolou a bola! Vem comigo, torcedor do Brasil. Aqui a bola sobre o favor do time do Vila Nova, pelo lado direito do gramado, recolheu ali, tentou passar pelo lado direito do gramado, o jogador que é o Estevam, ainda brigou pela bola, a bola foi tirada dele, vai embora para a linha lateral, arremessou para a presidência e cobrar. Proteção Veicular, é na Multiplar. Ligue, meia dois, três meia, dois, quatro, cinco, sete, meia, cinco. Você ligado no microfone esportivo da Rádio Band News FM, vamos para os últimos quarenta e cinco minutos de jogo, com Vila Nova, gangue a dar para a excedência, por três a zero, por enquanto, Pinto, informação. Só para esclarecer, no intervalo, Chachá, eu conversei com a arbitragem, para saber para quem foi aquele amarelo no finalzinho do primeiro tempo. Foi para o camisa número sete da Aparecidência, viu, Chachá? O Guilherme Nunes, então, tira o cartão do Diego, não é isso? Isso. A favor do time do Vila Nova, é pelo lado direito do gramado, está lá o jogador, que é o Matheus Pivô, ele vem para cobrar do lateral, uma favor do Tigrão, cobrou, mete a bola para o Quinteiro, o Quinteiro vai voltar, a bola para o Dênis Júnior, ótica, lúmilos para os seus olhos, aqui o microfone esportivo da Rádio Band News, desce ali com o time do Vila Nova, chegou, brigou, Robert, vira a bola, a bola voltou, ainda para a Aparecidência, chegou no Robert, a bola vem aqui pelo lado direito do gramado, ela caiu no Janilson, Janilson domina, procura para quem passar a bola, passou, a bola chegou no do Fernandes, ele domina, deixa a bola no Robert, ainda domina a favor do time do Cavaleão, uma bola vem pelo lado esquerdo do gramado, ela sobra com o Emanuel, Emanuel passou a bola pelo lado, o canhoto, ela sobrou, ali onde está colocado o jogador do time da Aparecidência, o Guilherme Nunes tentou infiltrar a jogada, a bola voltou, outra vez aqui pelo lado direito, ela vem no Maurício, vai tocando a bola, passou pelo meio, uma bola sobrando, Janilson levantou, abriu a jogada, mandou pelo lado direito do gramado, lá vem o time da Aparecidência, olha a bola levantada na área, o Ezequiel subiu de cabeça, subiu, a zaga afastou, tirou o perigo, mas a Aparecidência chegou aí, em massagem, pode vir comigo, Chachá, depois desse ataque do Vila com o Henrique Almeida, não deu em nada, e só para confirmar, eu estou vendo aqui, duas peças novas na Aparecidência, uma é o Luan Salles com a 13, que inclusive foi quem fez o cruzamento, para essa chegada da Aparecidência, e a defensiva do Vila afastou, e o outro que entrou foi o Dudu, camisa número 21, já já eu confirmo quem saiu na Aparecidência. Tá bom, peça nova, já já na Aparecidência, o que saiu é o Robinho, isso aí eu tenho certeza, é peça nova, peça rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil, aqui a bola voltou de novo, pelo lado direito, gramada, vem para o time do Vila Nova, o Vila Nova tenta descer, já perdeu uma posse, na bola, a bola sobrou, vai lá pelo meio, e o jogador que é o Janilson, ele ganhou, mandou ali para o Luan Salles, ele tentou brigar pela bola, caiu, tem falta nele, marcou o árbitro, é bola para o time da Aparecidência. Já descobriu o segredo, aí Massad? Quase, né Massad? Isso, isso, segura aí, foi a falta marcada ali, Chachá, estou tentando confirmar outra alteração, saiu o Robinho, 3, entrou o 3, Luan Salles, e o Dudu, 21, também está em campo, já já eu te confirmo. Tá bom, e olha agora, aqui pelo lado direito, é o Luan Salles, que vem para fazer a cobrança da falta, a favor do time da Aparecidência, se mandou para a direção da grande área, sumiu de cabeça, ali sumiu o jogador, que é o Maurício, chegou a primeira defesa do Vila, passou o tiro, a bola vem aqui no Alisson, forte demais para ele, e agora saiu para a linha lateral, lateral de preços, pai José com a Sender Piso. Piso extra, 58 por 58, apenas 18,89, um metro quadrado, na Sender Piso. Peça nova, confirmando. Peça nova, peça rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil, já já, olha agora pelo lado direito, gramada, ela sobrou, a favor, mas o Igor Torres foi cruzar aqui, o Igor, se você quisesse chegar ao Vila, depois desse cruzamento, o Moisés, dá uma cornetada nele aí para nós, Moisés. Caramba, moleque. Será que o Moisés perdeu a corneta, meu Deus? Ah, gastou a corneta. Mereceu uma cornetada agora. Já vem de novo, olha o time da Aparecidência, olha a bola do Ezequiel, limpo, preparou para bater, tentou a fita, perdeu o espaço de tempo, a bola sobrando, Luan Salles, Luan tocou, passou a bola no do Fernandes, tentou descer, quinteiro, afasta, tira o perigo, peça nova, Massade. Só para confirmar então, na Aparecidência saíram 3, Robinho e 5, Diego, saiu 5, Diego, entrou o 13, Luan Salles, e o 21, Dudu, as duas peças novas na Aparecidência, peça nova, peça Rainha da Borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil. É, o João Mendes está ligado na gente, a arbitragem já estava pronta, que isso, rapaz? Olha a bola de novo, grande João, boa noite para você, amigo. A bola vem de novo para o time da Aparecidência, ela sobrando, já está colocado, Janilson, ele está pelo meio, a bola sobrando, o Robert abriu, pelo lado do Canhô, a bola vem para o Emanuel, Manuel ganhou, pelo lado do Canhô, todo gramado, ele procura passar a bola, voltou de novo no Janilson, Janilson está ali, fazendo a função que era do Diego, argol, uma jogada, abandono do Fernandes, abriu pelo lado esquerdo, olha a bola a favor do time da Aparecidência, olha o Dudu, bateu, cruzado, a bola foi tirada pela defesa do Vila, vai para a linha de fundo, é escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo. Versos para motores, MWN é na melhor, a Camargo, o distribuidor autorizado, MWN. Seis minutos, agora segundo, o tempo de jogo, está 3 a 0, para o time do Vila Nova, o Vila vai conseguindo a sua classificação, para a final do campeonato, goiando para decidir, com o time do Atlético, a bola vem da Aparecidência, levantada do outro lado, olha o Igor Torres, subiu prensado ali com o Roberto, a bola vai sair para a linha lateral, é arremesso, para a Aparecidência, fazer o cobrança, pelo lado direito do gramado. Eurodísel, pioneira no Centro-Oeste, em injeção Caterpila, tecnologia a seu serviço, 3576-3646. E o Bandeirinha, pisou no Rápido da Onça ali, era o lateral para a Aparecidência, ele está dizendo que é para o time do Vila Nova, eu vi, daqui eu vi, a bola pegou na cabeça do jogador do Vila, vai por mim, Hilton, vai por mim, lançamento lá em Queimóveis, salto imperial, no salto do Corumbá, pertinho de Perinópolis, vem para lá em Queimóveis, Roberto cobrou o lateral, afastou, tirou o ali, o zagueiro de área, o Maurício Brotinho, e o da Aparecidência, ele mandava para a linha lateral, arremesso manual, Alcivan Aires, está com a gente aqui no YouTube, Vila Nova, Caldeirão fervendo, três, já classifica, cabe mais um, rapaz, ainda tem muita coisa para acontecer aqui ainda, Cardúcio do Amaral, para pegar fogo, no jogo a Aparecidência tem que fazer, dois gols, Tiago Ferreira, Ruiz, Romes, o Anfísio, Rodrigues entra no time, entra, nosso piscuilhão entra, aliás, ele vai entrar hoje, boa lembrança, meu chapa, bater o shopping, você ligou a bateria, chegou, três, dois, nove, cinco, dois, cinco, dois, cinco, jogo parado aqui, está caído o jogador do Vila Nova, Paulo Massad, o Alesson, atacante do Vila, recebeu ali, uma entrada mais forte, nas costas, está caído, vai se levantando, o Wilton deu falta, falta para o Vila fazer a cobrança, pelo setor esquerdo do ataque, o Vila vence, três a zero, é o placar Eurodísel, tecnologia, seu serviço, chachá, três a zero, para o time do Vila Goiart, 60 anos de respeito ao mercado, é a bola para o time do Vila, fazer a cobrança de uma falta, aqui pelo lado esquerdo do gramado, está posicionado ali, o jogador do Tigrão, Juan Santos, ele vai mandar essa bola lá para a direção da grande área, ainda não, só olhou, deu uma observada, agora se ele bateu, aqui pelo lado esquerdo, mandou a bola para o Roberto, Roberto, sua cabeça mandou para frente, a bola vai sair para a linha de fundo, é tiro de meta, para o goleiro, o Pedro Henrique cobrar para o Camaleão, Window Blue, agora também recomendada pela Skin Cancer Foundation, e olha a bola, outra vez para o time da parecedência, a bola sobrou, aqui pelo lado direito do gramado, Luan Sábio Stubiner, jogador do Atlético, ele prendeu, passou a bola no Igor Torres, ex-Atleticano também, a bola vem pelo meio, era sobra no Genilson, Genilson, volta um pouquinho mais atrás, Watershop, você ligou a bateria, chegou, 3, 2, 9, 5, 2, 5, 2, 5, a bola vem da parecedência pelo lado esquerdo, estava chegando, o time do Vila, deu duro, ganhou, a bola ali pelo lado direito do gramado, ela sobra no Bruno Matias, Bruno abriu no Roberto, mandou aqui pelo lado esquerdo, já pediu o Alesson, Alesson ganha a bola para o Tigrão, ainda pelo lado, o Canhô tentou passar a bola, a bola canimbou no adversário, liga lateral, arremesso Vila, proteção veicular, é na múltipla, ligue, meia 2, 3, meia 2, 4, 5, 5, 7, 6, 5, quase 9 minutos, agora neste segundo tempo do jogo, Viveiro, 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 Floricultura, Goiás, 40 anos a favor da natureza, olha o time da Aparecedência, ganha a bola, pelo lado, ganhou do gramado, Emmanuel vem carregando, vai tentando tirar a Aparecedência lá do seu campo de defesa, a bola passou no Janilson, mandou no Robert, Robert ganha pelo lado, ganhou do gramado, já abriu a jogada, ainda tentou no Dudu, Dudu volta um pouquinho, mas a bola vai cair do Emmanuel de novo, Emmanuel passa a bola para o Janilson ali, pelo meu campo, ele domina o grande globo, passa a bola para o lado direito, ela sobrou, onde está colocado o Maurício, o Maurício vem tocando, toca no Dudu Fernandes, voltou para o Maurício, o Vila marca ali, a saída de bola com o jogador, que é João Vitor, voltou, outra vez a bola caiu na direção do Guilherme Nuz, que agora está jogando ali, meio que improvisado, porque o 3 saiu, o jogador que é o Robinho, a bola voltou, outra vez para aparecer, tentou descer, a bola vem no Robert, ele ganha pelo campo defensivo, recorde a jogada, Armutu, tem Dudu pedido pelo lado esquerdo, o gramado ele vem e tocou, beleza de bola, mandou no Ezaquiel, de frente para o gol, limpou, bateu, fuzilou, é gol, mas está impedido, está impedido, marcou o bandeira, e o lance será checado, Massad, o lance será checado, mas fato é que o Ezequiel, recebeu uma bola, entre os dois zagueiros do Vila, o Quinteiro ainda se recuperou, mas tomou um drible feio, ali na entrada da área, e o Ezequiel bateu na saída, do Tênis Júnior, mas está sendo checado, pelo varulance, já checou, já disse que está impedido mesmo, 10 minutos, atenção torcedor do Brasil, vamos tirar o placar, do campeonato goiano, e você vai marcando aí, 10 minutos, 10 minutos, ainda não está chegado não, 10 minutos agora, segundo tema de jogo, no placar de Eurodizia, o Tecnologia, seu serviço, Vila Nova 3, a parecida em 0, já está chegado o lance, a hora certa de frutos, se acontece a fruta do pé, para o seu picolé, é 8h43 da noite, e pintam gol, pintam unitintas, pelo campeonato paulista, na arena neoquímica, Joaquim marca para o Santos, agora Santos 1, Red Bull Bragantino 0, Santos vai avançando, para a final do campeonato paulista, aproveita, curta a nossa live, compartilhe com seus amigos, Romulo Xavier, maravilha, vem comigo, segue a líder, segue o Chachazão, e agora, segundo tempo de jogo, vem aí os especialistas, da PANG News, Maestro Tim Coben, do jogo, está 3 a 0, Vila, o segundo tempo, começa como, Tim? Começa com a parecidência, em cima do Vila Nova, até pelas mexidas, do Lúcio Flávio, o time está bem mais à frente, como você disse muito bem, o Guilherme, no município zagueiro, depois o Luan, que é uma lateral, que desce muito mais, puxou o Genilson para o meio, então a parecidência, começa melhor que o Vila Nova, o Vila agora, naquele esquema, de jogar de forma reativa, já baixou as linhas, está defendendo mais, do que atacando, mas é uma estratégia perigosa, até porque, a pouca Ezequiel foi para a rede, sorte do Tigrão, que estava impedido, mas a parecidência, começou melhor, o segundo tempo. É, porque um golzinho, bota a parecidência, no jogo de novo, né? E a parecidência, está perdendo por 3 a 0, para o time do Vila Nova, cansa do Marceneiro, tudo o que você precisa, em Marcela, lá vem de novo, o time da parecidência, a bola sobre onde está colocado, o Genilson, ele ganhou, passou pelo meio, a bola vem do Fernando, a bola chegou no Robert, o Pivo meteu o pé nele, derrubou, falta para o time da parecidência, se cobrar pela esquerda. Está aqui o Carlúcio, estou com medo do Vila, a parecidência pode fazer dois gols, será, rapaz? Tem que margar o Biju. Ah, está certo. O Tiago, queria uma caixa de ferramenta, é Lisange da Magalhães. É, falta para o time da parecidência, fazer a cobrança, é perigosa, não é, Massade? É um pouco distante, mas ali, para o lado esquerdo, do ataque da parecidência, mas tem sempre perigo, seja uma finalização direta, né, porque o gramado está molhado, choveu durante todo o dia, ou bola cruzada na área, Chachá. Está lá, está lá posicionado o Robert, pertinho da bola também, está o cabeça número, é, vinte e um, Dudu. Dudu pertinho da bola, é falta para o time da parecidência, fazer o cobrança, o Vila ganhou o jogo, por três a zero, aqui no Anécio, o brasileiro Alvarenga, Dudu prepara para bater, com a esquerda, o Robert prepara, sobra bater com a direita, está nao goleirão, Denis, protegendo o canto direito, dois canto, esquerdo está aberto, olha o Dudu, partiu na bola, ela para na barreira, sobra na boa, para a parecidência, no campo defensivo, quatorze minutos, comenta o nosso gracão, nosso camisa, dez, Marcelo Borges, comenta, aqui no microfone da rádio, Bandeirinho, CFM, está três a zero, para o time do Vila Nova, comenta o segundo tempo aí, Borginho. O intervalo não fez bem para a equipe do Vila, o segundo tempo é todo da parecidência, nesse momento um jogo muito perigoso, se o seu Márcio Fernandes, estrategicamente, já que a parecidência foi para o tudo ou nada, eu colocaria o Juan Cristian no jogo, no lugar do Estevam, que já mostra um pouquinho de cansaço, para puxar os contra-ataques, e tentar fazer o quarto gol. Promoções, é com a Center Piso, Center Piso, disparado o maior, Jopping Piso, e por seranatos de Goiás, aqui vem Tigrão, olha a bola do Estevam, tentou no peito, ali já perdeu uma bola sobre o Roberto, o Robert dominou, carrega a favor do time da parecidência, tentou limpar, a jogada foi caçada, enquanto tem falta nele, parou, marcou a arbitragem, mega feira, novos e semi-novos, na vés, aparecida na Avenida Rio Verde, após o Buriti Jopping, quinze minutos, o sinal são da Banque News, FM marca, quinze minutos passados, pela minha marca, neste segundo tempo do jogo, três a zero, pro time do Vila Nova, aqui no Onésio, o Brasileiro Alvarenga, de Pecar Auto Center, troca de pneus, olha lá, Avenida TB3, no Jardim América, aqui a bola sobre o pelo lado direito, vira a mata, ela vem da direção do Igor Torres, domina, volta a bola pro Maurício, ele toca onde está colocado, Guilherme Nunes, ele ganhou essa bola, a favor do time da parecidência, três a zero Vila, a bola vem do Ezequiel, tentou fazer o domínio, a bola foi recuperada, pela defensiva do Vila, mas o Ezequiel Maferta, agora vai sair, pra linha lateral, saiu o arremesso, pra parecidência, cobrar pela esquerda, lateral de preços baixos, é com a center piso, e o extra cinquenta e oito, por cinquenta e oito, apenas dezoito, oitenta e nove, um metro quadrado, na center piso, é, o Will Sousa, tinha que levar o Borginho, o Ob, ele gosta, ele gosta mesmo, é, o Alquiri Rocha, tá ligado, o Etevaldo Rock, também tá ligado, a bola tá lá, pelo lado esquerdo, mas o jogo tá parado, porque tem jogador do Vila, caído aí, Massade, é o Estevão, lá no campo de defesa do Vila, pelo setor direito, do campo de defesa do Vila, tá caído por ali, o carrinho maca, tá entrando, pra retirar o camisa vinte, do Vila do campo, pelo menos, provisoriamente, e parece que, aqui a distância, não sei se é o Fernando Henrique, ou se é o Juan Christian, que já conversa com o Márcio Fernandes, aí pertinho de você, Chachá. Tá aqui, um bichinho da cabecinha pintado, cabelo pintado, com a camisa, deixa eu olhar, já já eu falo pra você, Clínicato, atendimento humanizado, segurança total, camisa número dezoito, é o Fernando Henrique, né, grande garoto, grande Fernando, Toledo Esportes, eleve o seu jogo, com a Toledo Esportes, esse menino é meia, vai entrar na posição certa, peça nova, peça rainha da borracha, três dois, três um, nove mil, fala Massade. Saiu Estevão, com a camisa número vinte, entrou o Fernando Henrique, Henrique com a dezoito, Fernando Henrique dezoito, é peça nova, no Vila, peça rainha da borracha, três dois, três um, nove mil. É bom, o Fernando Henrique, tá no time do Vila Nova, pra esse segundo tempo do jogo, no lugar de esquerda, e o cara deu uma brincada, no jogador do Vila lá, o Hilton vai pra conversar, com o jogador da parecedência, mas não sinalizou, pra cartão amarelo, vou ser ligado, aqui no microfone esportivo, da Rádio Banca News FM, marcando agora, dezessete minutos, segundo tempo, três pro Vila Nova, zero pra parecedência, o jogo continua quente, o jogo continua parado, e falta pro Vila cobrar, pela direita. Seu cabo de fogo, se ligou, o Vatershop, chegou, três dois nove cinco, dois cinco, dois cinco, dois cinco, o Will Souza, tá aqui, coloca no YouTube, o torcedor do Goiás, gosta, grande Will, é isso aí, Daniel Antônio Silva, é o Vila, não, não, por neta, deixa o Vila em paz, o Tigrão tá aqui, tá ganhando o jogo, por três a zero, tá indo pra final, do campeonato, Pocodiano, vai garantindo a faca, na final da competição, vai jogar com o Atlético, primeiro jogo, já acontece no Opa, nesse final de semana, o Aninha, comenta pra gente, aqui na Rádio Bandeirios, o primeiro jogo, já será no domingo mesmo, Aninha? A confirmar, chachá, mas tudo indica que sim, primeiro jogo, no domingo, no Onésio Brasileiro Alvarenga, confirmando este resultado, segundo jogo, no dia sete, no domingo, aí sim, no estádio Antônio Ascioli. É, rapaz, tá sobrando, né, uma data, ficou sobrando aí, pra Federação Goiânia de Futebol, né, a gente já tem um jogo, dia primeiro, e outro jogo, no dia sete, é Casa do Lago, em Mizeni, incorporadora, com o delegado, no microfone da Cádio Bandeirios, FM, tá na saída, o jogador, do time do Vila Nova, Henrique Almeida, vai ser atendido, lá de fora do campo, estamos na marca de desenho, e o Hilton, vem aqui no Vara em Massade, porque teve uma ajoelhada, na cara do Henrique Almeida, então o Hilton, vai dar aquela olhada no VAR, não, é, o do, o camisa número sete, melhor dizendo, o Guilherme Nunes, que já tem amarelo, inclusive, era um dos que estava envolvido no lance, o outro, honestamente, eu não consegui ver, mas foram dois jogadores, da parecidência, contra o Henrique Almeida, na dividida, o Chachá, o Massade, eu até falei com os meninos aqui, aí eu ia entrar no ar, você me entrou, é, o sete da parecidência, ele tem que ser expulso, ele deixou o joelho no rosto, do jogador do Vila, rapaz, e vai ser tudo, vai ser, vermelho, cartão vermelho, já tinha amarelo, vermelho, hein Borginho, aí fica, puro para a parecidência, com um a menos agora, né Borginho? Então já estava delicada, né Romes? O Vila muito superior, no primeiro tempo, no segundo tempo, tirou o pé do acelerador, a parecidência, era melhor, agora com essa expulsão, o Vila Nova está com um pé, um pé, na grande final do Goianão. Deixa eu abraçar a Karine, tá ligado na gente, Oi Karine, boa noite para você, obrigado pela sua audiência, tá bom? Este é o microfone esportivo, da Rádio Bandineus FM, ligado em você, curtindo a maior audiência esportiva, em todo o Centro-Oeste, Brasileiro, 20 minutos, atenção torcedor do Brasil, vamos girar o placar do Campeonato Goiano! E você vai marcando aí, você vai marcando aí, 20 minutos, segundo tempo de jogo, no placar de Eurodiciel, Tecnologia, seu serviço, Vila Nova 3, a parecidência zero, na Arena Pantanal pela Copa Verde, o Cuiabá vai derrotando o Brasiliense por 3 a 0, placar agregado, 7 a 1 para o Cuiabá, dessa maneira, Cuiabá é o adversário do Vila Nova, na semifinal da competição, aproveita, curta a nossa live, se inscreva em nosso canal! Tchau! Como o Xavier, maravilha! Vem comigo, segue a líder, segue o Chachazão, vamos dar um abraço para aquela turma bonita, uma feliz de Rodrigues Piscuila, entrou, Está nesse time nosso agora, grande garoto, grande Piscuila, 13 gramas, faz um abração, Piduca, jogador, ex-jogador com Atlético, também está no time, grande Totonho Nickerson, grande Totonho, Rupert Nixon, Cid Ramos, Genesil Cardeira, e a parecida de Goiânia, forte abraço! Agora esse é o chefe da turma, Fred Paraíba e Anápolis, a grande Federico, então é isso aí, vamos de Aparecedência, a bola vem, peronado, canhoto, gramada, sobrana, Dudu, passou, mandou uma bola na direção do Robert, Robert, costura, abriu a jogada, mandou, peronado, esquerda, a bola vem, o Emmanuel tentou, agora pegou, na defensiva do Vila, voltou no Robert, deixou no Emmanuel, o Emmanuel toca mais atrás, a bola vai, sobra onde está colocado o Genilson, agora o Genilson é que faz o de zagueiro, né? Mais um meu campista, improvisado ali no time da Aparecedência, que perde o jogo por 3 a 0, cuide do equipamento hidráulico, com quem tem de serviços hidráulicos, é na venda seu, ligue 3295 4700, vem aí o Maestro Tim para comentar o jogo, 22 minutos no segundo tempo, 3 a 0, o Vila parece que o Vila vai mesmo garantir essa vaga aí, né Tim? É, está nas mãos do Vila, né Chachá, ainda mais agora que vai ficar com jogador a mais, porque o Guilherme Nunes fez uma besteira, né? Mas a postura do Vila, até por ter um jogador a mais, tem que ser diferente, o Vila não pode ficar lá atrás esperando a Aparecedência, Chachá, chamando a Aparecedência, o Vila com jogador a mais agora, fica com a bola, trabalha de um lado para o outro, até surgir o espaço, para fazer o quarto gol e matar o jogo. É, deixa eu abraçar aqui o Galvão Júnior, passeando os passeandos, Douglas Souza, Dragão Tricampeão, 15 vitórias seguidas, é, não é pê-se não bicho, aqui o buraco é mais embaixo, com esse Vila Nova, promoção em material para escritório, é na papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, vem aí peça nova no time do Vila, peça nova, peça rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil, São duas, Chachá, está saindo o Alisson, muito aplaudido, com a 11, entrando com a 7, o Igor Bolt, e saiu também o Henrique Almeida, depois daquele choque, com a 19, entrou o Fernandão, Fernandão com a 9, as duas peças novas, no Vila Nova, e saiu público e renda também, Chachá, anote aí, público pagante de 8 mil, duzentos e noventa e oito, 8 mil, duzentos e noventa e oito, um público total de 8 mil, quatrocentos e vinte e quatro, para uma renda de 103 mil, 105 reais, 103 mil, 105 reais, aposto que é o dinheiro que você tem no bolso, para jantar depois da transmissão, Chachá. É, tem, mas não tem, né? Ô Tim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta quase que íntima, por que que todo treinador, tira o melhor em campo, hein Tim? É, e o Alisson tem saído todos os jogos, né? Chachá, e o Alisson tem jogado muito realmente, mas estão falando dentro do Vila, até o Frontini falou na, no pré-jogo, que tá tendo um desgaste muito grande. Olha lá, a presidência apertando, a bola bateu, o Sobrancão tem, e se ele foi lá, pegou, mas não é só um Vila, né? Ô treinador, tira o melhor em campo, Francisco Cabral, esse jogo tá ajeitado, não tem nada, diz aqui, Roberto Silva, Brito, vanto pra cima dele, Tigrão, é isso aí, rapaziada, vai participando conosco, você ligado no microfone esportivo da Cádio Bandeirinhos FM, promoção em material para escritório, na papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel, olha o Vila, pelo lado, caiu, tela sobrou, Roberto, ele levou, é Tigrão, a bola tá na área, chegou, uma zaga, tirou, ficar pedindo um pênalti, a bola voltou, ainda ali no Bruno Matias, ele brigou pela bola, ela sobra no Robert, e passou a jogada pelo meio, a bola vem do Ezequiel, o Ezequiel costurou, aí tem falta nele, aí o árbitro para a marca, aí Massade, cadê o Massade, já foi embora, né Massade, Roberto da Silva, tá no YouTube com a gente, vamos para cima deles, Tigrão, Will Souza, você não sabe responder, pergunta como foi os últimos jogos, Douglas Souza, vai perder os dois jogos, Manuel Francis, também tá ligado conosco, com o Miqueto, o sanduíche ali, o melhor sanduíche da cidade, tela entrega as 3, 2, 5, 5, 40, 40, este é o microfone da Rádio, Brandeis FM, marcando 30, 26 minutos, agora segundo tempo de jogo, 3 para o Vila, 0 para o time da Aparecedência, o jogo continua muito bom, Aparecedência, mesmo um jogador a menos, tem cima, tá tentando fazer o gol, para levar, a decisão para as penalidades, aqui o Igor Bolt ganhou, beleza de bola, abriu, mandou para o lado direito, gravando, a bola vem para a área, chegou no Igor, vai sobrar do Fernandão, afasta, tira a defesa do Cavaleão, a bola vai para a minha lateral, lateral de preços baixos, é com a Center Piso, Piso Extra, 58 por 58, apenas 18,89, um metro quadrado, na Center Piso, é, come quieto, o sanduíche ali, o melhor sanduíche da cidade, tela entrega as 3, 2, 5, 5, 40, 40, você tá ligado aqui na Rádio, Brandeis FM, com as feras do Esporte, o comando, é do Nivão, do Carvalho, a bola sobra no Matheus, pegou, abriu lá pelo lado direito, Gramado lá vem, o time do Vila, o Vila tenta descer, tá chegando lá pelo lado direito, que era o João Vítor, a bola saiu, foi para a linha lateral, te abraçou o Wilson, já já, o Vila na final, do jeito que tá, não vai ter favorito não, é, eu acho que também, não, ninguém tem coragem de apostar favoritismo, é o pro Atlético, ou pro Vila, vai ser um jogo assim mesmo, aqui a bola sobra, com o Bruno Matias, ele ganha pelo lado, o canhoto Gramado a favor do time do Vila, 27 minutos, o tempo passa, torcida brasileira, a bola sobrou no capitão, Ralf deu no Bruno, o Vila toca a bola aqui atrás, ela sobrou no jogador, que é o Juan, Juan conta a bola para o Quinteiro, o Quinteiro domina, vai procurando para quem passa a bola, passou no Fernandão, Fernandão já dominou, ele cercou, ele ganha essa bola para o time do Vila, 3 a 0, o Tigrão, na vem o Tigrão, estava indo o Tigrão, botou uma bola ali com o Fernando Henrique, volta na defesa do Vila, começa tudo de novo, casa do Marcineiro, precisou, aqui tem, o que você tem o Marcineiro, ponto com, ponto BR, olha o tanto que esse boi de cobre, esse cara estava lá atrás, quase chegou nessa bola, basta a Rosa Serviços, guerra total, as pragas urbanas, 30 a 90, e um 50 a 50, 28 minutos, o tempo vai passando, 3 para o Vila, 0 para o time da Paracidense, aqui no estádio, Nécio Brasileiro, o Alvarengo Vila fez os 3 gols no primeiro tempo, Alisson 11, Estevons 15, Henrique Almeida, aos 40 minutos, 3 a 0 para o time do Vila, no placar agregado, 3 para o Vila, 2 para o time da Paracidense, e por isso a Paracidense, corre atrás de um gol, para levar o jogo, para as penalidades, e tentar arriscar a sua classificação, aqui o Vila vai sustentando o resultado, por 3 a 0, vai garantindo a sua chegada final, do campeonato goiano, para decidir como Atlético, primeiro jogo, dia primeiro domingo, agora segundo jogo, dia 7 de abril, aqui a bola vem, outra vez no jogador, que é o Luan Salis, ele manda a bola, lá pelo lado esquerdo, ela chegou no Dudu, domina para o time da Paracidense, é pelo lado, o cangoto do gramado, 28 minutos, quase 29, segundo tempo de jogo, 3 a 0 para o time do Vila, olha a bola na área do Vila Nova, chegou, a zaga afastou, tirou, mandou para a linha lateral, a lateral, para a Paracidense cobrar, pela esquerda, Eurodiesel, pioneira no Centro-Oeste, em injeção Caterpila, tecnologia a seu serviço, 3576, 3646, deixa eu abraçar, o Guero Filan, está aqui, o Vila desclassificou a matriz, agora é só tirar a filial, grande garoto, um abraço, vem aí a opinião do maestro, o time comenta o jogo, o Vila 3 a Paracidense 0, começa o jogo agora, o Vila consegue ficar mais com a bola agora, até porque está com jogador a mais, começa a trabalhar de um lado para o outro, agora, chachar o Vila, não precisa ficar forçando a jogada a mais, o espaço ele vai surgir naturalmente, porque tem um jogador a mais, cabe agora, encaixar o passo, para que o Vila faça o quarto gol, lá atrás, está defendendo muito bem até agora. Na Bessa Renou, com a Avenida T63, na Praça Nova Suíça, e Avenida Castelo Branco, em Campinas, aqui você está ligado, na Rádio Band News FM, é falta, pro time da parecedência, cobrar, está pelo lado, o canhoto do gramado, a bola vai ser levantada, pelo Robert, bateu, mandou para a área, a bola foi desviada, sai o Denis, foi lá, pegou na cabeçada do Maurício, pegou na boa, a Vassati! Na cobrança, que veio lá, pelo setor esquerdo, a bola desviada, no primeiro pau, mas chegou fraquinha, para o goleiro Denis Júnior, ele caiu, fez a catada, sem maiores problemas, placar, Eurodísel, tecnologia, seu serviço, Vila tem três, a parecedência, não tem nada. Olha a bola no Fernando, muito forte, né? Pro Arte, promoldados, a sua melhor amiga, na hora da construção, 30 minutos, atenção, torcedor do Brasil, vamos girar, o placar do Goianão! E você vai marchando aí, 30 minutos passados, pela minha marca, 30 minutos, agora desse segundo tempo do jogo, três para o Vila Nova, zero para a parecedência, no placar de Eurodísel, tecnologia, seu serviço, hora certa, frutos de goleza, frutos do pé direto, para o seu picolé, nove e três da noite, em Goiânia! Pelo Campeonato Paulista, segue Santos um, Red Bull Bragantino também um, jogando na Arena Neoquímica, semifinal do campeonato, Santos vai se classificando para a final, aproveita, curta e compartilha a nossa live! Ok, maravilha, obrigado pelo carinho da sua audiência, vou ser ligado aqui no microfone da Rádio Band News FM, a maior potência, a maior audiência no Centro-Oeste Brasileiro! Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar! Esse é o timão do Nivaldo Carvalho, as feras do esporte, deixa eu abraçar aqui o José de Paula, quero ganhar uma camisa do Tigrão, está no YouTube conosco, Gilmar José dos Santos, o Adson Batista deve estar coçando a cabeça, deve estar mesmo, Douglas Souza, o dragão é trigampeão, 15 vitórias, grande Douglas, aqui a bola vem de novo, pro time da parecedência, ela caiu, pelo lado direito do gramado, chegou a faça, o gerou Juan, a bola vai para a linha lateral, já cobrada rapidinho ali, pelo Igor Torres, deixa a bola para o Robert, Robert passa a bola para o Luan Salias, pelo meio ele vem, domina, toca na direção do Fernandes, passa a bola um pouco mais atrás, ela sobrou ali para o jogador, do time da parecedência, tenta descer pelo lado, o canhoto do gramado, o jogador quer o Maurício, mas a bola foi tirada dele, pelo Fernandão, ela vem para a linha lateral, lateral de preços baixos, é com a Center Piso, neste lento branco extra, 18,89 o metro quadrado, na Center Piso, olha que no YouTube, está o Vander Polônio, Vila Nova, Mineiro, é série, não é, o Vida está disputando a série B, está grande, dizer que o Vila é F, Douglas, o meu time joga a série A, grande Douglas, a bola vem, aqui a favor do time da parecedência, pelo lado, o canhoto do gramado, a bola sobre o Dudu, Dudu, levantou a bola, lá do lado esquerdo, ela saiu aqui do lado direito, foi para a linha lateral, Dudu, vou te dar uma cornetada, que grande Dudu, e ainda, tem mais Dudu, me chama no celular, vamos ter uma conversa, meu filho, se as manhas não entram não, se é a instrução de um profissional, foi coisa feia, não foi, Massad? Se essa bola fosse um pouco mais alta, ela chegaria lá na praça universitária, porque foi muito ruim o cruzamento do Dudu, agora vai subir um cartão amarelo ali, me parece que para o camisa 4, da parecedência, o Maurício, por essa falta cometida, ao cruzamento do Dudu, não foi legal, 3x0, vence o Vila, 3x0 para o time do Vila, nós estamos na marca de 33 minutos, vem aí a opinião de Marcelo Borges, especialista da Band News, comenta o jogo, parece que o jogo agora está mais tranquilo para o Vila, não está não, hein Borginho? Tranquilo, Chachá, o Vila joga com segurança, o Vila ele só tem que trocar melhor os passos, o Vila ele se desfaz da bola com muita facilidade, o Vila tem um jogador a mais, né, depois da expulsão do Guilherme Nunes, que foi cabaço demais, no momento que a parecedência, tentava reagir no segundo tempo, agora o Vila tem que saber valorizar, colocar a parecidência para correr, girar a bola de um lado para o outro, usar a experiência de um Fernandão, para fazer o papel da parede, a bola passar mais nos pés do Ralfari no meio campo, e o Hugo Bolt tentar puxar o contra-ataque, matar, fazer logo o quarto gol. O Bolt abraçou o Emerson Lopes, nunca esteve, né, Emerson? Wesley Neas, o Robert, seria uma boa contratação para o time do Vila, joga muito, técnico e habilidoso. O que você acha do Robert, hein, Tim? Eu gosto do Robert, como jogador, Chachá, mas eu vejo que para o Vila, nesse momento, eu esperaria a contratação do jogador com mais qualidade. O Robert encaixa muito bem na parecidência, porque ele lá, ele se sente muito bem, mas fora de lá, ele não jogou bem em lugar nenhum. Bom, o Will Souza, Chachá atrás, o Borginho para o Oba, amarelinho para quem? Para o Fernandão, nove do Vila, subiu para dividir uma bola ali com o Maurício, o braço um pouco mais aberto do que o normal, o Wilton entendeu como desnecessário, amarelo para o nove do Tigrão. Também achei, restaurante, chão nativo, restaurante da família goiana, estamos na marca de 35 minutos, segundo tempo de jogo aqui no Oba, o Vila vai vencendo a parecidência, por 3 a 0, resolveu a parada, tudo no primeiro tempo, aqui a bola sobrou, onde está colocado o Fernando Henrique, mandou para frente, a bola viajou, vai sobrar com o Pedro Henrique, da Carolina e também da Catarina, ele foi lá, sai do gol para defender a favor da parecidência. O Wilton está perguntando se o Borginho vem aqui, você estava aqui a semana passada, não estava, Borginho? Eu estava quarta-feira e me arrepiei com a torcida do Vila, Chachá. É, rapaz, olha, vai entrar o camisa 18, no time da parecidência, também o 14. Ei, Massad, peça nova, peça rainha da borracha, 3, 2, 3, 1, 9 mil. Isso, está saindo o 8, o do Fernandes, está entrando o 18, que é o Alan James. E agora vamos ver, né, a outra alteração, o quarto árbitro vai subir ali, a placa, ou será que ele já subiu, hein, rapaz? Não, levantar, acho que não levantou ainda não, ele está achando o número lá ainda, É, o outro é o 14, é o Juan. Vamos ver quem saiu para a entrada, penso que foi o Emanuel 16, que saiu para a entrada do Juan. E foi, você acertou na música. Acertei, Chachá? Acertou na música, você é bom nesse negócio, né, Massad? Nota para mim, 0 a 2. 0 a 2, 2. Valeu, Chachá. Peças Brasil, Peças Novas de Qualidade, Avenida Dom Serafim Gomes, 267, Ligue 320, 325, 45, você está ligado no microfone esportivo aqui da Rádio Band News FM, mostrando para você a semifinal do campeonato goiano, está dando o Tigrão, está vencendo por 3 a 0 no placar agregado, 3 a 2 para o time do Vila, a parecida precisa fazer um gol para levar para as penalidades, esse resultado leva o Vila para a final, olha o Vila, olha o Igor Bolt, ganhou, limpou, bateu, Pedro Henrique, tirou, a bola fez uma curva, hein, Massad? Fez mesmo, porque o Pedrão estava caindo aqui para o canto esquerdo, e aí ele precisou voltar, né, com os braços pelo menos, com o corpo já não dava mais, para evitar o quarto gol do Vila, e aí conseguiu espalmar a bola, quase o Vila vai para a rede, mas o placar Eurodísel, tecnologia, seu serviço segue, Vila 3, Aparecidense 0. Saga Volkswagen Goiânia, melhor negociação do seu Volkswagen, é na saga, estamos chegando a 38 minutos, o tempo vai passando, a torcida do Vila aumenta o tom de novo, para comemorar a vitória, está ganhando o jogo por 3 a 0, aqui o Vila Guerreiro, a bola sobrou no Roberto, ele tirou, ela vai sobre onde está colocado o Juan, ele ganha para o time da Aparecidense, e passou a bola no Robert, Robert vai levando o Vila, mandou a bola no Luansal, e esperou nada o direito do gramado, é perigosa a favor do time, da Aparecidense, afasta, tira o Juan, manda a bola para a linha lateral, o arremesso, é para Aparecidense cobrar pela direita, link Telecom, trinta e nove nove oito, sete meia zero meia, ou acesse, assine link ponto com ponto BR, e assine agora, trinta e oito minutos, lá vem, e o time da Aparecidense de novo, Aparecidense mesmo, com um homem a menos, está na pressão, está em cima, a bola vem do Dudu, pelo lado, o canhão do gramado, rolou, mandou no Robert, da belinha curta, agora voltou no Dudu, de Franco para o gol, ele não bateu, ele preferiu voltar a bola, perde uma ótima oportunidade, e a defesa do Vila, estava batendo cabeça, Aparecidense desperdiçou, uma ótima oportunidade, e aí o Vila também, nos últimos minutos, em Chachá, não consegue concatenar, três passes sem errar, pelo amor de Deus, é o Edson Arantes, está ligado da gente, grande garoto, pela consuma, final contra o Vila, é tudo que o povo do Atlético, jamais queria, Wesley Ness, só a torcida do Vila, daria 20 mil, porque ele está sugerindo, que o jogo fosse no Serra Dourado, mas o pessoal não quer jogar no Serra não, 39 minutos, o tempo vai passando, a torcida brasileira, 39, Saga Volkswagen, Goiânia, melhor negociação, Volkswagen, na Saga, Casa do Lago, MCN, incorporadora, da Bé-Parecidência, vale o Camarion, ganha lá, pelo lado esquerdo, 39, olha a bola levantada, aqui do outro lado, ela vem do Igor, do riso aberto, obrigou pela bola, manda para fora, preço lateral, de preços baixos, é com acender, piso, extra polido, 73 por 73, apenas 3,89, um metro quadrado, na Senda Rizos, caraca bicho, o Igor Torres bateu, uma bola rasteirinha, ela saiu mascada, foi com dificuldade, mas o Denis tirou, mandou para a linha de fundo, escanteio, escanteio, escanteio no campo, é com a Camargo, seja picape ou caminhão, o seu distribuidor autorizado, MWM, é na Camargo, acesse a Camargo.com, é o Luan Sali, está lá para cobrar o escanteio, deixou a bola para o Dudu, levantar essa bola, para a direção da grande área, é a favor do time da Aparecedência, 40 minutos, o tempo passa, Aparecedência está na pressão, uma bola vai para lá, subiu, Fernandão, afasta, tira de cabeça, para o time do Vila, 40 minutos, atenção, torcedor do Brasil, vamos girar, o placar do Goiânia, e você vai marcando aí, 40 minutos, segundos passados, pela minha marca, 40 minutos, é segundo tempo de jogo, no placar de Eurodíceo, tecnologia, seu serviço, 3 para o Vila, Aparecedência, ora, acerta a fruta, o segundo aça, a fruta do pé direto, para o seu picolé, agora são 9 e 13 da noite, pela Copa Verde, segue Cuiabá 3, Brasiliense 0, na Arena Pantanal, na Arena Neoquímica, o Santos vai derrotando, o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, e se classificando, para a final do Paulistão, o Chachazão do povo, da galera, vem comigo, torcedor do Brasil, aqui a bola vai, olha o Chicotão, comendo o sol, está aqui, no Oba, e o time da Precedência, hein Tim, está tocando a bola, está tentando chegar, mas não chega Tim, mas o jogo está perigoso, para o Vila, né Chachá, o Vila parece que gosta, de emoção, né, era para estar, um jogo tranquilo, com o jogador a mais, mas o Vila, prefere jogar, com regulamento, de baixo braço, e só se defende, nesse momento, e acaba tomando, um sufoco, da equipe da Precedência, Vila, precisa ficar com a bola, trabalhar, minutos e sinais, agora praticamente, não tem jogo mais, é segurar o resultado, até o final, para estar na final, do campeonato goiano. E a bola vem de novo, para o time da Precedência, 41, quase 42, já já, vamos pegar a opinião, do Marcelo Borges, aqui vem a Precedência, estamos na reta, final do jogo, Robert, ganhou, passou a bola pelo meio, a bola sobre, a favor do time da Precedência, Juan tentou passar a bola, voltou para o Robert, a Precedência, aperta, o Vila está recuado, tem razão, o Vila está aqui atrás, a bola sobrou, no Maurício, ele faz a virada, mandou a bola do outro lado, ela vem do tudo, tentou o domínio, a bola sai, o dele, ela vai para a linha lateral, arremesso, Vila. Fricó, sabor de deliciosos momentos. É, está aqui o Douglas Souza, ABC, não lembra disso não, Luciano Santiago, vai levar, olha aqui, estamos na marca de 42, Marcelo Borges, Zeta, final do jogo, Borginho. Ô, Chachá, o Vila recebe uma pressão nos últimos minutos desnecessária, o Vila tem um jogador a mais, tem que rodar o time da Aparecidência, tocar a bola, envolver o adversário, tudo bem que a Aparecidência vai para o desespero agora nos minutos finais, mas o Vila tem que usar da inteligência, da qualidade dos seus jogadores, para segurar essa bola pelo menos na intermediária, para deixar o sistema defensivo respirar, aí você adianta o meio campo, para deixar o time mais compacto, perto do quarto gol, não atrás, passando sufoco desnecessário. É, tá passando sufoco danado, Drogaria Atlântica, preço baixo é sempre a melhor opção, 43 minutos, o tempo vai passando, a Camargo, maior estoque de peças, MWM, era Camargo, seu distribuidor autorizado, MWM, aqui a bola voltou, para o Dennis Júnior, ele rasga a tira com a perna esquerda, mandou para frente, agora passou por cima do Igor Bolt, e foi para a linha lateral, lateral de preços baixos, é com a Sender Piso. Piso extra polido, 73 por 73, apenas 3,89, um metro quadrado na Sender Piso. E vem a Aparecidência de novo, a bola sobrou no Igor Torres, epa, olha aí o Igor Bolt, cometeu uma falta aqui pela direita, e essa falta pode ficar perigosa, Massade. É, pode complicar para o Vila, né, o Igor Bolt cometeu a falta no Igor Torres, e vem bola levantada para a área do Vila, a falta é pelo setor direito, do ataque da Aparecidência, por ali estão o camisa número 13, o Luan Salles, e também o camisa número 14, me parece, o Juan, já saiu da bola. É o Luan Salles, o Luan que vem para a cobrança, e é o Vila que está se protegendo, é o Luan Salles, ele vem para cobrar a falta, a favor do time da Aparecidência, 44 minutos, sinalzão da Band News, marca 44, é reta, final do jogo 3x0, Vila está se classificando para a final do campeonato, goleando com o Atlético, primeiro jogo domingo, segundo outro, domingo dia 7 de abril, aqui no Anzales, ele vem para cobrar, respirou fundo, mandou para a área, agora foi desviada, está viva, está viva, sobrou no Luan, bateu, pomba, soltou, goleiro, mergulhou, pegou, defesa, do Denis, no finalzinho do jogo, Massage, mas eu reparava que o Vilarinho já estava com a bandeira erguida, e o tempo fechou lá do outro lado, um empurra, empurra miserável lá dentro da grande área, vale ressaltar que para o Vila isso não é interessante, porque se subir cartão vermelho a se confirmar esse placar, o Vila vai para a final e pode perder o jogador, e a galera do YouTube já está aqui, acaba, pelo amor de Deus, acaba o jogo, quarenta e cinco, quarenta e cinco, já regulando o tempo, regulamentado, está acabado, acaba, pelo amor de Deus, sobe aí, Moisés, acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus, é o Luciano Santiago, está aqui com a gente no YouTube, quarenta e cinco, e vamos até cinquenta e um, mais seis minutos, mais seis minutos, a pressão do jogo é do time, da Aparecedência, em Maestro Tim, mas que chegada da Aparecedência, hein Tim? Que chegada, né? Um chute forte do Juan, pegou bem no rebote, o Denis fez uma linda defesa, mas é isso que a gente estava falando, eu e o Borginho, o Romes, o Vila não precisava estar tomando esse fogo, com o jogador a mais, fica com a bola, adianta a marcação, pressiona lá em cima, a Aparecedência para dar o chutão, e quando tiver com a bola, trabalha de um lado para o outro, para fazer o tempo passar, a equipe da Aparecedência já está desgastada, mas o Vila não tira proveito disso. para o Chilas Castro Amar, o bar de todas as torcidas. A galera do Tigrão aumenta o tom, olha o torcedor do Tigrão aí, aumenta o tom, torcedor do Tigrão, vai aumentando a voz, vai aumentando o seu grito de Tigrão, a torcida do Vila já come embora, a classificação do time, para a final de mais um campeonato goiano, olha a galera do Tigrão aí. É a torcida do Vila, estamos na marca de 47 minutos, tem mais 4 minutos de jogo, o tempo está passando, torcida brasileira, o Vila vem, o Vila vai se defendendo, Aparecedência ataca, Aparecedência chega, a bola sobrou no Maurício, tocou no jogador, que é o Luan Salles, e ganha, passa pelo meio, a bola sobrou, onde está colocado, o Juan entrou bem no jogo, esse veneno da Aparecedência, a bola vem para o campo defensivo, Aparecedência vai começar a jogada de novo, promoções é com a Sender Pizzos, Sender Pizzos disparada, o maior shopping de Pizzos e porcelanatos em Goiás, a bola voltou no Pedro Henrique, 47 minutos e meio, torcedor do Vila por enquanto, a bola está na defesa do time da Aparecedência, a Aparecedência tenta chegar pelo meio, a bola sobrou no Robert, ganhou com a Belua em cima do Fernando Henrique, ele passa a bola para o Luan, lancha mandou no Igor Torres, Pizzos ganha a favor do time da Aparecedência, abriu no Luan, vai para o fundo, bateu cruzada, a bola foi camiseada por dois, passou, ufa, amassado, que sufoco! Na bola que veio cruzada pela Luan Salles, lá na ponta direita, agora o Vila tenta responder com o Igor Bolt, não, acabou segurando ali, mas dois jogadores da Aparecedência subiram no segundo pau, um deles o Ezequiel, para a sorte do Vila, um atrapalhou o outro, xaxá, 48, faltando 3 minutos, para acabar o jogo, 3 a 0, para o time do Vila, cuide do equipamento, hidráulico, com quem tem de serviços hidráulicos, será vedaceu, 3, 2, 9, 5, 45, 0, 0, 0, 3, 2, 9, 5, 4, 7, 0, 0, olha o Igor Torres, ganhou para a Aparecedência, ele vem para o individual, dominou, tentou passar, passou, ganhou, passou para a perna esquerda, bateu, tênis, mergulhou, foi lá, pegou firme para o Vila, 49 minutos, o sinal são da Band News, marca 49, faltando dois, para acabar o jogo, ferro abraço, a fornecedora de assa em Goiás, 3, 2, 3, 7, 10, 10, você está ligado no microfone esportivo da Rádio Band News FM, shopping do escritório móvel na sua medida, este é o microfone da Rádio Band News FM, unidintas pintando as cores da vida, lá vem Robert, tentou descer, 49 minutos, a bola sobrou, no Igor Bolt, ele puxou na velocidade, adiantou uma bola, brigou, ganhou, rompeu, teve falta no lance, o Milton Pereira, Sampaio marcou, do gol, tirou a massagem, isso mesmo, ele agarrou o adversário, tentou triblar, o adversário usou o corpo, para evitar que ele passasse, então ele puxou ali, o camisa número 2, o Genilson, e o Hilton Sampaio estava em cima, viu, marcou, falta para a parecidência, o Vila vence 3 a 0, realiza construtora, e varandas parque, no Faisalville, realiza construtora, você sonha, realiza, microfone esportivo da Rádio Band News FM, marcando 50 minutos, vamos para o último minuto do jogo, 60 segundos para acabar a partida, e o Vila garantir a sua presença na final do campeonato goiano, o Vila vem, o Vila briga pela bola, a bola sobrando, o campo defensivo mandou para frente, ali o jogador, que é o João Vitor, a bola vai sobrar com o Pedro Henrique, ele pede para o seu time ir para o campo de ataque, 50 minutos e 15, vai acabar o jogo já já, o Vila Nova vem para os últimos segundos da partida, aqui a bola sobrando o Roberto, ele estourou, mandou para frente, a bola falta para a defesa do time da parecidência, 30 segundos para acabar o jogo, olha a bola do time da parecidência, ela vem na área, sumiu, o Quinteiro tirou, a bola vem do Dudu, ele ganhou para a parecidência, Luan Salis pediu pelo lado direito do gramado, 20 segundos para acabar o jogo, Luan mandou para a área, afasta, tira a defesa do Vila Nova, a bola vai sobrar do Fernandão, ele vai pegar no contra-ataque, pode levantar o hino, sobe o hino do Tigrão, o Tigrão vai vencer o jogo, 3 para o time do Vila Nova, 0 na parecidência, 3 pelo Vila Nova, fim de jogo, fim de passo, 3 para o Milagre, são 11 do primeiro tempo, Estevam, 15 do primeiro tempo, Henrique Almeida, os 40 do primeiro tempo, o Vila é finalista do campeonato goiano, agora vem de novo, o Vila Nova, vai no sistema, que foi pro gol, é do Vila Nova, é do Vila, é do Vila, o Vila Nova vira a mesa, o Vila Nova dá a volta por cima, o Vila mostra porque é o time do povo, nada para o Vila foi fácil, tudo para o Vila foi difícil, a história colorada foi construída pela superação, foi construída pela luta, o Vila Nova é finalista, o Vila Nova é finalista, o Vila Nova é finalista, chora torcedor, chora aqui no Odésio Brasileiro Alvarenga, o Vila consegue um milagre, eu abri a transmissão falando em milagre, hoje eu presenciaria, o milagre da multiplicação dos gols, e eu estou vendo agora, o milagre está acontecendo, o céu desce neste momento, no Odésio Brasileiro Alvarenga, tem Vila Nova chorando, tem Vila Nova pulando, tem Vila Nova gritando, chora torcedor do Vila, você é apaixonado, você é diferente, você merece essa classificação, mais do que qualquer outra torcida, você é fenomenal, você é de luta, vibra a galera vermelha, vibra a torcida do Tigrão, o Onésio Brasileiro Alvarenga, treme neste momento, essa torcida fanática, essa torcida fiel, está dando uma festa aqui no OVA, uma noite histórica, obrigado meu Deus, por ver este momento maravilhoso do futebol colhado, o Vila Nova vai para a decisão do campeonato, o Vila Nova vai para a final, e aí serão dois jogos espetaculares, dois jogos fantásticos, dois clássicos fenomenais, o Vila Nova mostra a sua força, o Vila Nova atira a parecidense, adeus a parecidense, já o Cidinha, tem que respeitar a camisa do Vila, tem que respeitar o manto vermelho, camisa que já foi de Onésio Brasileiro Alvarenga, que já foi do Maestro Di, que já foi do Valença, que já foi do Reinaldo Aleluia, que já foi do Túlio Maravilha, que já foi do Mosca, vibra a torcida do Vila, chora a torcida do Vila, uma noite histórica, uma noite memorável, uma noite simplesmente escolhida por Deus, para fazer parte da história desse clube maravilhoso, o Vila é isso, o Vila é superação, tudo para o Vila mais difícil, tudo para o Vila mais complicado, mas o Vila chega, o Vila dá resposta, que semana maravilhosa, eliminou o Goiás da Casa Esmeraldina, e hoje, despacha a parecidense, e hoje, faz a festa do campeonato goiano, o gigante voltou, o gigante voltou, depois de tanta humilhação, depois de tanta curtição, o Vila Nova volta a ser grande no futebol goiano, o Vila Nova volta a ser temido, volta a ser respeitado, quem sorriu com a queda do Vila, vai chorar com a volta do poderoso, Vila Nova, finalista do campeonato goiano, vamos ao gramado de jogo, Paulo Massadi, deu Vila Nova, o Vila está na final, Massadi! E o Quinteiro saindo aqui para falar, que classificação, parabéns, e que partida de vocês, hein, Quinteiro? Obrigado, irmão, feliz, muito feliz, pelo esforço de todos, isso é o mérito de todos, torcida, jogadores, comissão técnica, diretivos, agora, a desfrutar um pouco, mas saber que no domingo tem outra batalha importante, né? Valeu, muito obrigado ao Quinteiro falando conosco, o Estevão está saindo ali, já já a gente ouve ele, vamos ouvir o Alisson, rapaz, que virada, depois de um 2x0 lá, esses 3x0 aqui, ainda no primeiro tempo, parabéns pela classificação, Alisson! Ah, cara, muito feliz, é um sentimento de alegria, por tudo que, que a gente vem treinando, vem trabalhando, acho que o nosso grupo merecia estar na final, tipo, o objetivo ainda não foi concluído, mas, estamos muito perto, muito feliz, muito feliz pela, pelo crescimento do grupo, nesses jogos muito importantes, acho que quando precisou, a gente apareceu, então, parabéns, obrigado também pela torcida pela festa, e vamos por mais que, temos muitas coisas para conquistar ainda. Valeu, muito obrigado ao Alisson, Dr. Leonardo passando por aqui, cumprimentando, vamos ouvir o Roberto, que foi um dos que, estava com desgaste, mas infelizmente, o Eric machucou, e sei que estava sendo poupado, foi poupado uns 15 minutos só, parabéns pela classificação, Roberto. Pô, eu até briguei com ele ali agora, briguei com ele ali agora, porque, você está sentado no banco ali, mano, você entra, pô, frio pra caramba, e o jogo a mil, cara, mas ali eu, comecei a entrar no jogo ali, depois, foi embora, mas cara, esse é o Vila que, que a gente tem que sempre mostrar dentro de campo, parabéns demais, comemorar hoje, claro que agora algumas coisas tem que consertar, porque, poxa, mano, a gente com um a mais, tomar pressão dos caras, não pode, de jeito nenhum, e parece que a gente recuou, não sei se foi a tensão, porque estava quase classificado, mas é isso aí, é consertar essa questão, e comemorar, porque foi guerreiro demais. valeu, 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 valeu Roberto, obrigado, lateral esquerdo do Vila, bora chegar aqui no, no Estevam também, que, que está falando, na verdade ele está recebendo ali, uma premiação, já já então a gente, vai com o Estevam, estou observando também, o Henrique Almeida ali, já já, quando aquela turma toda, sai em volta do Henrique Almeida, que acabou com o jogo, a gente vai ouvir também, o, o atacante colorado, fez gol, o Henrique Almeida, deu duas assistências, e a gente vai ouvir ele, já já, vamos só aguardar aqui o Estevam, para poder acompanhar também, uma, uma palavrinha, uma palavrinha do Camisa 20 do Vila, vamos lá. Sim, infelizmente, como eu falei no intervalo, minha avó veio falecer, e agora é um momento difícil, para todos nós da família, mas eu pedi muita força a Deus, e ele me ajudou muito, pedi para que eu, ele me desse força, para estar principalmente, emocionalmente preparado, para essa partida, não, não falei com ninguém, desse acontecido, comentei ali no, no intervalo, porque eu queria dedicar o gol para ela, né, principalmente, e agora, graças a Deus, a gente pôde sair classificado, então, essa classificação, eu dedico para ela, que eu sei que ela está olhando por nós aí, e ela é uma pessoa muito querida, e jamais vai ser esquecida, está sempre nos nossos corações. Valeu, então, Estevão, queria que você falasse, o que foi primordial, para essa maneira, que o Vila, de uma forma geral, jogou um Vila muito agressivo, ofensivamente, desde os primeiros minutos, e você, jogou muita bola, parabéns pela classificação, e pela atuação. Obrigado, obrigado, eu acho que o grupo trabalha demais, a gente sabia que tínhamos um placar para reverter, era uma vantagem boa que eles tinham, mas a gente sabia da nossa capacidade, sabia do que podemos apresentar, e mostramos aí a força do Vila, a força de todo o grupo, e agora descansar e preparar para as decisões que temos pela frente. Valeu, muito obrigado ao Estevão, vou dar uma chegada também ali, no Henrique Almeida, que está falando nesse momento, o cara participou de todos os gols do Vila Nova, a gente está tentando, na verdade, Thiago, para poder pegar ele com um pouquinho mais de calma, tranquilo, sem aquela confusão toda, que fica até melhor para a gente captar, a resposta, as respostas, do Henrique Almeida. Já vamos dar uma encostadinha no Henrique aqui, fica ali, naquela posição ali, Henrique, o Henrique nosso, o Alcaraz, e a gente chega aqui no Henrique Almeida. Depois da expulsão na Serrinha, hoje você dá a volta por cima, o Henrique? Com certeza, a expulsão foi um ato ali, na verdade, momentâneo, eu fui parar a jogada, acabei tendo uma força excessiva, não sei se era para vermelho, ao meu ver, mas acontece, o futebol é assim, e também, acho que eu tenho quase 400 jogos na carreira, minha terceira expulsão, então, assim, 15 anos de carreira, três expulsões, então, acho que não é muita coisa, né? E, assim, muito feliz é por esse jogo, pelo grupo, merece. Henrique, o Vila vai para a final, e chega impressionando, né? Com essa reação. Cara, com certeza, a gente vem fazendo bons jogos, a gente vem mostrando isso durante o campeonato, a gente não perdeu em casa ainda, então, isso é muito, mostra que a gente está com uma sequência muito sólida, e aí, vamos buscar essa final sim. Nós chegamos aqui na reta final, Henrique, da sua entrevista, mas, assim, você falou aqui, quase 400 jogos na carreira, eu queria falar até que ponto, a sua experiência te ajuda, porque, assim, imagina que você saiba, o próprio Fernandão, tanto que os centroavantes, vinham sendo cobrados, e na hora que precisou, você acabou com o jogo hoje. Cara, com certeza, futebol, infelizmente, a gente vale 90 minutos, a gente vale o que a gente produz, né? E é isso, hoje, hoje eu fui, graças a Deus, o cara do jogo, mas, o próximo jogo, eu vou ter que fazer de novo, então, é isso, o jogador vive disso, entendeu? E aí, a gente vai correndo atrás, jogo a jogo, para poder fazer o melhor sempre. Valeu, então, o Henrique Almeida, falando conosco, ele fez gol, deu duas assistências, o nosso Henrique Almeida, camisa número 19 do Vila, passou aqui, a gente chegou no final, e conseguiu pegar ele com mais tranquilidade, sossegadinho, ouvimos o rapaz que acabou com o jogo, contribuiu, e muito, para a classificação do Vila, para a final, para a decisão do Goianão, 2024, o Henrique Almeida, deixa eu dar uma olhada, mas é isso mesmo, viu, Tiagão, o Henrique Almeida, foi o último do Tigrão, a passar provestiário, Vila classificado, está na decisão, daqui a pouco, tem Márcio Fernandes, no Papo dos Técnicos, imagino que o Hugo Jorge Bravo, venha para a entrevista coletiva, vai ter mais um montão de coisa, por aqui, viu, Tiagão, ah, está combinado, uma noite colorada, uma noite vermelha, o futebol goiano, pelo menos hoje, é vermelho e branco, o Vila, é finalista do Campeonato Goiano, 2024, uma vitória espetacular, uma vitória do jeito, que o Vila novense gosta, com sofrimento, com superação, que noite, minha gente, já tem no canal do YouTube, aí para você, a nossa enquete interativa, vai deixando o teu like, com mais 50 likes, outra caixa para ferramentas, apresentar-se o da nossa casa, do Barceleiro, precisou, lá tem, quem vai ser o campeão goiano, agora é duelo de gigante, amigo, agora é o momento, que o filho chore, a mãe não vê, é momento, a gente separar, os homens dos meninos, Atlético, nosso representante, na série A, do Campeonato Brasileiro, enfrentando o time, do Vila Nova, o clássico, mais equilibrado, do futebol goiano, nas últimas temporadas, o Vila tem vencido muito, o time do Atlético, jogo de rivalidade, Hugo Jorge Bravo, também, Adson Batista, frente a frente, alô Sandrinho, na casa Martinho, grande abraço para você, está chorando de emoção, né Sandrinho, você merece Sandrinho, vibra aí meu querido, o seu Vila Nova é finalista, do campeonato goiano, chora de alegria Sandrinho, alô Kovács que Ribeiro, alô Romário Policarpo, alô Grande Cidão, Alcides lá da cidade de Inhumas, da nossa Juma Suíno Cultura, alô Talmo Mendes, Nação Vermelha, Nação Colorada, todo mundo vibrando, com essa vitória histórica do Vila, é o pós-jogo Bandirinhos, começando agora, oferecimento Center Pizus, argamassa, AC1 Quartisolite 1290, aproveite, programa centraliza, Prefeitura de Goiânia, trabalhando para você, casa do marceleiro, precisou, lá tem, Saga Volkswagen Goiânia, o melhor negócio Volkswagen, é na Saga, e V Brasil, recuperação de cilindros, bombas, motores e comandos hidráulicos, V Brasil, equipe altamente qualificada, atendimento diferenciado, e 19 anos do mercado brasileiro, V Brasil, de Goiás para todo o Brasil, V Brasil, orgulho do povo, Gugano Cime Agentes 936, veio aqui na cabine, nos dar um abraço, mas general no quartel, está querendo serviço, André Pita, CEO da Federação Goiânia de Futebol, falando comigo aqui também com o Tim, Presidente, permita me chamá-lo assim, que você ainda faz um trabalho fenomenal, aliás, que dupla, é Robin e Batman, Ronei Freitas e André Pita, fazem um trabalho, O Dura se eu escolher, que é um hobby, que é um mágico. Aí fica com eles, aí fica com eles, eu não me misturo aqui nessa confusão, Presidente, que final maravilhosa, que semifinal fantástica, futebol goiano melhorando a cada momento, estava falando aqui com o Presidente Ronei, no WhatsApp há pouco, Federação está de parabéns, o campeonato dessa temporada, foi sensacional, do ano passado já foi muito bom também, e a parecidência fez por merecer, o Goiânia também, acabaram ficando, mas qualquer avaliação aí desse campeonato, vamos agora para dois jogos intensos da final, a grande rivalidade do futebol goiano nesse momento, e eu estou prevendo muito trabalho, viu Presidente, de um lado o Jorge Bravo, do outro o Adson Batista, análise dessa final maravilhosa, bom tê-la aqui na Band News, Pita. Boa noite, boa noite a todos da Band News, prazer falar com vocês, realmente, campeonato bastante emocionante aí, nos últimos tempos, jogos importantes, a parecidência fez um grande resultado, mas no início do jogo aqui, eu acho que demorou se ligar um pouco, depois estava 2x0, que ela conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, então não soube explorar o momento de nervosismo que o Vila teria no jogo, infelizmente acabou perdendo a classificação, mas fez um, inicialmente teve até pensando no rebaixamento, depois conseguiu o troco de treinador, melhorou a equipe, fez uma boa campanha, garantiu aí novamente a Copa do Brasil para o ano que vem, esperamos que possa ajustar mais a equipe, fazer uma boa Série C, e uma grande final, dois clubes grandes da capital, dois clubes que se rivalizaram o ano passado na Série B, buscando acesso, duas equipes que com certeza vão vender muito caro os resultados dentro de campo, e vai ter aí esse bate-bocazinho de bastidor fora do campo, mas que a federação está acostumada com isso, não vamos preocupar com isso, o importante é que acima de tudo se respeitem, não transformem disso em uma rivalidade que leve ao torcedor, que leve às pessoas, que briguem dentro de campo, que mostrem que os seus jogadores têm que trabalhar, lutar dentro de campo para conquistar o resultado, que seja um resultado limpo e transparente, com certeza dois grandes jogos. Se me permite também, boa noite, chamá-lo de presidente, porque eu acho que hoje nós estamos muito bem servidos, a Federação Goiânia de Futebol, com duas pessoas fantásticas comandando, tanto o Ronei, como você, André, e a gente está tendo uma final inédita, final dos dois chegarem realmente, porque lá no passado teve naqueles quadrangulares, e eu estava falando para você fora do ar, para mim a arbitragem do futebol goiano esse ano, foi muito boa, surgiu um Arthur aí que foi muito bem, o Narciso também, boa arbitragem, tem alguma possibilidade da gente ter nessa final, entre Vila Nova e Atlético, arbitragem de fora? É, primeiro eu só organizar, que o Ronei que é o presidente, nós estamos juntos, nós sempre fizemos uma parceria, tivemos um respeito muito grande, enquanto eu era presidente, e ele superintendente, vice-presidente, e hoje mantemos a mesma parceria, com ele presidente, sobre a pergunta, eu vejo o seguinte, vocês que acompanharam o campeonato goiano, erros todos nós cometemos, às vezes o atleta perde o pente, o goleiro falha, às vezes o seu comentário, você fala que um lance foi pente, depois você vê a imagem, fala que não foi, às vezes o seu âncora, polemiza, joga você numa fogueira, as 30 vezes, sempre, sempre, mas faz parte, mas nós vimos arbitrages firmes, coerentes, honestas, e eu acho que a gente tem que pensar, nesses profissionais, você vê, olha a arbitragem que o Hilton fez aqui hoje, o Hilton optou, a semana passada, um jogo no Qatar, está fazendo curso na UEFA, para optar jogo da UEFA, o André fez dois clássicos seguidos, Vila e Atlético aqui, depois fez o jogo Goiás, e Vila Nova na Serrinha, dois jogos, chegou próximo à perfeição, tem aquele garoto também, o Gabriel, o Goiânia e Atlético, isso, o Arthur, fez o Goiânia, fez Goiânia e Goiás, um jogo de ida das quartas, depois fez o Goiânia e Atlético, até o Goiânia reclamou muito, mas depois ficou comprovado, que era uma reclamação infudada, então assim, tivemos o Gabriel fazendo, bons jogos, vários árbitros, às vezes a gente deixa de falar alguns, mas vários jogos, bons árbitros, achamos que a colocação do VAR, que ajudou e trouxe tranquilidade, para os árbitros em campo, e também, serviu também para que os atletas, tivessem o maior cuidado, na simulação, no possível agressão, então isso, trouxe uma nova educação, para os nossos atletas, se você acompanhar os jogos, até sem VAR, a postura dos jogadores, era um ultra, então acho que nós evoluímos, o VAR vai continuar, sem dúvida nenhuma, já conversamos, eu e o presidente Ronei, com a empresa, pensando em ampliar ainda mais, a quantidade de jogos, para o ano que vem, quem sabe até todos os jogos, isso trouxe uma tranquilidade, nós estamos vendo em outros estados, talvez, arbitragem com muito mais problema, com várias situações polêmicas, então nós achamos, e nós estamos calçados, com todas as condições, para que a gente tenha, arbitragem goiana, para esses jogos, é lógico que não, não conversamos com a comissão, sobre isso, tinha até porque, nós tínhamos, na segunda-feira, um jogo importantíssimo, e sem dúvida nenhuma, que um jogo, até muito mais difícil, tanto é que, o Hilton, nesse jogo, já foi, pensado no, no tamanho, do que seria esse jogo, e realmente, foi um grande jogo, bem disputado, limpo, então, a partir de amanhã, a comissão, começa a pensar nisso, mas eu tenho certeza, que nós temos hoje, com toda a convicção, que às vezes, não tivemos em outros anos, hoje nós temos, todas as convicções, que os nossos árvores, tem total competência, para fazer qualquer jogo, do futebol goiano. Você que está ligado, no FM 90.7, no canal do YouTube, André Pita, ex-presidente da federação, CEO, é uma figura, muito importante, para a federação goiana, de futebol, com a gente aqui, no pós-jogo, Bandeirinhos, depois da classificação do Vila Nova, 3 a 0, para cima da parecidência. Presidente, eu tenho uma informação, de que a federação, vai promover, ou vai convidar, o presidente Adson Batista, diretoria do Vila Nova também, presidente Hugo, para um almoço, para que vários assuntos, sejam discutidos, em relação a final. E um desses assuntos, será a questão da liberação, dos 10% para a torcida visitante. Eu acho muito difícil, eu chequei há pouco, uma fonte lá, da equipe do Atlético, pelo que a fonte me falou, o atleta não aceita. O Vila também, eu não sei se tem essa vontade, daqui a pouco o Massad, até traz essa informação. Mas qual que é a visão, da federação, em relação à liberação, de 10%? Jogo do Vila Nova, domingo agora, possivelmente, a tabela não está confirmada ainda, 10% de atleticanos. Último jogo, lá no estádio Antônio Ancioli, 10% de vila novenses. Qual que é a visão, a opinião da federação, sobre essa questão, sobre essa polêmica? Eu acho que, nós estamos adotando, esse formato de torcida única, já tem algum tempo, e isso foi acordado, sempre entre os clubes. Então, eu acho que isso, além de ser acordado com eles, nós temos um termo de ajustamento de conduta, onde que Goiás e Vila, inclusive com uma decisão judicial, não podem fazer jogos com as duas torcidas, e o Atlético aderiu também, a esse termo de ajustamento de conduta. Então, isso é uma questão, que eu acho que, mais do que somente os dois concordarem, tem que haver uma reunião com o Ministério Público, que é o detentor desse termo de ajustamento de conduta, que coloca a condição de só ter torcida do mandante, além disso também, com a Polícia Militar, para que possa ser avaliada essas condições. Então, a princípio, eu acho remota essa condição, tendo em vista todo esse trâmite que tem que ter sido feito. A Federação, por várias vezes, em alguns momentos, colocou para que a gente pudesse ter um diálogo, e buscar o entendimento, para que a gente pudesse começar a acabar com essa questão da torcida única, mas várias vezes, por parte dos clubes, não houve esse interesse, até porque a gente entende também, uma das pessoas mais críticas a isso, no caso, é o Atos. A gente entende também, que muitas vezes, o torcedor visitante vai lá, quebra o estádio, estraga o estádio, tem as dificuldades que acontecem. Sabemos também, quando se trata de Goiás e Vila, o problema que a gente tem, da segurança de controlar esses torcedores, não dentro do estádio, que até fica fácil, nós, há muitos anos, nós não tivemos problemas entre Goiás e Vila dentro do estádio. O problema é só nos terminais, em Goiânia inteira, onde eles se movimentam, então isso é a grande preocupação que a polícia tem, mas nós temos que, mais cedo ou mais tarde, começar a planejar algumas ações, que seja o reconhecimento facial em todos os jogos, que a gente consiga começar a eliminar os maus torcedores definitivamente, e evoluir de uma forma que amanhã dê a condição da gente voltar a ter as duas torcidas, e poder fazer jogos no Serra Dourada com o estádio cheio. Presidente, parabéns mais uma vez pela condução do campeonato, parabéns ao senhor, ao presidente Rony Freitas, que está se mostrando um gigante, já te ajudou demais na sua administração, e hoje sendo um presidente acima da média, que a gente tenha duas grandes finais, e que o campeonato goiano continue crescendo, está dando gosto, da gente fazer a cobertura, bons jogos, boas equipes, estádios lotados, visibilidade, as atos fazendo o seu trabalho, as televisões também, sensacional, o Goianão 2024, para mim, entra para a história, como o grande campeonato dos últimos anos, para não ficar assim, só amaciando o seu ego, que merece ser amaciado, quem que é o favorito para a final, Vila Nova, o Atlético, quem chega melhor? Eu sou justo, eu acho que o Atlético chega melhor, tem uma melhor equipe, mais bem preparado, e a prova disso, foi a sequência de como o Atlético chegou à final, e a sequência de como o Vila chegou à final, o Vila chegou, num jogo extremamente difícil, tendo que reverter um resultado, muito difícil, acabou conseguindo, o Vila acabou de uma quantidade de jogos excessiva, o time, com certeza, muito mais desgastado, então, sem dúvida nenhuma, o Atlético é favorito, mas se tratando de um grande clássico, onde envolve duas torcidas, e vão ser dois jogos, onde não pode errar, tudo pode acontecer, mas eu acredito que hoje, o Atlético não deixa de ser favorito. Abraço, presidente. Abraço, só pedir publicamente, para que a nossa imprensa, todos ajudem, para que os dirigentes deixem aí as polêmicas de lado, vamos focar no jogo, mas não adianta ter audiência, não é só audiência, a gente não pode transferir isso para o torcedor, para a população na rua, torcedor de Atlético e Vila, sempre se respeitaram tanto, são dois clubes que vêm numa ascensão tão positiva, tão bacana, que eu acho que tem que se unir, para que o futebol goiano possa crescer, e não ficar com essa rivalidade aí, de picuinhas bobas, porque são dois grandes dirigentes, tanto o Hugo quanto o Atos, eles são muito maiores do que isso, para uma picuinha aí, na véspera de um jogo tão importante, que a gente possa fazer uma grande final, e quem sair campeão, que seja campeão de um campeonato, que foi grandioso, que foi vencido com muita dedicação, e que seja valorizado, a importância de chegar a essa final. Sensacional, obrigado então, grande André Pitta, senhor da Federação Goiana de Futebol, falando com a gente aqui, com exclusividade, no microfone do povo, na Band News Goiânia, 3 para o time do Vila Nova, 0 para a Paracidense, Alisson, 11 minutos do primeiro tempo, Estevam, 15 minutos da primeira etapa, e Henrique Almeida, marcando aos 40 do primeiro tempo, daqui a pouco, os gols do Vila Nova, vai deixando o teu like, vai deixando a tua mensagem, vai deixando a tua participação, aqui no pós-jogo Band News, eu tenho que fazer a eleição, da fera do jogo, quem foi a fera do jogo, que vai levar para casa, um presentaço, da GP Car Centro Automotivo, troca de óleo completa, da GP Car Centro Automotivo, fera do jogo, o Barginho começa por você, candidatos não faltam né, quem foi a fera do jogo, 3 para o Vila, 0 para a Paracidense, Marcelo Borges, você foi muito feliz Tiago, nós temos vários candidatos, para ser o melhor em campo, a fera do jogo, o Quinteiro jogou muito novamente, um zagueiraz, cresceu muito nos últimos jogos, o Ralf mais uma vez, comandando o meio campo do Vila, esse Bruno Matias, também o número 5 do Vila, incansável, todo lugar do campo, motorzinho, está jogando demais, gostei muito também, do Estevam no primeiro tempo, até fez o gol, o Henrique Almeida, fez o melhor jogo dele, com a camisa do Vila, não só pelo gol, apareceu, foi um jogador envolvente, foi decisivo, no momento certo, fez o gol, da classificação do Vila, 3 a 0, mas o Alisson, está jogando demais, o Alisson fez um gol, e ele deu um passe, para o gol do Henrique Almeida, a lá de Jaulminha, a lá Neto, nos bons tempos, dos meias de qualidade, do futebol brasileiro, então o Alisson, para mim, foi a fera do jogo. Alisson, um voto, artilheiro do Vila, Nova, está jogando demais, está jogando demais, está iluminado, está abençoado, Alisson, um voto, para ser a fera do jogo, para levar para casa, apresentar-se o da GP, Carcentro Automotivo, Auto Peças Brasil, qualidade e confiança, em peças novas, Avenida Dom Serafim, Gomes 2, Mega 7, Marcos Santelário, 3203, 3203, 2545, 3203, 3203, verdadeiro da fruta, seguimos rigorosos padrões, desde a colheita, passando pela seleção, na nossa indústria, até chegar em nossas sorveterias, espalhadas pelo Brasil, tudo feito de forma natural, e totalmente artesanal, frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé, Maestro Tim, quem foi a fera do jogo, o Vila, vai para a final do Campeonato Goiano, de forma histórica, Maestro. E o Vila jogou um primeiro tempo hoje, perfeito, Thiago, segundo tempo caiu o rendimento, mas é, além dos jogadores que o Borginho citou, eu quero colocar o garoto, Juan Santos, também nessa lista, que juntamente com o Quinteiro, jogou demais, quando foi exigido, o sistema defensivo do Vila, ali no segundo tempo, principalmente, ele com o Quinteiro, ali ganharam todas as bolas, e o Vila realmente chega muito forte na final, porque hoje tem um jogador que, para mim, está disputando o melhor jogador do Campeonato, é nítido, quando ele sai do jogo, o time do Vila cai, que é o Alisson, e hoje, mais uma vez, ele deu o show, primeiro tempo fazendo gol, dando assistência, assim como o Henrique Almeida, também fez o melhor jogo dele, com a camisa do Vila Nova, esse Estevam surpreendeu, todo mundo hoje jogou muito no primeiro tempo, mas é nítido, quando o Alisson sai de campo, o time do Vila cai, foi assim na Copa Verde, tem sido assim no Campeonato Goiano, então o Alisson, para mim, hoje deu um show, mais uma vez, e merece ser eleito por nós, o melhor em campo. Sim, minha gente, então, quem leva para casa, esse prêmio maravilhoso da GP, Car Centro Automotivo, troca de óleo, é o Alisson, artilheiro do Vila Nova, o amuleto colorado, ano passado, deixou o Goiás, humilhado, para ser exaltado, aqui no time do Vila Nova, como joga a bola, com a camisa do Vila, Alisson, a fera do jogo, 3 para o Vila Nova, 0 para o time da Aparecidense, hora certa, fruto de Goiás, a fruta do pé direto, para o seu picolé, 9h52. O Partido Verde acredita que a política é um meio para construir um futuro melhor, o Partido Verde vai trabalhar para transformar várias cidades, como o senador Canedo, que hoje tem falta d'água, carência em rede de esgoto, e um crescimento completamente desordenado. Também tem problemas na saúde, a cidade precisa ter uma política que seja exemplo de ecologia, o futuro é verde, o futuro é agora, o Partido Verde convida a fazer parte desta transformação. Feliz seu Partido Verde? Procurando o carro mais econômico do Brasil. Quid Z em 2024 completo, faz até 16 km por litro, a partir de 63.990, com taxa 0,99% em até 36 meses. Quid E-Tec 100% elétrico, revolucionário até no preço. Você faz recarga em qualquer lugar, apenas 99.990. Gostou? Então acelera! Praça Nova Suíça e Avenida Castelo Branco Campinas. No trânsito, escolha a vida. Tiago Menezes! Tiago Menezes! Sim, minha gente querida, 9h53 da noite agora! Você que tá ligando o rádio nesse momento, o Vila venceu, está na final do Campeonato Goiano. Pintou o chamado, pintou o litinta! Só pra te dizer que, dentro de alguns instantes, já tô vendo aqui o presidente Hugo Jorge Bravo, na porta da coletiva, já tá entrando, inclusive, aqui pra sala de imprensa, pra sala de entrevistas, pra poder, é... conceder entrevista coletiva, né? Pra falar dessa classificação do Vila Nova, após a vitória 3x0 pra cima do time da Aparecidência. Dá tempo aí, Tiago? Se você quiser, não se bem que o Matheus, o assessor de imprensa do Vila, já tá trazendo ali, é... o microfone, pra que a gente abra a entrevista coletiva. Vamos ver aqui, é... o... Na verdade, vai o Rabelo ali primeiro, né? Pra poder falar. Vamos acompanhar, então, o Pedro Henrique Rabelo falando ali. Nosso companheiro... A mesa já composta pelo presidente Hugo Jorge Bravo, também, por outros integrantes da diretoria. Só esperar o... Ah, mas eu vou levar a taxa. Desligar ali o telefone ali, pra gente poder fazer essa pergunta, presidente? É, mas aí se for pra desgastar, nós vamos desgastar. Presidente Hugo Jorge Bravo, que agora há pouco falando com a gente aqui, já disse que é a favor de duas torcidas. que tá com o prazo inspirado. A situação até inusitável. Até 2010. Mas vamos... Final do campeonato, Vila Nova e Atlético, e o Vila, inclusive, é a favor da presença de dois torcedores. Presidente, boa noite. Grande classificação, momento histórico, momento de alegria do torcedor do Vila. E nessa entrevista coletiva aqui, eu queria até passar essa informação pra todos vocês, que as duas partidas da decisão do campeonato goiano, elas serão transmitidas pro Brasil todo, pela TV Cultura, em mais uma parceria da TV Brasil Central. A importância disso, parabéns por essa classificação e o que ela representa, presidente, para o Vila Nova Futebol Clube. Primeiro, agradecer a Deus a classificação hoje. A ele, toda honra e toda glória. Antes de te responder, agradecer essas duas pessoas que eu fiz questão de estar chamando aqui, Wagner Bueno e o Frontino, porque, às vezes as pessoas, às vezes não, no futebol, quer se pautar sempre pelo resultado. E aqui, a nossa direção, ela é baseada no trabalho. Porque a gente sabe que o resultado, às vezes ele vai ser positivo, às vezes ele vai ser negativo, às vezes você vai atingir uma sequência negativa e as pessoas vão te tripudiar e às vezes você vai atingir uma sequência positiva e ninguém vai lembrar. Hoje, acho que nós estamos batendo a maior sequência como bandante desde 1999 ou 98. ou seja, nós estamos falando aí em 25 anos que o Vila não vence 13 partidas, 14 partidas seguidas como mandante. pode ser que a próxima partida, às vezes a gente tem um deslize, pode ser, mas é quando você não ganha, se coloca como trabalho não prestando. então as pessoas, às vezes fazem uma confusão gigante ao confundir resultado com trabalho e a gente tem muita confiança no trabalho aqui. Por isso que muitas coisas aqui no clube, elas acontecem de dentro para fora e não de fora para dentro. eu recebi no mínimo umas 50, 80 mensagens quando nós trouxemos o Márcio Fernandes. Críticas. Pessoas até do nosso lado falaram assim, agora eu sou oposição. das 80 eu não recebi uma para falar assim, que top nós classificamos. Nós conseguimos vencer dois mata-matas, um contra o nosso maior rival e o outro numa adversidade gigante que era uma partida de 2x0. Então, a gente tem que pautar sempre de dentro para fora. Porque no final da história, para quem está de fora, o resultado é o que importa. Mas para quem está de dentro, ele tem que se pautar pelo trabalho. Então, agradeço aos dois, porque são trabalhadores, são honestos, são pessoas que têm uma história no clube. O nosso clube, ele tem a missão de revelar profissionais. O nosso clube não tem condição vai ter um dia, se Deus quiser, às vezes de pegar aquele profissional em determinada área tão renomado, não. Aqui nós fazemos o trabalho de formação profissional. E não só na condição de atleta, mas na condição de treinador, na condição do diretor, na condição do executivo, na condição do gerente e pessoas que não deixam a desejar para ninguém nesse país. Eu tenho certeza que vai ter uma trajetória brilhante no futebol. Então, essas duas pessoas que aqui estão muitas vezes tripudiadas, eu faço aqui a minha referência e agradeço aqui de coração. Às vezes o frontino, eu falo para ele, cara, minha maior, às vezes tem um jeito duro, às vezes ele chega para, pô, por que você está falando assim com mim? Eu falo, cara, se eu não desabafar com você, eu vou desabafar com quem? E aí eu falo que a minha maior prova de confiança é a nossa lealdade de sustentar, juntamente com a nossa diretoria, que é foda, somos um grupo unido, coeso, de sustentar que o trabalho vem à frente do próprio resultado. Então, a esses dois agradeço. Quanto à sua observação, dizer que isso só valoriza o campeonato, aproveito a oportunidade e agradecer o governador Ronaldo Caiado, melhor governador do Brasil. Se Deus quiser, prós-presidente desse país, agradecer o nosso Reginaldo Júnior, que muito bem conduz a Agência Brasil Central e toda a sua equipe de transmissão da TBC que está fazendo uma transmissão de excelência, de excelência, diga-se de passagem, não perdendo para ninguém, mostrando que aqui no nosso estado nós temos, sim, capacidade de produzir, de criar e de transformar a comunicação social. Então, eu vejo isso e recebo com muita alegria e isso valoriza demais o campeonato e que seja uma final muito bonita, muito positiva e que o time que tiver a melhor condição vença. eu preciso enaltecer também a comissão técnica que chegou, fez alguns ajustes, a comissão técnica que saiu, porque nada é feito do nada e principalmente os nossos atletas. Essa sequência de jogos, os caras estão correndo, tem que enaltecer a comissão técnica, a preparação física e a disposição desses caras. Pois é, um pequeno problema na transmissão gerada pelo Vila Nova. Presidente, boa noite, boa noite ao Wagner, ao Frontini. Até nessa situação de valorização do campeonato, chegam as duas equipes que até na primeira fase, elas disputaram ali cabeça a cabeça junto com o Goiás pela primeira posição que é o Atlético e o Vila. E aí eu não entro no mérito da questão financeira porque é incomparável, o Atlético numa primeira divisão tem um orçamento muito grande, talvez uma folha maior do que a do Vila nesse momento. Depois dessas duas classificações, no ganho de confiança que o Vila teve desde a chegada do março, o senhor ver o Vila chegando contra o Atlético em total condição de igualdade para ser campeão, e se me permite também, rapidamente, agora há pouco eu pude conversar com o Romário Policarpo que levantou uma situação importante justamente na situação de valorização do campeonato que a gente pode chegar a ter só uma torcida nos dois clássicos. O senhor é a favor de se mudar isso nesse momento para que você tenha as duas torcidas nos dois clássicos? Olha só, vamos por partes. Eu acredito que na primeira fase as três melhores equipes elas foram as três melhores equipes da capital, Vila Atlético e Goiás. O Goiás foi desclassificado sem perder um jogo e talvez, não estou aqui advogando para adversário, aí você vê ali, ano passado nós passamos por situação muito pior. Nós fomos eliminados da Copa Verde, da Copa do Brasil e do Campeonato Goiano. E aí é onde eu falo para você, quando a gente coloca o trabalho à frente do resultado. Nós tínhamos convicção no trabalho da nossa direção de futebol. Nós tínhamos convicção no trabalho do treinador. Mantivemos, não mudamos o treinador, a estrutura do futebol permaneceu a mesma, fizemos os ajustes porque você precisa fazer, futebol você tem que estar na evolução constante e nós terminamos o ano fazendo a maior campanha em números, em pontos da história do clube. Então, apenas duas equipes chegam na final e graças a Deus o Vila chega à final contra uma equipe hoje que deve ter um time investimento quatro vezes maior do que o nosso. Mas nós vamos igualar isso aí na nossa força de vontade com o apoio do nosso torcedor que tem sido diferencial enaltecer a presença do torcedor aqui no estádio. e muito me surpreende essa situação da questão das duas torcidas porque ano passado no evento do do Aile Pinheiro estive do lado do presidente Adson e o presidente falou para mim assim, está na hora da gente voltar a pensar em duas torcidas inclusive para a série B e eu falei para ele vamos voltar as duas torcidas e tem ainda uma tese que eu defendo levei inclusive para a reunião do congresso técnico da CBF acho que a CBF deveria deveria atender isso de forma imediata que é a proibição de torcida organizada visitante e naquele momento ele concordou e depois ele quando nós fomos jogar no primeiro jogo da da série B nós fizemos a solicitação dos 10% e de forma até até inusitada porque nós tínhamos conversado a condução foi de forma diferente e como eu defendo muito essa ideia amanhã nós vamos estar sim solicitando verificando toda essa questão porque o termo de ajustamento de conduta que na minha opinião inclusive já está ultrapassado nós estamos falando aí de quase 10 anos desse termo de ajustamento de conduta no nosso entendimento já precluiu se ainda não está prescrito se ele não tiver prescrito ele mesmo precluiu porque talvez tem que ser feita uma nova análise os novos agentes os novos atores que envolvem o futebol precisam reavaliar essa posição e naquela ocasião até onde eu sei a proibição era para clássicos Vila e Goiás então nós vamos já comuniquei inclusive a federação nós vamos oficiar a polícia militar ministério público para que seja garantido os 10% legais previsto na legislação não adianta um presidente sentar numa cadeira e falar eu não vou autorizar não meu filho vamos calçar a sandalinha da humildade lei é lei se tiver um ajustamento de conduto onde a a preservação da ordem pública ela sobrepõe isso que é inclusive um preceito constitucional ok agora eu não precisa me entender também que nós temos um estatuto do torcedor que garante ao torcedor o direito também e se for preciso nós vamos manejar a justiça desportiva nós vamos fazer porque eu entendo que está na hora de começarmos a repensar isso aí se acontecer qualquer coisa fora acontece cabe as autoridades que hoje nós temos um grupo especial de proteção do torcedor GEPROT comandado pelo doutor Samuel Lourenço perdão doutor Samuel que é o melhor delegado da polícia civil do nosso estado na minha opinião ele vai apurar e vai fazer o que deveria estar sendo feito nesse país há muito tempo punir CPF não punir CPJ de clube não suspender torcida enquanto o infrator criminoso está em casa tranquilo dando risada da justiça brasileira então essa é a nossa posição nós não tomamos nenhum tipo de iniciativa porque nós precisávamos desse jogo tínhamos um adversário difícil pela frente igual foi a parecida desse valorizou demais a nossa classificação e além disso nós tínhamos um resultado muito adverso para que a gente pudesse reverter então a partir de amanhã cedo nós vamos estar correndo com isso e verificando essa possibilidade de imediato a gente disponibilizar os 10% para a torcida atleticana recebida aqui na nossa casa nós temos condição aqui de receber tranquilamente nós tivemos aqui jogos muito mais delicados como foi o Vasco como foi o Cruzeiro jogos com histórico de rivalidade gigante entre as torcidas e lá eu também tenho certeza absoluta que não tem um porquê não aceitar porque lá recebe a torcida do Palmeiras lá recebe a torcida do Vasco que também tem um histórico de rivalidade muito grande com a torcida atleticana então é coisa simples que o melhor vença defenda a arbitragem do Wilton para os dois jogos inclusive que é o melhor árbitro do Brasil é o melhor árbitro do Brasil defenda a arbitragem de vídeo e essa é a posição do Vila Nova presidente aí nesse caso o senhor falou aí da ideia que o senhor deu lá atrás no conselho técnico o ideal seria sem torcida organizada isso é uma isso é uma sugestão né porque eu Zé eu acho um absurdo um absurdo um absurdo você não deve ficar escoltando caravana de marmanjo eu também faixa, camiseta não meu filho lá no seu estádio você vai aí eu tenho eu tenho o direito você tem vai de ônibus vai de avião sozinho vai com a camiseta do seu clube ou você torce para a torcida ou para o clube tem que torcer primeiro para a torcida e aí você vai tirar muito ânimo de rivalidade vai ter problema vai ter mas eu falo para você tranquilamente que vai diminuir demais demais agora você imagina o que a gente fica vendo por exemplo você pega aí final de da aquela que teve São Paulo e Palmeiras Supercopa mas vai escoltar 80 ou 11 de uma torcida 100 de outra que coisa ridícula é essa chefe que coisa ridícula ah vou escoltar com todo respeito a um ônibus durante a semana pô meu filho tem que estar trabalhando rapaz agora o torcedor comum ele tem direito de ir porque a única oportunidade que às vezes ele tem de ver o time dele fora que às vezes tem a oportunidade de ver em uma determinada condição e eu não entendi bem se o senhor já falou com a federação ou vai falar apenas amanhã vou falar amanhã logo cedo Hugo primeiro parabéns pela pela classificação boa noite também ao Frontini ao Vagão aí ao Wagner Bueno eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão da arbitragem porque você disse que defende até o Wilton nos dois jogos penso que isso não pode acontecer e o próprio Watson na segunda-feira após a classificação falou que defende a arbitragem de fora você vê isso como uma realidade ou mais uma questão de pressão para tentar tirar a arbitragem daqui também eu não vejo problema nenhum dos seus do Wilton duas vezes árbitro pela imparcialidade pela competência de qual problema agora se a gente também loucura que eu vou falar se a gente também não der oportunidade para os árbitros goianos momentos decisivos você não vai revelar ninguém acaba que a gente também tem que entender que os caras também um ou outro tem informação por isso que é importante você ter o arbitragem de vídeo um arbitragem que vai dar um respaldo para ele fora de campo e e que o que mais merecer vença então eu acho que vê lá se gente dos outros estados vão pegar árbitro de fora para apitar não vai pegar árbitro local para valorizar o campeonato deles boa noite presidente Wagner Bueno Prontino é lógico que a gente tem que enaltecer e muito o trabalho do Marcos Fernandes principalmente o seu trabalho também porque você deu a cara a tapa e trouxe o Marcos Fernandes como você disse no começo da coletiva foi muito criticado e hoje deu palmas escondidas para você agora não tirando o mérito do Marcos Fernandes que fez jogador e jogaram que não vinha jogando mas também aquela conversa que você teve com o elenco logo após a derrota do Papo da Presidência eu não tenho participação nenhuma a participação nossa é juntamente com o Frontini e com o Wagner a gente conduzir isso é mérito dos atletas da comissão técnica que chegou é porque às vezes as pessoas confundem cara assim é você está num momento de crise você está no meio do aguer às vezes aquela pessoa que você conhece que você sabe como ela se comporta no momento de crise é o que vai te trazer a melhor solução do que às vezes você ficar acreditando em quem nunca guerreou ao seu lado então quando você conhece você está numa guerra você está no meio de uma crise talvez fazer a medida mais simples a que você conhece diminui bastante a sua margem de erro e Deus nos abençoou demais nos direcionando nessa escolha nos abençoou com a presença dele abençoou o comando dele abençoou os nossos atletas e hoje nós podemos aí hoje comemorar nós temos um grande adversário que é uma sequência gigante de jogos nós vamos pegar um adversário bem mais descansado bem mais descansado que a gente mas com esse mesmo espírito com essa mesma entrega com o envolvimento do torcedor nós vamos duelar Hugo eu queria sair um pouquinho dessa questão porque você falou da sequência de jogos e muito por conta da Copa Verde então estou saindo um pouquinho da questão da decisão do Goianão mas para falar um pouquinho também da classificação em cima do Goiás em relação ao pós tudo aquilo que aconteceu até te perguntei lá no estádio Alê Pinheiro sobre o Paulo Baia teria cuspido em você você disse que não te acertou enfim virou alguma coisa morreu ali teve mais alguma coisa depois de tudo aquilo ali ou Hugo ontem ou anteontem ontem né anteontem o o o empresário do do Paulo Baia que também é é uma pessoa que que tem um bom relacionamento com a gente o Nenezinho confrontindo comigo falando que o atleta queria falar comigo aí eu estava botando menino para dormir já era tarde falei não me liga amanhã que no caso foi ontem e aí ele fez uma chamada nós três acho muito bacana porque o Paulo Baia é um grande jogador e ali naquele momento às vezes o erro ali e aí ele entrou em contato e demonstrando a grandeza dele não somente como jogador mas como um atleta de futebol profissional ele se desculpou e sem rancor nenhum e ainda que não tivesse desculpado eu não guardo mágoa estava tudo certo o que aconteceu ali ficou ali mas a gente valoriza bastante a figura da pessoa que ela quando erra ela reconhece o erro e então isso que aconteceu e isso enaltece o quão profissional esse garoto que talvez seja a revelação do campeonato goiano mesmo não tendo chegado na final mas pelo que ele fez talvez ele seja um grande candidato né Frontini a ser a revelação do campeonato goiano ô presidente pra fechar aqui da minha parte o senhor como presidente o senhor chega na sua segunda final de campeonato goiano perdeu em 2021 e até numa entrevista recente o senhor acabou reconhecendo que talvez seja a derrota que mais que ainda você remove aquela nos pênaltis pro Grêmio Anápolis que te machucou muito hoje chegando em uma final é evidente que tirou um peso das costas mas não ganhou nada ainda mas ao lado do Wagner ao lado do Frontini que passam aí junto junto de vocês de todos aqui no clube por tudo de coisa boa e de coisa ruim qual é a diferença que você vê desse Vila hoje chegando nessa final de 2024 daquele Vila que perdeu aquela decisão de 2021 na verdade aquele Vila que perdeu a decisão de 2021 era uma equipe também vencedora era uma base que tinha ali conquistado o título da Série C quando eu falo que machuca porque com todo respeito ao Grêmio Anápolis ao seu Teixeira que faz um trabalho brilhante mas a gente ali era obrigação ter passado então quando a gente sempre fala o adversário sempre tem um investimento maior e a gente menor a gente nunca pode esquecer que essa balança ela tem que ser igual quando a gente analisa o que tem mais e quando a gente avalia o que tem menos então ali nós tínhamos uma obrigação gigante assim como também foi aquele resultado lá em Natal onde nós tínhamos uma obrigação último jogo time rebaixado então assim é uma final completamente diferente onde o adversário ali tem um poder de investimento muito grande quatro, cinco vezes maior do que o nosso uma estrutura também infinitamente maior do que a nossa devia ter uma estrutura mil anos à frente do clube nesses cinco anos nós estamos acho que nós tiramos essa diferença para estar hoje uns 50 anos na frente mas estão muito à frente o trabalho nosso a gente sabe que é pautado pelo processo que é lento então é completamente diferente e o grupo também completamente diferente esse grupo não tem nada a ver com o que aconteceu em 2021 mas a gente vê uma disposição gigantesca nesse grupo porque nós quando nós fomos jogar lá contra a presidência a presidência tinha uma semana de folga a gente teve um jogo no meio quando a gente foi jogar esse jogo da volta nós jogamos duas vezes pela Copa Verde dois clássicos momento difícil troca treinador psicológico bem arrebentado e nós vamos jogar uma final não sei se vai ser domingo provavelmente no domingo com um adversário que jogou só na segunda e ainda queria jogar no sábado porque só pensam nele então o que eu vejo desse grupo é um grupo com poder uma grana a vontade vem a ser muito grande presidente pelo que aconteceu no dia 25 de novembro do ano passado por tudo que o senhor falou agora e pela rivalidade que existe entre o senhor e o Watson Batista é afinal ideal? eu não tenho rivalidade nenhuma com o Watson eu reconheço ele como sendo o grande dirigente do futebol goiano o grande dirigente do futebol goiano ele tem os valores dele com certeza está aí há quantos anos conduz talvez o maior caso de sucesso do futebol goiano talvez não é o maior caso de sucesso do futebol goiano então eu reconheço não tem rivalidade com ele cada um tem seu jeito aqui dentro da nossa humildade é um grupo de pessoas pessoas humildes uma gestão nossa bem bem pés no chão sabedores de que a derrota aqui ela tem um peso 50 vezes maior do que em qualquer outro time do futebol goiano mas aqui nós vamos fazer o nosso trabalho pautar dentro dos nossos princípios dentro da boa convivência com a diretoria respeitando as pessoas os trabalhadores o ambiente bom de trabalho e ele tem a forma de conduzir dele não estou falando que é diferente dessa a forma dele é vitoriosa isso não tem o que questionar então não tem rivalidade nenhuma zero mesmo porque se for comparar eu com ele eu tenho que ser realista quem sou eu na fila do pão só que aqui nós temos uma nós temos a nossa a nossa personalidade o nosso jeito nós somos abençoados por Deus por estarmos aqui no quinto ano passando por dificuldades ao lado de grandes pessoas de grandes companheiros e e para um time que quer ser campeão igual for o objetivo traçado para nós independente se fosse o Atlético se fosse a Paracidense se fosse o Goiânia que fez um grande campeonato conduzido ali pelo Glauber pelo presidente lá o Alexandre a gente sabe o quanto é difícil então é isso aí cara é que o torcedor abraça a causa e independentemente do que aconteça a gente está muito convicto no trabalho nas pessoas que fazem parte dele valeu valeu muito obrigado então ao presidente Hugo Jorge Bravo na entrevista coletiva também a presença do Wagner Bueno vagão o Frontini o Wagner Bueno que é o gerente de futebol do Vila Frontini que é o gestor de futebol do Vila e o presidente Hugo Jorge Bravo ambos estavam ao lado do presidente após a classificação do Vila para final do Goianão 2024 e aí estou vendo ali é o Romário cumprimentando a galera Tiagão dentro de alguns instantes vem o técnico o técnico Márcio Fernandes para o papo dos técnicos viu Tiago perfeito Massade obrigado aí ouvindo o presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo confirmando hein o Vila busca a justiça para ter acesso aos 10% da carga no jogo da volta contra a equipe do Atlético e aí ele já colocou também à disposição a carga de 10% para a torcida do Atlético aqui no estádio Onésio Brasileiro Varenga eu falei há pouco com o presidente Rony Freitas sobre a questão das datas a tendência é que o primeiro jogo já aconteça domingo 4 da tarde aqui no estádio Onésio Brasileiro Varenga e o jogo da volta seja no outro domingo 4 da tarde estádio Antônio Ascioli mas tem um problema aí de calendário por conta do jogo do Vila Nova da Copa Verde o Cuiabá está numa situação muito difícil porque ele tem campeonato Mato Grossense a decisão ele está na final e ele tem Copa Sul-Americana todos os jogos além da Copa Verde o jogo contra a equipe do Vila Nova semifinal para acontecerem nas três próximas semanas então pode ser que aconteça algum tipo de mudança mas por enquanto os jogos estão praticamente confirmados para domingo agora 4 da tarde mande-campo do Vila Nova e o jogo da volta no outro domingo no estádio Antônio Ascioli o presidente do Vila repetiu disse e confirmou Vila Nova vai à justiça caso seja necessário para que tenha o teu espaço no estádio Antônio Ascioli a torcida do Vila também terá o seu espaço presente aqui no estádio Onésio Brasileiro Varenga fala meu querido Paulo Massadi 10 horas 22 minutos Massadi técnico Márcio Fernandes já está posicionado por aqui Tiagão muito bem vamos então momento pedacil né momento pedacil de Goiás para todo o Brasil orgulho do povo goiano vamos lá com o nosso Paulo Massadi aqui na Bandirios Goiânia 3 para o Vila Nova 0 para o time da Aparecidense vamos lá com o Massadi e Márcio Fernandes daqui a pouco também muito bem ô Márcio primeiramente parabéns pela classificação rapaz só estrela não né tem trabalho também embora sejam jogos uns em cima dos outros mas você conseguiu a classificação na Copa Verde diante do maior rival do Vila que é o Goiás agora consegue reverter aquele placar de 2x0 que não era você o técnico e com um time que você precisou fazer algumas alterações por conta de desgastes né próprio Roberto Anderson Conceição o Alisson que estava desgastado foi meio que para o sacrifício o Naninho que tentou voltar não conseguiu parabéns pela classificação e diante de todo esse cenário e essa reviravolta para você o que foi o principal para que você e para que o Vila conseguissem essa classificação parabéns Márcio boa noite boa noite Massad olha eu não eu não me importo não me importei muito com quando eu cheguei vários comentários eu não eu foquei no meu trabalho eu acredito no meu trabalho entendeu se eu não acreditasse eu não tinha vindo porque eu sabia das dificuldades que eu ia enfrentar né mas a gente vai trabalhando né tem muitos que falam que é só estrela outros que a gente não tem que se importar com isso a gente tem que trabalhar e fazer o melhor né dentro desse tempo que a gente tinha eu me preocupei um pouco porque ontem eu tive que trabalhar o time e com desgaste muito grande então eu fiquei preocupado se se eles iam conseguir né primeiro entender o que que a gente queria né com jogadores que estavam entrando principalmente o caso do Estevam né era um jogador que ia fazer uma função muito importante pra gente e ele cumpriu tudo que a gente planejou do que a gente trabalhou e no meu modo de ver ele foi um dos principais jogadores da partida de hoje fazendo o time andar fazendo o time ter a posse de bola porque a gente sabia que era jogo diferente do Goiás né o jogo do Goiás a gente atacou mas não não foi o time que teve a bola a gente teve algumas estratégias pra que a gente tivesse a condição de vencer o jogo mas hoje não a gente tinha que propor o jogo a gente tinha que ter a bola e e o ritmo foi alucinante né nós conseguimos dentro do campo do do Aparecidense fazer a pressão que a gente queria mas a gente sabia também que esse desgaste poderia nos trazer prejuízo e o segundo tempo eu entendo o torcedor querendo que a gente continuasse naquela pressão mas é é muito difícil de tantos jogos né é um ritmo alucinante que a gente impôs a gente conseguir manter os dois tempos com aquele ritmo com aquela pressão com aquela intensidade era muito difícil por isso os jogadores estão de parabéns fizeram uma uma partida muito boa de superação e a gente só tem que premiar esses jogadores aí porque realmente não é fácil você sair de um placar de 2 a 0 virar para 3 a 0 contra uma equipe muito qualificada muito bem trabalhada pelo Lúcio Flávio a gente tem que reconhecer isso que nos proporcionou muita dificuldade no segundo tempo mas graças a Deus conseguimos o objetivo boa noite Márcio Roberto Baroni o rádio difusor até você acostumar com a gente também todos nós eu Masságio e Geninho enaltecemos muito o seu trabalho desde que chegou foram 3 jogos importantes e o Vila saiu vitorioso nos 3 mas na última nesses últimos dias para essa partida de hoje criou-se muito uma expectativa na volta do Luciano Naninho no que foi vetado no dia de ontem nós ficamos sabendo no dia de hoje porém você vem com Estevam que hoje fez uma excelente partida e salvo engano parece que ele está passando uns problemas aí parece que perdeu a avó mas mesmo assim jogou barbaridade o que que você Márcio Fernandes além de reverter um placar que tinha que reverter conversou com esse jogador particularmente olha a coisa que é mais a gente faz independente do trabalho de campo é proporcionar a eles a confiança dar confiança a esses jogadores porque como eu falei para vocês eu fico aqui eu chego 6, 7 horas da manhã aqui e saio 8 horas da noite mas eu fico vendo vídeos eu fico vendo os jogadores eu peguei vídeos do Estevam sabendo aonde que eu poderia usar esse jogador e depois dentro do campo a gente posiciona o jogador e dá confiança foi isso que a gente fez o jogador cumpriu tudo que a gente queria infelizmente não conseguiu manter o ritmo até o final até porque faz muito tempo que o Estevam não joga 90 minutos mas nos ajudou muito como eu falei eu acho que foi um dos jogadores mais importantes dessa partida para que a gente conseguisse a vitória Oi Márcio parabéns aí pela classificação mais uma do Estevam se deixou claro que colocou o jogador pela parte tática e técnica agora as outras mudanças pesou a parte física desgaste do Conceição do Roberto e do Fernandão ou não? Com certeza a gente trabalha aqui com uma staff muito qualificada e a gente sabe que o desgaste era grande olhamos realmente CK olhamos várias informações que nos dava essa condição de saber que esses jogadores estavam muito desgastados para iniciar uma partida por isso houve as mudanças e os jogadores que entraram proporcionaram a gente uma condição muito boa para conseguir o nosso objetivo Márcio muito boa noite André Guimarães do Globo Esporte parabéns pela vitória pela classificação contra o Goiás na Copa Verde Vila entra de um jeito com três zagueiros tem uma postura hoje precisando do resultado até vai um pouco mais para cima o que a gente pode esperar do Vila no clássico então na final do Goianão é uma surpresa? Olha momento agora a gente nem pensou isso ainda a gente vai enfrentar uma grande equipe que foi a melhor do campeonato de pontos e a partir de amanhã a gente vai começar a montar a equipe e conversar com o departamento médico saber realmente o trabalho de fisiologia ver quais os jogadores estão em melhores condições e a partir disso montar a equipe para o jogo quanto ao Atlético eu já aproveitando o momento queria agradecer a minha presença aqui foi muito importante tiveram mais pessoas mas pelo menos duas pessoas eu gostaria de agradecer nesse momento que eu estou tendo essa oportunidade de falar porque às vezes a gente não tem essa oportunidade o próprio Zé me fez uma pergunta no jogo passado se eu era treinador em três jogos graças a Deus a gente já está indo para o quarto então eu queria agradecer o Frontini e o Wagner mais o PC Gusmão que eu já trabalhei junto já sabia do meu trabalho a gente sempre conversa muito troca ideias e dentro dessas ideias a gente consegue fazer o melhor para o clube que a gente estava trabalhando mas eu queria agradecer muito essas pessoas que acreditaram que foram meus jogadores quando eu passei aqui e não é fácil eu talvez seja o treinador o mais mais vitorioso dentro do Vila não sei se se sou mas sou um dois e a gente receber do jeito que a gente teve aquela recepção mas tive várias forças várias mensagens do torcedor realmente do Vila esse torcedor sim eu levo em consideração porque esses caras sabem de tudo que eu sinto pelo Vila do meu trabalho para chegar onde eu cheguei e conquistar as coisas do jeito que a gente está conquistando ainda não ganhamos nada mas não sei se outro treinador viria dessa forma que eu vim eu nem titubeei quando eu tive o chamado do Vila e eu já falei isso que o Vila não é uma contratação é uma convocação eu fui convocado e eu vim de corpo e alma porque o que essa torcida faz é coisa fantástica me deixa realmente emocionado ali no banco porque ela joga com o time ela empurra e ela faz os nossos jogadores buscar um algo mais dentro deles mesmo eles não acreditando que tem eles vão e se superam buscam dentro deles alguma coisa que transforma os nossos jogadores eu não tenho certeza mas eu acho que foi em 20 ou 25 minutos nós já estávamos ganhando de 3 a 0 fez um gol ao 3 minutos e nós no Serra Dourada viramos para 4 a 1 e fomos campeões naquele momento então me lembrou muito isso porque foi um ritmo alucinante e eles estão de parabéns eu também deixar aqui meus parabéns aos nossos jogadores porque eles foram realmente leões Humberto Castro aqui da PUC TV Márcio choveu muito hoje bem pesado e o pessoal correu bastante mas são 2 dias de diferença do Atlético além de consultar a fisiologia para ver o balanço dos jogadores o que você mais pretende fazer para que o time iguale na questão física porque do outro lado também é um elogio ao preparo físico do Atlético é a gente sabe de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar né uma equipe foi mas agora agora de precisar o que a gente vai fazer porque eu não tenho esses dados para falar eu tenho na cabeça uma equipe mas nem sempre a gente pode ter essa equipe jogando devido a tantos jogos uma exaustão fora do comum né os jogadores são ser humanos cara eles não são máquinas né então às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais né não tem tempo de recuperação é um jogo em cima do outro decisão é parte mental afetada porque você vai para uma final de campeonato e nós jogamos três finais duas contra o Goiás mas hoje contra o Aparecidense e já vamos entrar em outras finais mais dois jogos de final quer dizer é realmente muito desgastante Márcio para encerrar da minha parte você falou aí da questão mental não são máquinas são seres humanos é e em relação a essa questão mental eu queria que você falasse da importância de uma partida como foi a do Henrique Almeida os centroavantes do Vila eles vinham sendo criticados pela falta de gols e hoje o Henrique faz um gol dá duas assistências ele participa diretamente dos três gols qual é a importância por exemplo de ter a recuperação da confiança depois de uma partida dessa de um jogador que está lá na frente mais próximo da área adversária para tentar fazer gol justamente aí há dias de uma decisão do Goiano Márcio olha o Henrique é um jogador que quando eu tive em outras equipes tentei levá-lo e às vezes por algum uma dificuldade ou financeira ou de poder colocar num grupo que já tem o jogador na posição então eu sempre gostei desse jogador e quando eu cheguei eu tirei ele do time eu não coloquei ele no time porque os jogos que a gente ia enfrentar os times que a gente ia enfrentar era um jogo que me proporcionava mais para o Fernandão do que para o Henrique hoje já era um jogo que a gente tinha que ter mais o sistema baseado no que o Henrique podia nos nos dar dentro do jogo então aí conversamos com o Henrique que ele tivesse paciência um jogador que a gente deposita muita muita confiança é um jogador que tem muita qualidade nos ajudou muito hoje e ainda vai ajudar bastante tenho certeza disso muito obrigado então valeu professor Márcio Fernandes classificado para a semifinal da Copa Verde classificado para a final do Goianão Márcio Fernandes estava na dúvida professor só para falar são três títulos seus ninguém conseguiu essa história em termos de treinador ganhar três títulos aqui no Vila então você é o que mais conquistou só avisando aqui o Márcio Fernandes então após os 3x0 para cima da Aparecidência agora o Márcio tem a oportunidade de buscar aí o quarto título à frente exatamente quer contar como título também Márcio não esse aí deixa deixa né esse aí do quarto jogo deixa né então tá bom é isso aí Márcio Fernandes falando após a classificação do Vila 3x0 para cima da Aparecidência há pouco aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga agora são dois jogos né a decisão do Goianão contra o Atlético primeiro no Onésio Brasileiro Alvarenga o segundo no estádio Antônio Ascioli e como você bem disse Tiago devem ser confirmados para os próximos dois domingos já esse próximo domingo né domingo de Páscoa e depois no dia 7 de abril Márcio Fernandes falou para Vedacil de Goiás para o Brasil Vedacil o orgulho do povo goiano no Papo dos Técnicos Componentes Hidráulicos é na Vedacil 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 de Goiás para o Brasil Partido Verde acredita que a política é um meio para construir um futuro melhor Partido Verde vai trabalhar para transformar várias cidades como o senador Canedo que hoje tem falta d'água carência em rede de esgoto e um crescimento completamente desordenado também tem problemas na saúde a cidade precisa ter uma política que seja exemplo de ecologia o futuro é verde e o futuro é agora Partido Verde convida a fazer parte desta transformação filiência ao Partido Verde 10 e 39 Vila Nova classificado para final do campeonato Goiânia daqui a pouco tem muito mais para você hora certa a fruta o Gigoigás a fruta do pé direto para o seu picolé 10 e 40 Casa do Marceneiro tem o que você precisa para o seu dia a dia na marcenaria você sabe muito bem precisou aqui tem e você pode comprar pela internet também Casa do Marceneiro precisou aqui tem Casa do Marceneiro ponto com ponto BR sabe qual é a bola da vez é a promoção em material para o escritório da papelaria tributária são 40 anos de tradição oferecendo sempre os melhores produtos e preços para equipar seu local de trabalho papelaria tributária grande estoque a pronta entrega tudo em material para o escritório escolar e informática decorações presentes utensílios e utilidades para a sua casa papelaria tributária onde cada um tem o seu papel a máquina parou precisou consertar pedacinho entregando tá resolvido rapá roupa comando mangueira conexão um pedacinho na jogada é só ligar que tá na mão serviço do bom solução e vedação pedacinho pedacinho de Goiás para o Brasil pedacinho pedacinho de Goiás para o Brasil componentes hidráulicos é na Vedacinho pedacinho pedacinho de Goiás para o Brasil tudo fica bom você fica bem sim na mesa tem fricó no almoço tem no seu tuba quem me diz onde não tem fricó no churrasco na salada e na feijoada tudo, tudo tem fricó linguiça calabresa presentado ponta dela e o kit feijoada vai direto com a panela tudo, tudo tem fricó receita de deliciosos momentos na Acamargo você encontra o maior estoque de peças MWM para motores a diesel seja picape ou caminhão ou seu distribuidor autorizado MWM é na Acamargo acesse acamargo.com ou ligue no telefone 3272 6666 A MZN Incorporadora apresenta o Casa do Lago um empreendimento com essência de casa e o Lago das Rosas como seu quintal apartamento de 2 e 3 quartos com 66 a 89 metros quadrados com suítes e lazer completo para toda a família ao lado do mais tradicional parque da cidade surge a casa dos seus sonhos conheça o decorado na central de vendas MZN Avenida T8 com rua T27 Setor Bueno acesse www.mzninque.com .br e saiba mais Diago Benelli Sim minha gente querida agora em Goiânia 10 horas com 42 minutos 10 e 42 horas certa a fruta o Chigoiás a fruta do pé direto para o seu picolé Vila Nova finalista do campeonato goiano vamos agora para dois clássicos espetaculares Vila Nova e Atlético Atlético e Vila Nova bola rolando primeiro no estádio Onésio Brasileiro Varenga jogo da volta no estádio Antônio Bansioli presidente do Atlético Adson Batista ao vivo com a gente aqui no nosso pós-jogo bandidos para falarem sobre as polêmicas e acima de tudo presidente Adson sobre essa declaração nessa informação que vem do Vila Nova que o Vila Nova vai tentar a liberação dos 10% para a torcida do Atlético no jogo da volta inclusive o presidente já deixou essa liberação acertada na sua entrevista coletiva e falou que quer também os 10% para o jogo da volta lá no estádio Antônio Estioli e aí dois caminhos ou ele resolve de forma tranquila nessa reunião que vai acontecer entre os presidentes e o presidente também da federação goiana o Ronei Freitas ou Vila Nova vai para a justiça o Vila busca na justiça esse direito de ter os 10% no jogo da volta no estádio Antônio Estioli qual a visão do Atlético qual que é a tua visão presidente sobre mais essa polêmica a primeira polêmica da grande final do campeonato goiano 2024 bom tê-la aqui na Bandiris Goiânia abraço boa noite Adson boa noite amigos olha com toda sinceridade como sempre a gente busca agir para não perder credibilidade assim sobre essa questão é uma questão muito complexa porque tinha que ter brigado nisso lá atrás no começo do campeonato né assim agora chegou na final aí muda-se os pensamentos né e eu o que eu sinto o estádio Onésio brasileiro Alvarenga que a gente sempre foi recebido lá de maneira tranquila não tem condição para receber visitantes não tem é tudo improvisado é algo improvisado então é a gente sabe disso não dá nada para fazer no improviso o Hugo que é o Billy Kid né o homem aí que é tem a a voz da da justiça aí né que ele acha que faz as coisas do jeito que ele imagina ele vai buscar o direito então vamos tentar buscar fazer preservar a nossa torcida né a nossa torcida porque a nossa torcida é de família e eu não quero bandidos se fosse o povo é a torcida do Vila os ordeiros eu tenho grandes amigos vilanovenses eu não vejo nem problema a gente podia fazer até uma torcida compartilhada né então mas eu sei que não é essas torcidas organizadas esse povo a rua acerta que quebra estádio até vocês que pode algum ser vilanovense não vai compactuar com isso que é um povo complicado um povo que vai lá fazer a rua esculhambar tudo depois que o o ministério público a polícia eh militar do estado de Goiás de maneira responsável tomou algumas atitudes parou de ter mortes né todo mundo sabe disso aí eu começar a morrer mais um mais dois mais três todo mundo começa falar papapá aquele negócio todo então eu estou muito confortável com a torcida única né vou preservar a família o Atlético eu tinha que ter mais crianças e crianças e mulheres nos jogos então eu vou manter essa postura e vou defender isso enquanto eu puder lógico a justiça está acima eu vou respeitar tudo mas eu vou pedir inspeção porque esses laudos aí do do Onésio também são falhos porque a torcida do Atlético ou qualquer outra torcida que for no estádio Onésio não tem segurança não tem segurança e todo mundo sabe disso não adianta falar com o coração tem que falar com a razão presidente o senhor cita aí a questão das famílias que seria favorável a uma ideia de torcedores mais tranquilos que não fossem de organizada a proposta do Vila é mais ou menos essa inclusive da entrevista coletiva disse que ele é contra a presença das organizadas até pela questão então para aí eu estou em São Paulo eu não vou eu não se ele falou isso eu compactuo se tiver condição da gente buscar essa natureza de torcedor até de um torcedor convidar o outro com um amigo porque a cidade é a mesma eu não vejo problema agora torcida organizada negro que vai lá para fumar maconha e para destruir estádio para quebrar tudo buscar brigar com todo mundo eu sou eternamente contra presidente então em cima disso a gente está chegando aqui no consenso no ar às 10 horas e 47 minutos se o presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo te apresentar uma ideia por exemplo a Dragões Atleticanos não viria aqui no jogo do Onésio Brasileiro Varenga que é organizada do Atlético e em contrapartida a esquadrão atleticanos não é ela não nunca foi problema viu nunca foi quem é problema é a torcida do Vila que é problema do Goiás que é problema o atleta não pode pagar por isso eu não estou entrando nesse mérito eu estou entrando aqui no mérito da ideia do Hugo é que a organizada do Atlético não viesse para o jogo aqui do Onésio Brasileiro Varenga e que em contrapartida a esquadrão Villanovense também não fosse do jogo da volta lá no estádio Antônio Ascioli que fossem apenas torcedores entre aspas comuns é que é uma vez uma visão também um pouco até dura da gente porque tem muita gente boa também eu conheço o pessoal do Dragões Atleticanos faz um trabalho até social a esquadrão também tem muita gente boa mas tem gente que não presta tem gente que está no meio desse negócio aí é muita violência é problema é por isso não se ande tampar só com peneira não tudo bem mas assim presidente no meio da imprensa também tem gente que não vale nada na política tem então sim todos os setores tem mas se o Hugo te apresentar essa visão ó presidente Adson a organizada do Vila não vai para o Antônio Ascioli e a organizada do Atleta não vem para o Estadionense do Brasileiro Varenga você topa? você aceita? cara eu tenho que avaliar porque como é que vai ser esse critério eu não posso embarcar na emoção você está tudo na emoção eu não estou na emoção né eu preciso ter muito critério muito cuidado com isso então assim é um momento que todo mundo está muito na emoção porque aliás essa final nunca existiu né numa final de campeonato já quadrangular mas o Atlético e Vila Nova nunca teve uma final então é uma final nostálgica eu respeito o Vila mereceu dentro do campo o Atlético mereceu dentro do campo só que a gente tem que ter cuidado porque depois que acontece qualquer coisa responsável sou eu eu sou responsável por qualquer acontecimento no meu estádio pois é o Hugo deu digamos que uma cutucadinha e a gente adora essas cutucadinhas porque vocês são dois gigantes você é um dirigente que é histórico já te falei isso até pessoalmente que depois do Alei Pinheiro para mim você é disparado grande dirigente da história do futebol goiano mas o Hugo também reconheceu aqui na entrevista dele os seus méritos diz que o seu trabalho é um trabalho extremamente acima do esperado e acima da média e ainda falou eu não vou me comparar ao Watson quem sou eu na fila do pão perto do que o Watson já fez é uma digamos que rivalidade a parte para esse jogo vocês são hoje os dois principais dirigentes do futebol goiano longe dos demais vocês estão rivalizando muito nessa questão de entrevista de declarações e tudo mais como que está a tua relação nesse momento com o presidente Hugo como que vai ser essa relação nos bastidores da final como que você enxerga essa questão essa tua relação pessoal não institucional mas pessoal do Watson Batista com o presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo olha Thiago você é um excelente profissional cara você realmente sabe tirar o máximo de cada um e eu respeito muito você porque você tem conteúdo tal a nossa relação não é boa não adianta esconder isso né ele fica o fenetã de lá e o respondente de cá mas fica uma briguinha de duas comadres mas eu não quero ser comadre de ninguém eu quero ser sério fazer as coisas com seriedade o Hugo gosta assim de às vezes provocar e eu respondo talvez eu precise ter uma postura maior que em alguns momentos eu sei da grandeza do Vila eu não gosto de brigar com entidade entidade ninguém de nós não podemos brigar ninguém é maior que entidade né a entidade Vila Nova torcida do Vila aliás torcida do Vila pra mim ela é referência né eu respeito muito a torcida do Vila né algo assim que é difícil de ver o atleta nós estamos cada dia mais encorpando crescendo nossa torcida mas a torcida do Vila ela é algo assim a ser estudado né porque é um time que fica muito tempo sem ganhar nada é às vezes concorda muito com com às vezes os desastres do futebol né e assim é uma torcida consistente é uma torcida muito fanática eu respeito e reconheço isso agora as nossas relações não é boa porque cada um tem uma forma de pensar ele alfineta eu às vezes eu tenho um gênio forte mas assim eu preciso também ter uma postura de às vezes não reconhecer certas situações né eu preciso enxergar de maneira maior porque isso é pejorativo também para todos não é só para mim resumidamente o que eu posso dizer que a gente precisa construir isso no começo do campeonato não no fim do campeonato né eu vejo o estádio do Vila com a condição de ter uma arena importante mas hoje para receber torcedor não é seguro né não é seguro então a gente precisa avaliar tudo isso porque assim quem é responsável é eu e o Hugo depois se acontecer qualquer merda o problema é nosso então a gente tem que ter muito cuidado eu não quero também meu estádio destruído né eu já recebi Flamengo Corinthians mas não tem essa rivalidade local que é muito desgastante para todos presidente uma última aqui prometo que a última o senhor está em viagem gentilmente está atendendo a gente aqui no pós-jogo Band News o Goiás merece respeito demais da conta 28 campeonatos goianos tem uma camisa uma tradição maravilhosa mas o Goiás ultimamente não tem sido um rival né que tem incomodado tanto o Atlético vocês fizeram da CR um salão de festas o Vila não o Vila no passado complicou a vida do Atlético acabou não subindo mas ganhou um jogo aqui empatou no estádio Antônio Scioli tem vencido os jogos também no campeonato goiano tem sido uma rivalidade extremamente competitiva como que você projeta essa final em dois jogos Vila Nova e Atlético o Atlético vivendo um momento espetacular né com três jogadores pra cada posição em alguns momentos e o Vila Nova que vem aí né eliminando o Goiás de Copa Verde hoje uma vitória fantástica pra cima da parecidência com essa torcida que faz a diferença enfim tem tudo pra ser uma das maiores finais de campeonato goiano das últimas temporadas olha Thiago é importante eu ser muito racional olha com toda sinceridade o Goiás é o maior adversário do Atlético nos últimos 20 anos quem mais decidimos com o Vila tanto é que decidimos com o Vila porém futebol é momento ah se eu falar do ano passado pra cá o Vila realmente tá rivalizando com a gente só que eu tenho que ter responsabilidade eu não posso deixar de reconhecer as dificuldades que o Goiás colocou pra nós nesse período né foi jogos dificílimos a gente o Goiás eu sei da grandeza é evidente que o Goiás te dá uma chacoalhada porque é ruim até ver o Goiás se apequenando né assim com toda sinceridade ver o Goiás assim é tão pequeno dentro do campo isso é ruim ah é culpa dos Pinheiro nada disso cara tem esses momentos no futebol tem hora que as apostas a gente busca alternativa nada dá certo hoje não tem jogador cara é muito difícil não é simples apontar o dedo é fácil demais e o Vila vem com um trabalho consistente o Vila tem um grupo ali fechou algumas pessoas que eu conheço eles há alguns tempos há alguns tempos né e as pessoas estão ali juntas lutando para fazer o Vila melhor e maior isso dá certo quando trabalha com honestidade quando trabalha com toda responsabilidade dá certo cara não tem dúvida disso né quando não tem segundo os interesses as coisas acontecem o Vila está chegando porque merece está trabalhando por isso e você pode ter certeza final é 50-50 depende do dia aí jogador dá a vida entra para para multiplicar não é para dividir então depende muito do espírito de cada um o Atlético precisa entender que o Vila no primeiro jogo praticamente atropelou a gente cara a gente não estava ajustado equilibrado tecnicamente taticamente mas a gente tem que entender que o Vila foi muito forte no primeiro clássico né aliás o Hugo não é nem clássico né porque o Atlético para ele é um time de esquina problema dele porque para mim é um grande clássico né o Goiânia é clássico Vila e Goiás é clássico Atlético e Goiás é clássico para mim tudo é clássico porque é a história não vou rasgar a história né mas independente disso a gente tem um grande adversário pela frente e nós vamos ter que jogar muito para atingir a nossa meta perfeito 10 horas com 57 minutos presidente Adson Batista obrigado pela entrevista um abraço e que sejam duas semanas de muita intensidade e que a gente chegue a um consenso nessa questão aí da torcida dos 10% que seja um caminho bacana de paz e que dentro do campo a gente tenha dois jogos fantásticos com essas duas equipes que merecem todo o carinho todo o respeito esses dois gigantes que são Atlético e Vila Nova obrigado um abraço viu amigo valeu amigo tudo de bom para vocês obrigado esse é Adson Batista gentilmente falando aqui com a Bandiris Goiânia e eu já tenho um convidado na linha o Adson que está viajando nos atendeu eu já tenho aqui Rodrigo Menezes ele que é um dos advogados da equipe do Vila Nova futuramente com certeza será presidente do Vila também está no Vila Nova há muito tempo que eu sei uns 25 anos mais ou menos é um grande profissional ajuda o Vila Nova demais na parte jurídica braço direito do presidente Hugo Jorge Bravo do doutor Paulo Henrique Pinheiro e ele está também representando o jurídico do Vila Nova ao vivo com a gente às 10h58 hora certa a fruta a fruta do pé direto para o seu picolé doutor Rodrigo permita-me chamá-lo assim apesar da nossa convivência já de tanto tempo de tantas décadas mas me responde aqui você viu toda a entrevista do presidente Adson presidente do Atlético ele citando inclusive a questão dos laudos do Vila Nova falando da segurança do Onésio Brasileiro ao Varenga e dizendo que o Oba não tem condições de dar segurança a nenhuma torcida visitante qual a versão do Vila qual a visão do Vila Nova em relação a essas declarações e polêmicas do presidente do Atlético Adson Batista boa noite Botelo aqui na Band News doutor Rodrigo boa noite Thiago boa noite a todos da Band News a toda a torcida colorada e assim Thiago eu acompanhei a entrevista aqui né aparentemente o presidente do Atlético está um pouco alterado né não sei não entendi muito bem o teor da entrevista dele parece que ele está né viajando não entendi muito bem o teor algumas colocações dele mas está tudo certo Thiago tranquilo assim a gente até comentou essa semana antigamente né quando o Vila tinha dificuldade dos clássicos o Vila não tinha para quem respondesse por ele né quem defendesse as cores do Vila estava tudo certo né do lado do time do Goiás estava tudo certo a gente podia levar quantas pessoas quisessem no estádio podia levar quantas pessoas quisessem no Ascioli estava tudo certo o Vila era com o irmão e aparentemente parece nos últimos cinco anos quando a gente tem né essa vantagem aí nos clássicos tanto quanto o Goiás quanto o Atlético agora parece que já não serve mais né o Vila já não pode levar a diretoria no Ascioli já não pode levar a diretoria na Serrinha o Vila parece que está incomodando né então aí já muda o tratamento antigamente o Vila era né quando era fácil de levar estava tudo certo e agora muda a postura mas está tudo certo Tiago e o OBA tem todos os alvarazes todas as certificações necessárias tanto é que a gente disputou né a Campeonato Brasileiro Copa do Brasil Copa Verde todos os campeonatos inclusive a nível do CBF né essa alegação de que não tem laudo de que os laudos são falsos isso aí né a gente precisa até repensar algumas coisas que a gente fala até porque a gente coloca em xeque outras instituições né como Polícia Militar Bombeiro a própria Federação que autorizou a utilização do OBA a CBF também então assim são certas colocações que não cabe né essa hora da noite talvez né está com com outro ânimo lá e com certas colocações então assim o OBA tem em totais condições nós já recebemos torcida do Cruzeiro do Vasco do Esporte torcidas enormes né nós já recebemos grandes torcidas no OBA porque a gente não poderia receber a do Atlético qual que é a dificuldade né então sim isso aí é querer jogar para a torcida também o presidente Hugo já trouxe a posição dele que a gente vai brigar pelas duas torcidas para valorizar mais ainda essa final né e garantir a presença do nosso torcedor também nos dois jogos e está tudo certo acho que não há necessidade de partir para esse lado doutor Rodrigo a gente buscou um consenso aqui na entrevista e você viu que o Atos abriu a guarda né sobre a questão das organizadas tá claro eu já tenho uma informação de bastidor já de algum tempo e eu acho que ficou claro nessa entrevista que a preocupação dele é apenas a questão da organizada diante disso qual que era a ideia e o modelo que será apresentado pelo Vila Nova é que de fato a esquadrão vila novense fique de fora do jogo lá do estádio Antônio Ancioli e a Dragões Atleticanos fique de fora aqui do estádio Onésio Brasileira Varega essa é a ideia essa é a proposta do Vila Nova para os 10% dos dois jogos da decisão é Tiago até para reforçar Tiago essa questão dos laudos também é importante certificar aí que hoje o Vila Nova é um clube de formador tem um certificado de clube formador da CBF para tirar esse certificado de clube formador se precisa do laudo todos os laudos né então só isso aí já arremata a situação né que hoje apenas no estado apenas Goiás e Vila Nova que tem esse certificado então isso aí eu acho que já encerra essa discussão né a CBF já testou em relação a presente torcida organizada é Tiago se for o caminho a gente não tem problema né a gente conversa com a esquadrão também obviamente não vai poder proibir a determinada pessoa de ir no estádio agora vamos proibir faixa e bandeira das duas torcidas organizadas no estádio se o caminho for esse não tem problema né não há problema a gente acha que entende que esse caminho seja o melhor para evitar certos tumultos né questão de escola de policiamento rivalidade ali dentro não tem um problema o próprio presidente o próprio presidente Hugo já trouxe essa situação também e pra gente se o caminho for esse em comum acordo como de ser público a polícia militar por nós não tem problema os membros da esquadrão poderão ir né da mesma forma que a Dragões com a camisa do Vila né a paisana da forma mais tranquila possível como os demais torcedores vão assim como a torcida do Flamengo vai na Cioli a torcida do Cruzeiro e do Vasco vem aqui no OBA tá tudo certo não tem problema se o caminho for esse a gente não tem empecilho nenhum perfeito então doutor Rodrigo obrigado pela entrevista um abraço boa noite né e conto sempre aqui com a Bandilis Goiânia de imediato eu já vou aqui pro Paulo Massad que tem um outro convidado ao vivo show da nossa produção show da Bandilis Goiânia da nossa coordenadora Ana Lívia Dias a gente ouviu né em uma tacada só Adson Batista dando aí a possibilidade de que a gente tenha uns 10% desde que não tenha presença de organizada ele falou isso aqui só no microfone da Bandilis Goiânia já depois entramos aí com Rodrigo Menezes advogado do Vila Nova também ao vivo respondendo as declarações e agora Paulo Massad principal setorista da história do Vila Nova está ao vivo com a gente com o presidente do Vila Hugo Jorge Bravo 11 e 4 tudo ao vivo show de rádio na maior emissora do Centro Amércio Brasileiro você meu queridíssimo Paulo Massad 11 e 4 fala massa oi massa cadê o nosso Massad Massad vem daqui a pouquinho aqui no pós-jogo da Bandilis Goiânia você que está ligado vai deixando o teu like a tua mensagem a tua participação pós-jogo Bandilis oferecimento papelaria tributária onde cada um tem o seu papel Saga Volkswagen Avenida T7 última chance garanta o seu voo zero quilômetro e também minha gente a Camargo lá você encontra o bagório estoque de peças MWM do Brasil motores a diesel a Camargo a Camargo parceira de quem produz daqui a pouco opinião com o nosso maestro Tim com o nosso queridíssimo Marcelo Borges e todas as feras vai deixando o teu like vai deixando a tua mensagem vai deixando a tua participação 3 para o Vila Nova 0 para o time da Aparecidência a briga de bastidores já começou você que está ligado aí no canal do Youtube você que está no FM 90.7 presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo ameaçou até a questão da justiça para que o Vila busque os 10% o Adson Batista já falou com a gente também oi Paulo Massade agora sim 11 horas 5 minutos fala Massa prefere vender não prefere nada não porque a gente sabe que interesse é dinheiro entendeu então vamos acalmar mesmo os laudos se for o caso tudo ok eles não tem propriedade moral nenhuma zero zero propriedade moral zero para falar de baixaria em jogo porque ali tem vamos dizer um histórico muito ruim então é só isso é momento por exemplo e pode partir de você como presidente do Vila às vezes ligar para ele amanhã isso aqui é futebol ele está achando que isso aqui é tênis fica dando a entrevista fala uma coisa defende uma coisa e depois não é quando é só é só interesse é só conveniência quando é conveniente é uma coisa quando não é outra está querendo que seja partida de tênis que seja num portão fechado quer duas torcidas de Serra Dourada não vamos para lá para Serra Dourada vamos promover essa final do campeonato goiano do tamanho que ele é do tamanho que é o campeonato é simples para de querer reduzir o campeonato de tornar o campeonato significante de não querer arbitragem daqui para de desvalorizar o nosso produto rapaz conversa fiado demais acho que também estou aqui quase 5 anos e aí acaba que a gente fica com a missão de às vezes ter que dar cara a tapa a mesa e aí a gente fica como fala às vezes fala demais mas pelo amor de Deus vamos desconfiar achar o Ninho direitinho calmar hoje foi jogo vilha parecidência amanhã você dá entrevista vai descansar entendeu calma seu coração pronto Hugo eu queria voltar na sua primeira resposta porque eu estou entrando agora aqui na entrevista é porque ele falava há pouco aqui com a gente também o presidente do Atlético Adson Batista falou que às vezes você dá entrevista alfinetando ele responde de lá que fica parecendo briga de duas comadres foi o termo que ele usou aqui falou também que o Vila não tem condições o Anésio Brasileiro Amarenga não tem condições de receber torcida visitante que é tudo improvisado aqui o que você fala em relação a ele ele nunca ele não conhece ele conhece o Vila que ele torce às vezes quando ele vem aqui para arquibancada às vezes ele conhece esse Vila o Vila de hoje é um pouco diferente ou seja muito diferente vamos ser sinceros o clube que recebe aqui Vasco que recebe Cruzeiro que recebe esporte igual recebeu que recebeu Bahia que recebeu vários outros grandes clubes do futebol brasileiro não não é tá tudo tranquilo e confio muito aqui na na questão da segurança também não tem um lugar e nós temos que ser sinceros você vai num carnaval tem problema é porque potencializa e romantiza demais o futebol você vai num num final de ano festa de final de ano lá no céu do AB com ingresso quase mil reais vai lá no Jaó arruma confusão você vai eu vejo mais discussão de pai de menino em beira de campo de escolinha do que em estádio de futebol vamos diminuir vamos vamos caçar a sandalinha da humildade vamos analisar as coisas da forma sem a conveniência do caso de forma bem bem justa então é eu não vou nem ficar cara mas hoje é jogo do vila aí o camarada vai igual você for fica estranho igual duas comandas é porque o cara não tira o vila da boca não tira o vila da boca você que está doido às vezes para gritar um vila hoje aí fica doido mas não pode então está tudo certo ou por que que essa relação sua com o Watson desde o ano passado parece que ela estremeceu tanto por que que chegou já ao ponto de agora não se fala mais do vila cuida do seu clube que a gente cuida daqui né por que que chegou a esse a estremecer tanto a sua relação como presidente e Eduardo na verdade é porque o vila começou a incomodar e aqui sempre começou a tratar o vila é sempre com cascudo né dava cascudo nos ex-presidentes todo mundo não a gente tem o nosso jeito aqui de conduzir nós não somos melhor do que ninguém inclusive eu digo ele é o melhor dirigente do futebol goiano disparado ninguém nem vamos ser bem sinceros não tem ninguém para engraxar hoje a chuteira dele tem que ser realista mas uma coisa não tem nada a ver com a outra nós representamos uma instituição grande e forte e nós vamos nos posicionar e isso incomoda porque a pessoa que não está acostumada com o adversário quando ele estava lá embaixo quando ele só cascudo só chuta na bunda aí era uma história e nós somos verdadeiros nós somos verdadeiros o que eu falar para você aqui eu vou falar na sua frente e vou falar nas suas costas não vai temer a conversa e às vezes isso incomoda quem também às vezes não entende que isso aí é o padrão de determinadas pessoas então moço não guarde mágo nenhum ixi pelo contrário onde que vê se quiser me cumprimentar vai ser retribuído o cumprimento que eu não guardo mágoa de ninguém tranquilo coração livre mesmo porque aqui nós estamos representando ele representa e defende a instituição dele isso aí eu vou fazer e defender e respeitar a nossa instituição a nossa instituição só que eu eu sempre vou estar sóbrio no que eu estou falando sempre vou estar sóbrio inclusive discurso de guerra começou com ele pegar um advogado do clube que depois ele teve que pedir para o advogado não vir falar para mim só que o cara é homem também é leal que prestava serviço para o Atlético e para o Vila reunir lá e falar que o Vila é guerra que não quer papo com ninguém aqui dentro que estava mandando rescindindo o contato com o escritório dele porque ele era Vila Novense e isso aí ele não fala entendeu quer sempre pregar um discurso que não procede com as atitudes e o que eu falo é o que eu faço então é isso e da minha parte é sem milímetro e está tudo certo só que aqui a gente vai ter sempre a nossa representatividade a defesa da instituição Vila Nova Futebol Clube uma instituição respeitadíssima que tem o seu valor e enquanto eu estiver à frente aqui nós vamos zelar pela imagem desse clube de todas as formas até em cima disso o Adson até falou na entrevista para a gente que sempre foi muito bem recebido aqui ele e seus pares mas que entre ele e você não existe relação não tem assim amizade não tem nada não existe uma relação boa e de acordo com tudo que você falou da sua parte também é a mesma coisa então é nada da minha parte tranquilo e assim reciprocidade reciprocidade e aqui a gente dança conforme a música aqui eu valorizo é quem está do meu lado na trincheira na guerra é o companheiro que sempre esteve com a gente aqui e nos ajudou ele teve algumas coisas que ele nos ajudou aqui e sem reconhecer isso por exemplo na época nós estávamos com dificuldade do gramado ele nos ajudou aqui com maquinário tudo da mesma forma que nós ajudamos ele com situações de transferência de atletas o caso do próprio Daniel nós ajudamos também na época de pandemia nos colocando à disposição quando ele solicitou um amistoso a gente totalmente fragilizado imagina seu time você disputar um amistoso num jogo que é um clássico o seu adversário na série A ou você ali na série C nós fomos lá pela política de boa convivência então assim nós temos a nossa linha começou a roer a partir do momento que as ações elas foram diferentes das falas e não partiu da minha parte então da minha forma não guardo mágoa e aí ele vai ter as razões institucionais dele nós não fomos amigos ele nunca foi na minha casa eu nunca fui na casa dele tivemos uma relação amistosa bem amistosa até um determinado tempo vai ser muito bem recebido aqui mas aqui a reciprocidade da vida é desse jeito não guardo mágoa de ninguém mas ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém só para fechar prometo uma última até em cima disso você afirma o Atlético vai ser muito bem recebido o jogo já é no próximo domingo o Vila é o anfitrião você como presidente é o anfitrião desse primeiro clássico você disse que se te cumprimentar você cumprimenta também como anfitrião você toma a iniciativa deixa eu te falar eu não gosto de receber aqui eu tenho meus ritual aqui eu sou tão verdadeiro no que eu falo que eu tenho eu não gosto de cumprimentar ninguém que vem aqui antes do jogo porque eu não quero nem desejar bom jogo para ele eu quero que ali dentro de campo o time dele perca que o nosso prevaleça então eu não tenho preparo para não conseguir chegar ali e falar seja bem-vindo aqui na minha casa bom jogo o bem-vindo vai e aí a gente mostra através de ações não de fala então o Leandro Bittar ali que é o nosso gentleman aí o cara que que tem assim essa parte ele já cuida dessa parte aí já recebe o pessoal eu não meu amigo eu já gosto de ir ali para o meu canto fazer as minhas orações ficar ali mais recluso observando o ambiente do vestiário porque ali eu acho que é onde você detecta quem está desgarrado quem está desfocado às vezes uma conversa ali tentar trazer observar ali a movimentação então é isso então nós somos verdadeiros até nisso então assim aí final do jogo se ele ver cruzar aqui bom, bom, beleza está tudo certo foi bem atendido assim, pronto e para fechar também da minha parte então o Vila não muda nada desde aquela coletiva que você deu para agora que o Vila vai querer os 10% e vai deixar os 10% de ingresso para o Atlético presta atenção foi muito claro na coletiva e se porventura um dia eu falar uma coisa e no outro dia eu fazer outra eu fazer outra aí vocês podem me cobrar mas olha só eu não estou falando que vai ter as do CID não eu falei o seguinte inclusive até onde eu sei o ajuste de conduta é entre os jogos Vila e Goiás que também não sei nem se já encerrou aquele ajustamento de conduta porque os atores são totalmente diferentes mas que nós iríamos amanhã temos a dificuldade porque é uma véspera de feriado nós iríamos movimentar para que a gente pudesse garantir os 10% da torcida atleticana aqui e 10% lá e os 10% deles aqui vão ser muito bem recebidos com segurança de forma bem tranquila aí a gente não pode ter um é é igual teve um um cronista esportivo o cara chegar e falar que não pode que o povo é vândalo querendo aposenta meu amigo aposenta aposenta tá fazendo hora extra esse tipo de pensamento tá em desacordo com o profissionalismo que hoje é o futebol tá eu sei que você é presidente mas a gente também sabe que você é militar Hugo e aí você falando agora eu lembrei também que o próprio Adson falou que aqui não teria segurança e você está aqui na condição de presidente você conhece o BEP você sabe como é que funciona você acredita que aqui é assim tranquilo em relação a segurança qualquer estádio você pode ter um problema qualquer estádio do país não tem uma pessoa que pode atestar ali que não vai ter nenhum tipo de problema zero zero qual estádio do país hoje você pode afirmar que não vai ter nenhum tipo de problema ninguém ninguém nenhum do mundo tá sujeito inclusive a ter uma bomba lá explodir e atentar terrorista e a gente tem que ser realista Maracanã já teve problema Mineirão já teve problema Arena do Grêmio já teve problema Beira Rio teve problema Serra Dourada já teve problema aqui nós nunca tivemos problema Deus abençoe que continue assim agora nós vamos nos cercar de todos os cuidados porque aqui nós já recebemos torcida adversária com histórico de rivalidade muito maior a rivalidade por exemplo não estou falando do confronto em si mas entre torcidas de Vila e Cruzeiro Vila e Vasco ela é infinitamente maior do que a rivalidade entre Vila e Atlético infinitamente maior estou falando de torcidas é isso valeu muito obrigado presidente Hugo Jorge Bravo falando ao vivo conosco mais uma vez a segunda entrevista do Hugo no dia Tiago o que eu tenho para te dizer começou o clássico amigo encerrou Vila e Aparecidense começou o clássico da decisão entre Vila Nova e Atlético muito possivelmente vai ser confirmado pela Federação Goiana de Futebol nos dois próximos domingos Tiagão pois é começou a final né Massad começou a final do campeonato goiano a gente gosta demais são dois dirigentes sensacionais os dois principais dirigentes do futebol goiano não tem nem comparação com todo respeito ao pessoal do Goiás mas Hugo Jorge Bravo desde o ano passado ele já era o grande destaque ao lado né do presidente também Adson Batista espetacular aí o trabalho do Paulo Massad da nossa Ana Lívia Dias todo nosso trabalho de produção também a gente ouviu o Adson Batista Rodrigo Menezes advogado do Vila Nova e agora fechamos com Hugo Jorge Bravo o Adson respondeu as declarações do Hugo e aí depois o Hugo voltou para responder as declarações do Adson e daqui a pouco a gente fala com você meu amigo ouvinte e também com Marcelo Borges e o maestro Jim meus amigos do Brasil pós-jogo bandirinhos oferecimento fricó a linguiça mais gostosa receita de deliciosos momentos Ferrobras produzimos perfis tubos, telhas chapas de aço em geral produção de móveis escolares Ferrobras a sua fornecedora de aço em Goiás Central West Express uma marca 100% goiana é mais qualidade e segurança e drogaria atlântica preço bom em medicamentos e perfumaria a receita certa da sua saúde Tim é 11h30 a gente vai aqui para a voz do Brasil são 11h19 agora pela entrevista do Adson para mim ficou claro caso Hugo Jorge Bravo e o pessoal da Federação Goiana de Futebol juntamente com a polícia garanta que a gente não terá presença de organizada eu acho que ele topa e aí foi algo que a Band News fez porque a gente não ficou preocupado apenas aqui com a polêmica e com a audiência a gente tentou uma ponte eu já tinha uma fonte que tinha me passado um passarinho tinha me passado ó o problema do Adson é com a questão da organizada vai nessa linha e eu fui nessa linha e o Adson me deu uma resposta que eu acho que é um gancho interessantíssimo pelo que você ouviu da entrevista dele sem organizada o Adson topa a presença das duas torcidas maestro? Tiago quando ele começa a falar e você foi muito bem na pergunta em cima das organizadas porque ele vinha falando dos problemas que as organizadas já causaram no futebol não só aqui no futebol goiano então o foco era organizada e o Hugo tinha falado isso também porque o Hugo já tinha deixado bem claro que a ideia dele é ter o clássico sem as organizadas e o Adson quando você fala ele até entra e fala não, então pera aí eu não ouvi o Hugo falar isso mas esse é o caminho parece que o problema mais grave são as organizadas se tirar as organizadas desse clássico da final parece que fica mais tranquilo pra ter essa questão dos 10% da torcida pro Atlético aqui no OBA 10% pra torcida do Vila lá no Ascioli pra mim o caminho é esse pra tentar entrar num acordo se bem que lá no final o Adson já começou a mudar um pouquinho de ideia disse que tem que pensar melhor mas eu acho que esse caminho é o mais certo pra gente voltar a ter duas torcidas principalmente nessa final de campeonato goiano 11 horas com 21 minutos tô devendo aqui uma pílula política daqui a pouco opinião do Marcelo Borges aqui na Band News 3 para o time do Vila Nova 0 para o time da Aparecidense Atlético e Vila farão a decisão do campeonato goiano 2024 hora certa frutos de Goiás a fruta do pé direto para o seu picolé 11 horas 20 minutos o Partido Verde acredita que a política é um meio para construir um futuro melhor o Partido Verde vai trabalhar para transformar várias cidades como o senador Canedo que hoje tem falta d'água carência em rede de esgoto e um crescimento completamente desordenado também tem problemas na saúde a cidade precisa ter uma política que seja exemplo de ecologia o futuro é verde o futuro é agora o Partido Verde convida a fazer parte desta transformação feliz seu Partido Verde sim meu Brasil agora 11 horas 22 minutos hora certa frutos de Goiás a fruta do pé direto para o seu picolé 3 para o Vila Nova 0 para a Aparecidense mas o assunto aqui no pós-jogo Bandilhos Goiânia é o trabalho dos bastidores desses dois gigantes Adson Batista defendendo o Atlético como sempre e o presidente do Vila Hugo Jorge Bravo defendendo como nunca a equipe do Vila Nova um quer 10% dos jogos da final o outro não quer mas eu acho que a gente encontrou um caminho a gente encontrou um consenso Borginho o que você achou da entrevista aí do Adson principalmente nesse trecho né é claro que a polêmica é muito bacana para a gente é sensacional a audiência está bombando quase mil pessoas ao vivo aqui no canal do Youtube quase meia noite nosso FM também está bombando radiosnet.com mas eu acho que a gente às vezes como imprensa tem que se preocupar também a gente tem que fazer esse trabalho de aproximar as pessoas de buscar ali uma mudança de buscar ali uma solução e eu perguntei para o Adson eu falei assim presidente sem organizada o que você acha dos 10% e aí eu acho que o Adson baixou um pouquinho a guarda talvez se a federação e o Vila Nova insistirem nessa questão a gente tem um final feliz porque a questão da justiça Borginho não seja direito do Vila é direito do Vila é meu direito do Tim é direito seu a justiça está aí para quem quiser chamá-la mas é um negócio muito complicado gera uma rivalidade gera uma confusão gera um problema antes do jogo o jogo já é domingo pelo jeito deve ser confirmado daqui a pouco pela Federação Goiana pelo que você viu da entrevista do Adson Batista a retirada das organizadas dos dois jogos seria um caminho para o fim dessa polêmica sem fim meu querido camisa 10 na verdade nós adoramos a polêmica desde que ela seja sadia respeitosa cada um defendendo o lado da sua instituição eu acho que é o melhor caminho a ser seguido é os 10% nesses dois jogos tem que existir a sensibilidade nesse momento a rivalidade ela é gostosa o time sabe do que eu estou dizendo quando essa briga de bastidores a decisão começou hoje e assim ganha um jogo de futebol dentro de uma disputa salutar respeitosa cada um brigando pelo seu espaço cada um buscando levantar a taça no outro domingo subsequente a esse que está por vir então a expectativa de dois grandes jogos seria uma saída uma tacada de mestre dos dois dirigentes de um lado Hugo Jorge do outro Adson Batista 10% para os torcedores do bem para que tenhamos dois grandes jogos duas grandes festas e o público goiano aquele verdadeiro torcedor que ama o futebol sem dúvida nenhuma ele vai ser presenteado com esses dois grandes jogos uma final inédita para o futebol goiano e essa final ela vai salvar o campeonato goiano que foi muito bom até esse exato momento um dos melhores dos últimos anos tecnicamente falando na parte de organização a arbitragem teve seus erros mas na reta final cresceram muito então eles vão brigar é uma briga gostosa de bastidores e seria excepcional 10% pelo menos desses dois jogos da final para servir como teste para as próximas edições do campeonato goiano porque não perfeito você está aqui no pós-jogo Band News oferecimento primeira mão mais saga mega plataforma a número 1 para você trocar de carro like móveis a principal imobiliária do centro-oeste brasileiro bater shopping ligou pediu a bateria chegou 32952525 shopping do escritório conheça venha para o shopping do escritório o móvel na sua medida e come quieto sanduicheria tem o melhor sanduíche da cidade peça agora 32554040 32554040 borginho não que o goiás não mereça respeito merece demais é uma instituição maravilhosa mas os dirigentes do goiás tem diminuído a instituição tem diminuído demais e eu falei para o adson o atlético nos últimos anos tem feito o que quer com o goiás chega na serrinha levanta a taça comemora campeonato tira da copa do brasil o atleta tem feito a festa com o goiás e o vila não o vila tem dado um trabalho para a equipe atleticana que é gigantesco que é violento e ainda tem esse plus ainda tem esse componente da rivalidade do hugo com o atson batista borginho a partir de domingo a gente terá talvez uma das maiores finais das mais esperadas finais dos últimos anos do campeonato goiano marcelo borginho a tendência é que sim tiago uma final histórica dois grandes dirigentes o próprio hugo reconheceu a capacidade de um adson batista que está liderando aí no top do de melhor dirigente do futebol goiano e esse hugo jorge bravo cara eu não canso de dizer isso esse cara merece algo mais eu gosto e me identifico muito com pessoas do caráter do hugo jorge bravo esse cara faz um trabalho no vila de excelência diferentemente de outros que passaram no vila nos últimos anos esse cara merece ficar de uma vez por todas na história do torcedor do vila e ser respeitado por essa massa por essa grandiosa torcida que merece todo o nosso respeito o torcedor do vila ele faz a diferença nós vimos hoje a diferença que esse torcedor faz os jogadores encarnaram esse espírito e o vila conquistou no primeiro tempo um resultado extraordinário e histórico que pouca gente imaginava eu não imaginava o primeiro tempo como o vila fez então a expectativa de dois grandes jogos isso mexe até com torcedores meraldino você pode ter certeza disso até aqueles que lá atrás que criticavam o Ailê Pinheiro depois dessa guerra gostosa agora há pouco nos bastidores Tiago todos ficaram com saudade do seu Ailê porque nos últimos anos se o seu Ailê estivesse aqui com saúde o Goiás jamais estaria na situação que está eu falo para vocês com convicção perfeito 11 horas com 29 minutos pós-jogo bandirinhos oferecimento empório das bebidas avenida T9 pertinho do Carrefour viver e floricultura Goiás peça agora 32333977 clínica dentária Anhanguera a sua saúde começa pela boca cuide bem do seu sorriso restaurante chonativa comida caseira mais gostosa de Goiânia IGSS construtora avenida Veneza Jardim Europa 6233 bb1 7670 muito mais que paredes construímos amizades e sonhos 6233 bb1 7670 maestro Tim momento do Vila é maravilhoso e eu acho que o Watson já está sabendo disso ele está vendo esse momento do Vila Nova o Vila vem de um crescimento espetacular primeiro tempo que o Vila Nova fez hoje aqui sensacional e aí você pega o time do Atlético também time máximo para campeonato goiano time extremamente acima da média talvez o time reserva do Atlético chegasse a final do campeonato goiano e aí você pega o Hugo Jorge Bravo você pega Adson Batista torcida do Atlético que tem crescido demais a do Vila que deu um show hoje aqui mais uma vez só elementos para uma final sem precedentes nos últimos anos aqui no futebol goiano maestro sem dúvida nenhuma Thiago a receita para um grande clássico a gente já tem bastidores bons times boas torcidas então realmente a gente tem tudo para ter uma final histórica que é a final que nunca existiu é a primeira vez que se encontra aí Vila Nova e Atlético numa decisão de campeonato goiano e eu estou torcendo muito para que a gente consiga ter dois grandes jogos e se possível Thiago com 10% para cada torcedor porque até se tiver o acordo entre as duas diretorias a gente tira aquela possibilidade de torcedor infiltrado que é coisa ruim que é chata isso sim isso sim dá muito problema quando tem torcedores infiltrados dentro das torcidas então eu espero que tenhamos realmente dois grandes jogos e uma final inesquecível sim 11 horas com 30 minutos estamos encerrando aqui o futebol da Bandilis Goiânia quero agradecer muito o nosso Moisés Vinícius melhor operador do Brasil supervisão de operações Ronaldo Alves produção redes sociais com nosso João Vitor Barros a live do canal do Youtube com Augusto Nascimento o melhor operador de lives do país coordenação hoje deu um show a nossa Ana Lívia Dias trabalho sensacional também de produção direção geral das feras do esporte Nivaldo Carvalho a super fera do rádio brasileiro assinatura comando direção da rádio Bandilis Goiânia dos irmãos Augusto Mascarenhas e Alexandre Mascarenhas minha gente obrigado pela grande audiência você que esteve com a gente até agora pelo FM 90.7 canal do Youtube radiosnet.com amanhã 10 horas da manhã tem a grande jogada Bandilis meio dia a hora do Cajuru meio dia 30 Nivaldo Carvalho uma hora eu volto com o debate das feras que está recheado de muita opinião e muita polêmica valeu minha gente parabéns nação colorada que venham dois grandes jogos na decisão do campeonato goiano quem será o campeão quem será o dono de Goiás Vila Nova ou Atlético a gente conta essa história pra você na maior emissora do Centro Abeste Brasileiro a mais barrista agradece a tua audiência boa noite Goiânia boa noite Brasil todo dia sintonize 90.7 FM bem estamos nas redes sociais e no Youtube Band News FM em um segundo tudo pode mudar a mais barriga